O documentário de Five Nights at Freddy's 3 horas e 27 minutos, 3 horas e meia, tá? É um filme longo, é um filme longo Se eu não pausar nunca, que eu acho difícil Eu vou pausar pra falar alguma coisa, né? Não sei se eu quiser falar Podemos começar então? Tudo pronto? Querem pegar uma água pra mim e a gente começa Pode ser? Então aproveita e pega alguma coisa pra comer E pega a água pra mim É, vamos ver o documentário de Five Nights at Freddy's Que foi um documentário que o Corey fez Eu acho que é falando da história toda de Five Nights at Freddy's Lembrando, são 3 horas e meia E eu não sei de nada de Five Nights at Freddy's Nunca joguei nenhum jogo Eu já vi o outro vídeo antigo do Corey Só Mas eu, sendo bem sério, eu não lembro de tudo, tá? Mas enfim, eu vou assistir agora então Chega de enrolação, vai, vamos lá Primeiramente, muito obrigado por estar assistindo esse documentário Nós vamos trazer todos os detalhes Todos os jogos de Five Nights at Freddy's É muita coisa, é por isso que tem 3 horas e meia Ainda namorando e passando ali por alguns livros Mas explicando tudo em ordem cronológica Todas as coisas que apareceram no jogo Onde elas encaixam e aonde elas estão Então é um vídeo muito longo Então eu espero que vocês gostem É feito de fã pra fã E segundo, eu gostaria de pedir pra você Ir na descrição e conferir o link de todo mundo Nos créditos Tem muita gente legal que participa Você pôde esse projeto Desde roteiro, animação E também algumas pessoas que trabalharam em Five Nights at Freddy's oficialmente Então eu gostaria muito que você fosse na descrição E conferisse o canal de cada um Tá bom? Bom, sem mais enrolações Então sente-se, fique confortável E venha para o mundo de Five Nights at Freddy's Eu não quero, eu não quero Corre Caraca, ele fez isso Isso é dele? Da hora, mano Nem falando que esse hello Hello? Eu pensei que fosse o gatinho que falava isso Aquele meme do gatinho Mano Pra mim esse hello era de um gatinho, cara Caraca, é da hora, mano Aí que fez isso Que da hora Com medo Ai, tá alto, não, tá? Vou puxar um pouquinho pra mim Esse é o Freddy Freddy branco, né? Esse é o No Face Esse é a Fox Foi pro Guy agora Não, essa é a Chica Esse é o Freddy Não, eu tô ligado por não Eu tô ligado por não Esse é o Springtrap, né? Esse eu sei Olha esse Não é? Mas é parecido Mais ou menos Aí, ó Quase Esse é o Golden Freddy Scrap Trap Putz, é muito nome igual Tá, 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 tá Relaxa No final do vídeo A gente vai rever Essa intro Aí eu vou acertar todos Brincadeira Vou fazer isso não Esse é o Golden Freddy Isso Mas tem muito Mano Não, não O Corey inventou alguns Ele já colocou tipo Os modelos customizados Da internet Não precisa que me dê isso aí Ele inventou Ele inventou Ele inventou Caraca, a intro é longa, hein? É, parece ser intro de anime Pra vocês entenderem Como que essa história Foi caminhando A gente não vai chegar A FNAF 1 tem isso A FNAF 2 tem aquilo Não Nós vamos trazer organizadamente Por cada evento Que aconteceu Em sua devida era Então, pessoas A primeira era de Five Nights at Freddy's Que a gente chega a ter uma noção De que informação que tem Pra gente poder Dar um start Nesta história É o nascimento Do Michael Afton O nascimento do Michael Afton Ele vai ser meio que descrito Nos eventos das cutscenes Não é o William Afton? Ou eu tô maluco? Pô, deve ser uma pergunta Muito idiota Que vocês devem saber tudo, mano Mas eu não sei, mano O William é o pai? Esse é o filho dele? Entendi Tá, deixa eu só botar um pouquinho Então O nascimento do Michael Afton Ele vai ser meio que... Então o Michael é o filho Do William, né? Michael é o filho Beleza, é o filho Show Tô ligado Escrito Nos eventos das cutscenes Do Sister Location Quando nós terminamos a noite E temos o Immortal and the Restless Que nós estamos jogando Com o Michael Afton E ele está olhando Aquele desenho, né? Como se fosse uma novela Uma série Nós não sabemos qual é O primeiro episódio Mas a gente já sabe Que essa série está Meio que dando um paralelo A respeito da infância Do Michael Afton E de quando ele nasceu Então essa primeira era Nós estamos na década De 60 pra 70 Mais ou menos Esse desenho vai mostrar A relação de um vampiro Chamado Vlad Com uma mulher Chamada Clara E aí eles tiveram um filho E este homem Não quer assumir A criança O que que tem esse sotaque, mano? Todos esses desenhos Fazem um paralelo Com o próprio Michael Afton Dizendo que ele é Parecido com o pai Mas também mostra Um pouco mais de detalhe Então tipo O filho seria o William Quer dizer que o Michael Não quer ter o filho? É isso? Não quer ter o William? Como é o William Afton Ainda meio que jovem Conhecendo a esposa, né? Que viria a ser A mãe do Michael Da Elizabeth E da criança chorona E como foi o relacionamento Desses dois Principalmente em relação Ao primeiro filho E nós podemos concluir Que a relação Era extremamente horrível Não só por parte da mãe William não quer ter o Michael Tá bom, entendi Não, relaxa Foi só um deslito Concluir que a relação Era extremamente horrível Horrível Não só por parte da mãe Que era uma pessoa Meio chatinha Ficava naquela coisa De cobrança do marido E era meio doida De botar fogo nas coisas Nossa Então eu posso colocar um fogo Porque sua casa é feia É justificado Mas também O próprio William Afton Se mostrava já Os primeiros sinais De ser uma pessoa horrível E de mau caráter Não querendo pagar pensão Não querendo assumir o filho E tudo mais E meio que mostra Que o relacionamento dos dois Não era lá O dos melhores Mesmo com esse relacionamento Conturbado O William E a sua esposa Acabaram cuidando Do Michael Afton E eles acabaram Crescendo É uma vida É um ser humano E ali na década de 70 A gente subentende Que a criança chorona Nasceu Isso pra justamente A gente ver A idade dela Mais ou menos Casando ali Com uma criança ainda Perto da época Do FNAF 4 Nós vamos descrever Basicamente os eventos De cada filho Daqui a pouco Mas o Michael Afton Foi o primeiro filho E o segundo filho Foi a criança chorona A criança chorona Afton É o nome dela Tô brincando Isso é engraçado É Mas um detalhe Muito importante É que temos O primeiro pôster Que mostra Que foi mais ou menos Nesta época Que tiveram A abertura Da Fredbear Possível parceria Do Henry e Emily Foi iniciada Nos anos 70 Conforme referenciado Pelo próprio Fone Guy No FNAF 1 Fone Guy Purple Guy Blue Guy Fall Guys 20 anos Como nós sabemos Que o FNAF 1 Se passa No 20 Fiquei rindo Que eu falei Agora Tirando 20 anos Que o próprio Fone Guy Fala Sabemos que os animatrônicos Começaram a nascer Nessa década Mais ou menos De 70 Então mais ou menos De 73 Então ali Praticamente foi O início da parceria Do Henry e Emily Com o William Nafton Nós sabemos disso Quem ficou maluco foi o William Né? O Henry de boa Principalmente da trilogia É que teve um que saiu Depois Porque foi Pô Tá ficando desado Isso aí Inicial Acabaram né Trazendo mais detalhes Que o Henry e Emily E o William Nafton Fizeram essa parceria Mas também tem alguns detalhes Desta parceria Nos jogos É só pra mostrar Que eles tiveram Realmente Uma parte Sabe De amizade E ela deve ter começado Nos anos 70 Não só pelo que o Phone Guy Fala no FNAF 1 Mas também pelo pôster Que nós achamos Dentro do Security Breach Que é o Fredbear Singing Show Onde seria O primeiro animatrônico Que existiu Que era animatrônico Meio urso Marrom Ainda né Com os detalhes Parecendo um urso De verdade Mas podendo caminhar Que foi o Fredbear Muito provavelmente O Fredbear Foi o primeiro animatrônico Feito De toda a história De tudo que rolou Em Five Nights at Freddy's A gente infelizmente Não tem tantos detalhes Da amizade Que o William E o Henry tinham A gente não tem Como ter muitas pistas Pois os jogos Nunca apresentaram isso Como um grande fator Só que os dois Eram muito amigos E que eles acabaram Fazendo o negócio juntos E o primeiro negócio Foi a Fredbear's Family Diner Ainda nessa época Nós não temos O paralelo Do que pode ter acontecido Com a esposa Do William Nafton Não sabemos O que está acontecendo E não temos Essas informações Eu sei que muita gente Vai lembrar do áudio Lá da Vanessa Do Security Breach Principalmente falando Um paralelo Do que rolou Com a família dela Mas por conta Dos livros mais recentes Do Tales from the Pizza Plex E também outros detalhes Que estão começando A aparecer no filme Talvez Esta informação Caraca O Corey pegou os detalhes Que estão no teaser Do filme Que a mulher Do William Nafton Tenha morrido Nessa época Pode não ser verdade E também Não temos O que está rolando Com a Elizabeth Vai ser triste Na real Quando o filme lançar Se mudar Alguma coisa na lore Se disser Alguma coisa na lore Acho meio difícil Deve ser um pouquinho Separado Mas isso é triste Na década de 70 A gente tem informações Dela na década de 80 Que eu vou chegar Nessa parte Daqui a pouco Mas eu quero Que vocês saibam Que Michael Afton Tem um irmão Que é a criança Chorona Bom, agora nós temos A seguinte pintura Para chegarmos Na década de 80 Foi a criança do Bairro Vericebio, não é? Ou estou errado? Está mesmo Onde o William Nafton É um pai solteiro E o Henry Emily Tem uma filha Chamada Charlie Essa filha Veio de algum relacionamento Que o Tá bom, tá bom O Henry teve Nunca é citado Ou mencionado A mãe da Charlie Só que o Henry Emily É pai da Charlie E que meio que As crianças Participavam Às vezes do negócio Onde os pais Ficavam ocupados Tomando conta Da Fredbear's Family Diner E aí as crianças Iam lá Para os pais Ficarem de olho nelas Tanto que é por volta Mais ou menos Dessa época Que o Henry Emily Pode ter criado A Puppet E ali Ele fez essa Puppet Para proteger A própria filha dele De não ficar Sabe Pô, parece um espantalho Claro que para proteger Ninguém para chegar perto dela Soltando pelo lugar E meio que ficar de olho Se a criança Estava tudo bem E podia caminhar ali E tal, sabe Principalmente porque A Fredbear's Family Diner Era um lugar Onde recebia famílias Para fazer festas De aniversário E como o Henry Emily Vivia ocupado Trabalhando E o William Afton Consequentemente também Então eles vêm Que não ficaram De olho assim Nas crianças Que agora O foco principal Vai ser o Michael Afton E a criança chorona Como o Michael Afton Acabou tendo esse senso De rebeldia Porque justamente O Michael Afton Acordou Por que o Corey Foi lá para longe Do nada Compreiou mais de perto O caráter do pai Justamente porque Ele é o mais velho E ele viu Como que o pai dele agia Não só com a mãe dele Mas também né Do jeito que ele tratava Normalmente as pessoas E até ele Por ser o filho mais velho E também porque o William Afton Não, isso eu tô ligado Porque tipo Provavelmente o Corey Não gravou tudo em um dia Ele cortou E depois ele voltou Para gravar Aí você não lembra Certinho como que estava A sua voz É normal Largou praticamente os filhos Para sabe Fazer as coisas do trabalho dele E ele né Não tinha contato do pai Não eram amigos E não era nada Era só tipo Ah, meu velho Que fica cuidando De uma pizzaria Cheia de animatrônico E a criança chorona Ainda é um caçula Que não sabe direito O que tá acontecendo O William Afton Acabou sendo esse pai horrível Meio que sabe Bravo com todas as coisas Ele já era estúpido Ele já tinha feito Várias coisas horríveis né Mas ele também Ter feito as coisas Quando o Michael Ainda era um bebê Não, esse pai Ele não queria o William Não, ele não queria o Michael Ele é o William Ele não queria o Michael Ele teve outro filho Esse relacionamento dele Com os filhos Acabou deteriorando Ficando cada vez pior E do outro lado O Henry e a Charlie Eram um relacionamento Muito amistoso E amoroso De pai e filha Mesmo o Henry Não sendo um pai Tão presente também Mas outra coisa Começou a surgir Nesta época Que foi a inveja Do William Afton Sobre o Henry Ele ficava admirando O amigo dele Principalmente da tecnologia Que ele acabou criando né Que talvez seria As novas versões De animatronics Os Springlocks Esses animatronics Eles tem um negócio Muito interessante Onde um funcionário Podia entrar dentro Do Springlock E ser como uma fantasia E ele podia andar Pelo lugar E fazer brincadeiras E entreter as crianças Mas também o mais legal É que se o funcionário Saísse do Springlock Ele poderia servir A fantasia Melhor dizendo Como uma atração No show Esta tecnologia criada Pelo Henry Acabou dando mais força Para a Fredbear's Family Diner crescer Muito provavelmente O William Afton Também queria fazer Os animatrônicos Por que ficaria com inveja disso Você é tipo É um É um business dos dois Pô Que isso Não tem que ter inveja Porque o cara Fez um negócio foda Tipo é bom Mas a galera Acabava não se interessando Tanto Mas se interessando Pelo projeto do Henry E também Mano Mas não é uma competição Pô A galera A galera via mais ainda O amor da Charlie Pelo Henry Do que o William Pelo seus filhos Consumido por essa inveja Por essa ganância Por essa loucura Isso pode ter dado um gatilho Para o William Afton Fazer o que fez Em 83 Eita Esse é o primeiro grande ano Que temos muita coisa acontecendo Em Five Nights at Freddy's Primeiro William consumido de inveja E ainda mais de ganância E coisas que ele gostaria De ter o controle Ele acaba tendo a oportunidade De ver a filha do Henry Pro lado de fora da pizzaria Isso é referenciado No FNAF 2 Daquele minigame Do Take the Cake E também pelo minigame Do FNAF 6 Do Security Puppet Quem teve isso, cara? Meio que Um foi a referência Mostrando que uma criança Morreu do lado de fora Já era o William Afton Agindo ali Consumido pela loucura E também No Security Puppet Vai mostrar A criação da Puppet Tentando proteger A Charlie Que ficou do lado de fora Da pizzaria Nisso A Puppet Que foi programada Para proteger a Charlie Ela estava com vários Pesos de outros presentes Em cima dela E aí A Puppet Não consegue chegar a tempo Da tragédia ser evitada A Puppet Tenta chegar perto da Charlie De algum jeito Mas A Puppet Ainda assim Com a programação dela Vai e abraça a criança Por conta da chuva Ela acabou se deteriorando E aí Acabou Sabe Estragando E tentou chegar perto da Charlie Aí foi onde ela estragou de vez E infelizmente Não Não é pra volta d'água não Mano Achei a criança Toda catarrenta Assim com o Guaraná Na mão Animatronic Deixa cair Guaraná E acabou Morreu Aí é foda Protegiu a criança Mas aqui aconteceu algo Muito insano Onde a Charlie Acabou Possuindo O Animatronic Isso ainda não era Tão perceptível Para o William Afton Porque quando ele foi embora Ele só deixou a criança E foi E aí depois A Puppet chega Então essas coisas Ainda não sabem Ainda claramente Mas foi justamente Nesta noite Que a tragédia Aconteceu E na sequência Nós temos a continuação Desse minigame Que é o Later Death Night Ainda no FNAF 6 Que é o minigame Do Midnight Motorist Onde no minigame A gente chega Como se fosse Uma parede aberta Ali no meio da rodovia Muito provavelmente O William Afton Tava louco Tava maluco Talvez de bebida Talvez sabe Ainda por conta dos eventos E ele surtou de vez Tudo que aconteceu E aí ele estava Dirigindo a milhão Na autoestrada Esse minigame Está descrito nos arquivos Do jogo Como depois daquela noite E a única noite Importante até então Do que teria acontecido Algo de ruim Foi a morte da Charlie O grande detalhe Do Midnight Motorist É revelar Que o William Afton Também maltratava Seus próprios filhos Ele acabava gritando Com eles E agindo como um pai Extremamente estúpido Uma laranja que está Nesse minigame É para representar Ainda o William Afton Numa forma Ainda não psicopata Ele fez o que já tinha feito Mas ele ainda Não estava Sabe Andando de roxo Nas sombras Ele ainda meio que Aparecia para o público E tinha uma certa influência Na Fesber em geral Esse minigame Ainda tem dois locais Um deles é uma coisa Meio estranha E o que dá a entender É que nesta parte É como se Agora sumir Tem que falar de longe Ele está chegando aqui de novo Se fosse uma pilha de terra Não explica necessariamente O que é E tem várias referências E teorias a respeito Deste terreno E o que poderia ser Mas nós não sabemos O que está acontecendo E não temos certeza Do que rolou Neste lugar A única coisa que temos É no guia de Five Nights at Freddy's Falando que é Uma pilha de terra E nada mais além disso E a próxima parte É do restaurante Da Junior's Onde ali Naquele restaurante O William Afton Já tentou entrar E ali o segurança Tipo Ó Não entra aqui não Tá ligado Fica aí de boa na sua Pode ser que esse lugar Seja depois comprado Pela Fesber Entertainment Virou uma das localizações Da Fesber E também a frase Que o William Afton Termina esse minigame Falando que ele foi Para aquele lugar de novo Fugiu para aquele lugar novamente Ele vai se arrepender Quando voltar É que minha câmera está em cima E tendo aquelas patas De urso lá de fora Também não temos nenhuma resposta Tão clara Que vai satisfazer vocês Ou vai satisfazer A fanbase como um todo Infelizmente Isso ainda está Meio que aberto A gente não sabe Para onde a criança chorona foi Foi para a Fred Versus Emily Diner Foi para a Fred Fesber Pizza Ou o William Afton Botava medo na criança Sabe Vestido ainda De coelho A gente não sabe E eu não tenho como Dar 100% certeza O que é É mais sabendo Que a relação do William Afton Principalmente com a criança chorona Não era dos melhores Mesmo com a perda Da sua própria filha Henry Emily Ainda com o William Afton Em 83 Fizeram a Fesber Entertainment Caso vocês estejam com dúvidas Acontece o seguinte No coletável No FNAF Help Wanted Que é como se fosse uma moeda Nossa A lore Mano Olha isso O pedaço da lore Está num jogo de VR Que muitas poucas pessoas Devem ter jogado Tinha do jogo Lá está falando Que a Fesber Entertainment Meio que foi criada Em 1983 E também A gente já pode assumir Que a abertura Da Fred Fesber Pizza Foi no mesmo ano Onde a gente teve Principalmente os animatrônicos A gente tanto conhece Que é Fred Boni Tica Foxy E Fred Foxy Tica E Boni É isso? É né Foxy Boni Fred Tica Acertei E Balloon Boy Já sabe E Balloon Boy Sabendo que né Tem o Nightmare Balloon Boy Que veio também Como forma de pesadelo Em 83 E também a JJ Todos os animatronics Vieram na Fred É porque tipo assim O Fred beleza Foxy Que tem os orelhinhos O Tico lembrava que A Tica Lembrava que era amarela É de Fesber Pizza Que tinha acabado De ser inaugurada Com isso eles Eles dão abertura também Na Fesber Entertainment Deixa eu explicar pra vocês Melhor A Fesber Entertainment É como se fosse O nome de toda A empresa Que tem dentro dela A Fredbers Family Diner E a Fred Fesber Pizza É como se fosse A empresa chefe Que manda nas outras empresas Eles fizeram isso Justamente pra poderem Abrir outros lugares E terem outros ramos De negócios Que vão ter dicas E pistas Que eles tiveram Em outros lugares Como uma franquia De coisas mexicanas Que veio dali O El Chip E também Uma franquia De coisas de chocolate Tanto que tem até Uma skin do Boni Que ele é todo Meio temático de Páscoa Não tem nenhuma evidência Que o Henry Emily Saiu da empresa Ou deixou A Fesber Entertainment Na mão de outras pessoas Nós sabemos Que em D83 William Afton E o Henry Tomavam conta Ainda do lugar Não só do lugar Mas dos outros Que eles estavam abrindo E mesmo agora Com os animatronics Springlocks Fazendo a festa Na Fredbers Family Diner Eles criaram Essa nova linha De animatronics Na Fred Fesber Pizza E mesmo com tudo Dando certo Tudo parecendo Um sonho maravilhoso As coisas iriam Se tornar um pesadelo Entra agora O principal protagonista De Five Nights at Fred's 4 A criança chorona Ela é também O principal protagonista Da história Que tá acontecendo No FNAF 4 Por conta dos eventos Dos minigames Mas também Ela é a que Vai ver Os animatrônicos Daquele jeito De pesadelo Justamente por conta Das lendas urbanas Que começaram a rolar Por conta De que uma Ah peraí Os animatronics Nightmare Não são de verdade Tipo é só Como ela enxerga isso As crianças Que frequentavam o lugar Vulgo Charlie Acabou desaparecendo E aí as crianças Acabaram inventando Um monte de histórias A primeira coisa Que acontece com ela É que ela é Pulinada pelo seu Irmão mais velho Michael Afton Vestindo uma máscara De Foxy Acaba Mas o Michael Puxou o pai também Né E ela fica presa Apenas com a pelúcia Do Fredbear Essa pelúcia Vai meio que Conversar com a criança Chorona Até se perguntando Se o Michael Tinha trancado Ela de novo Dando a entender Que o Michael Afton Já faz isso Com a criança Já tem pelo menos Algum tempo Vou te zoar moleque Não sabemos se é dias Ou semanas Mas sabemos que é recorrente E aí o Fredbear Fala que amanhã É um novo dia Mais ou menos Nessa época também Aparentemente O William Afton Já tinha uma instalação Subterrânea E isso a gente vai ver Justamente na Custom Night Do Sister Location Comprovando que o William Afton Tava monitorando Seu próprio filho Vendo como é que ele Tava se comportando Vigiando ele Dentro da sua própria casa Ou também vigiando O Michael Afton Um litro de refrigerante Mas ele tem um sistema De vigilância Onde ele fica Observando seus próprios filhos Ele começa a vigiar O seu filho Crying Child No quarto dele No próximo dia A criança chorona Ela vai até o quarto Que tá mais na direita Da casa E ali temos o O Among Us O quarto de uma menina Sim Aqui é o indício De que Elizabeth Afton É a nova membra Da família Sim Muito provavelmente Elizabeth nasceu Em 1983 Talvez não exatamente Na hora que tá tendo Os eventos do FNAF 4 Talvez alguns meses antes Ou semanas antes A gente não sabe Mas é fato de que A Elizabeth nasceu Justamente em 83 Isso porque é justamente Agora no filme Tá dando uma pista Justamente que A irmã mais nova Do Michael Afton Tem por volta De mais ou menos 10 anos de idade Nos eventos do FNAF 1 Que é em 93 Então 93 menos 10 Dá 83 Que é o ano de nascimento dela Só que também Outra coisa que comprova É que justamente Esse brinquedo Que nós vemos Do lado da cama Tem um teaser Do FNAF AR O Special Delivery Onde tem praticamente O mesmo boneco Pelo menos similar A Mango Que vai justamente Fazer a referência De ser um brinquedo Uma versão mais Assim Pra meninas Do Foxy Que é justamente Branca e rosa E aí vai acontecer o que? O fundo do negócio É um berço O que tá dando um paralelo Dizendo que A Mango tem um berço No fundo Que é um quarto de menina E isso pode indicar Que o quarto É da Elizabeth E que ela nasceu Justamente em 83 Mas voltando aqui O que aconteceu Com a criança chorona Mesmo ela vendo Esse brinquedo Todo destruído O Michael Tá escondido Atrás da televisão E quando a criança chorona Passa perto da televisão Tô com medo Tô com medo E ainda assim A pelúcia do Fred Vai e consola a criança Dizendo que amanhã É um novo dia No próximo dia A criança chorona Já tá na Family Diner E vê o próprio pai dela Trabalhando lá dentro Como guarda Vestindo um outro funcionário Numa sala Um pouco mais afastada Isso possivelmente Pode ser Que tenha deixado A criança chorona Assustada Dando a entender De que as pessoas Entram dentro Dos animatrônicos Acordando no outro dia A criança chorona Ela vai andando por aí E ela fala com várias crianças E aí descobrimos Que a festa Que tá rolando O preparativo Pelo menos ali É pro aniversário Da criança chorona Ela volta pra casa Volta pra casa Depois de chegar Da Fredbear's Family Diner E aí então Ela vê um programa de TV Dando mais uma pista Que estamos em 1983 Com um desenho Passando ali Que é o Fredbear and Friends Onde tem o Fredbear Fred, Bonnie, Tica E Foxy Aparecendo ali Como um marketing Da Fazbear Entertainment No outro dia A criança chorona Tá presa Dentro da sala Com os modelos Springlocks Preso ainda Por conta do Michael Fazendo bullying Com ele Todo o FNAF 4 A cada dia Que você vai passando Vai fazendo uma contagem Regressiva Até uma data especial Essa data especial É o aniversário Da criança chorona E finalmente Chegamos no tão fatídico Dia Onde é o aniversário Da criança chorona Que vai levar a mordida Mas o Michael Afton Tá ali com alguns Amigos deles E eles pretendem fazer Uma nova pegadinha Na criança chorona A criança ali Meio desesperada Querendo sair Daquela situação Mas infelizmente O irmão dele E os outros amigos São bem maiores que ele O irmão pega a criança Que é o próprio Irmãozinho mais novo Junto com seus amigos E eles vão fazer Com que o irmão Dê um grande beijo No Fredbear Eles chegam perto Do Fredbear Colocam a criança Dentro da boca Daquele animatrônico E aí o resultado Vocês já conhecem Oh A mordida De 83 Onde mais uma Tragédia Acaba cercando Mais ainda A Fazbear De outros problemas Que ela viria a ter Mais pra frente Pior que não foi nem F Acho que ele não morreu Não Eu acho que ele não morreu Morreu? Morreu? Não lembro Ele foi pro coma Na real Ele foi pro coma Depois ele morreu Acho então Mas ele foi pra coma Ele não morreu diretamente Ter mais pra frente Com os eventos que vimos Nos minigames Do FNAF 4 O animatronic Solou a criança Solou O que dá a entender É que aqui Que os pesadelos Começam Justamente os pesadelos Que nós vimos Na gameplay Do próprio FNAF 4 Onde nós estamos Controlando a criança Chorona Sobrevivendo Ainda num estado De quase vivo Mas infelizmente A vida da criança Está por um fio Ah ele tava em coma Aqui então O garoto é assombrado Pelos pesadelos No qual fazem As pelúcias De Fred, Bonnie, Tiki e Fox E também do Fredbear Se converterem Em Nightmares Deixando a criança Cada vez mais perturbada Não só pelas dedos urbanas Mas agora Que ela tá tendo Esses pesadelos Durante a noite Então justamente Esses pesadelos Não peraí Aqui nesse jogo Ele já foi mordido É isso? Ficando piores Justamente conforme Os dias vão passando Mas o que eu quero Que vocês entendam é Os minigames Acontecem antes E a gameplay Acontece depois Justamente depois Da mordida Que o Fredbear Acabou fazendo Na cabeça da criança Tanto que nós vemos Algumas referências Por exemplo De coisas Sabe? Como pílulas Como um soro Que aparece do nada Isso é justamente O estado ainda Sabe? Da criança estar pela vida Né? Nas mãos Praticamente dos médicos Então a criança Acaba piorando Isso é meio que É consciência dele E piorando Com seus pesadelos Ficando cada vez Maiores E cada vez Mais sinistros Tanto que é justamente Aqui que começa A aparecer por exemplo Animatrônicos Com a boca gigantesca E até com as bocas Na barriga A criança chorona Ainda está lutando Para se manter viva Mas independente disso A criança chorona Tem esse último sonho Onde ela enfrenta Um nightmare Essa última parte É a mais difícil O nightmare O nightmare Eu pensei que fosse Tipo assim O Fred Nightmare Chica Nightmare Onde a gente tem Que sobreviver A esse urso Totalmente distorcido Uma versão do Fred Mas agora Totalmente sombria E nefasta Na verdade Esta forma Pode ser justamente A última parte De consciência Que a criança chorona Teve E as últimas memórias Que ela teve É enfrentando Mais um dos seus pesadelos Antes dela ir Embora desta vida E de base Ainda temos mais uma cena Da criança chorona Agora perto Da sua morte Onde ela imagina As pelúcias Falando com ele Até que no final O texto da pelúcia Do Fredbear Muda meio que Para uma cor diferente E diz que Consertaria A criança chorona Quem estaria por trás Da pelúcia Nas últimas frases É desconhecido Pode ser a Charlie Meio que usando A imagem do Fredbear Ali já que ela já estava Na Puppet Tentando talvez ver O que poderia acontecer Com ela Ou pode ser o próprio William Afton Já que a gente viu Que tem o paralelo De um Fredbear Lá na Costal Night Do Sister Location Onde tem um rádio comunicador Muito provavelmente O pai falava Com o filho Através da pelúcia Todos esses eventos Vão meio que dar a pista Do porquê Que a Fredbear's Family Diner Fechou Isso porque No FNAF 2 O próprio Home Guy Vai falar Que a Fredbear's Né Um restaurante antigo Já fechou Há anos Já que a Fredbear's Family Diner Foi fechada Muito provavelmente Tudo foi movido Para Fred Fazber Pizza Isso é o que dá a entender Já que os áudios antigos O Phone Guy Ele sempre estava se apresentando Como você é o novo rosto Da Fred Fazbear's Pizza Muito provavelmente Isso aconteceu no mesmo ano Ainda em 83 E também No próprio minigame Né Do FNAF 2 O Phone Dude é outro Tá Entendi Tem o Phone Dude E o Phone Guy É foda O dar presente Se dar vida Indicando que a Puppet Já estava numa nova localização O próximo ano Que temos em Five Nights at Fred É 1985 Que vão ter muitas informações importantes Eu sei que vocês devem estar Com muitas dúvidas Por exemplo Ah, mas o William Afton Continuou trabalhando? Muito provavelmente sim Mesmo com a morte Do seu próprio filho Ele continuou na empresa Ainda fazendo as coisas Muito provavelmente Outros lugares Também acabaram tendo franquias Da própria Fesber Entertainment No Brasil Talvez outras Fred Fesber pizzas Mas os eventos Que a gente vai descrever aqui Como é Frederico? Qual o nome? Pizza do Fred Que muito provavelmente Aconteceram com a primeira Fred Fesber Pizza De 83 Que é justamente Onde os animatrônicos Foram depois do fechamento Da Fred Eduardo 5 minutos Não tem nada Eduardo Tem nada a ver Por que é Eduardo Mano? Não tem nada a ver com o Fred De 83 A 85 Também a gente não tem como saber Se o Henry saiu da empresa Muito provavelmente não Ele continuou trabalhando E também os filhos Do William Afton Ainda estavam ali Por perto do pai Mesmo sabendo Que o irmãozinho mais novo Morreu O que pode ter deixado Michael Afton Com uma culpa enorme Muito provavelmente Isso aconteceu com o Michael Mas esses eventos Essas coisas É mais ideias E teorias Do que a gente tem Do que pode ter acontecido Nesse meio tempo Até chegarmos em 85 Que é outro ano importante E agora é justamente A fita do FNAF 3 Foi essas fitas Que se vocês se lembrarem Lá na Fazbear Frights Que é o FNAF 3 Eles acabam falando Que tem um lugar Que eles entraram E acabaram achando Fitas muito antigas De um cara Ensinando como é que usa Os trajes De Springbone E de Fredbear O que é o FNAF 3 É tipo um O que era pra ser Não peguei Uma montanha-russa Um parque de diversão De mesmo Não sei Ó que terror Caraca Mas não é uma boa ideia Fazer isso Ele faz uma atração De terror Usando os personagens Que eles usam Em um restaurante De criança É tipo sei lá Você fazer um terror Da Hello Kitty Uma criança de 5 anos de idade E é claro Que ela vai ficar com medo Da Hello Kitty depois A Hello Kitty normal Não era pra fazer isso Eles são de terror A próxima fita O Phone Guy Ele vai ensinar Mais sobre essas roupas Springlocks Como elas funcionavam E tudo mais E também vai falar Sobre a existência De uma safe room Na próxima fita Na próxima fita O Phone Guy Ele vai falar De uma localização Irmã Da Fred Fesber Pizza Que acontece um acidente Envolvendo falhas Em um dos trajes Dos Springlocks A gente acredita Que pode ser O traje Do Springbone Não temos conhecimento Se o empregado Dentro da roupa Sobreviveu Ou não O restaurante exato Também não é mencionado Como é que tem alguém aqui dentro Se não tem nada aqui É aberto Essa parte aqui Como é que entra alguém aqui Se aqui embaixo Tem nada Eu falei pra vocês Que pode também ter Outras Springlocks Espalhadas em outros lugares Muito provavelmente A Springlock Que a gente vê Depois também No Sister Location A noite 4 É uma outra Springlock Não sabemos Se é o Springbone Ou se é o Fredbear Mas deve ser Outros Springlocks Que eles acabaram montando Pra outras localizações E a última fita Que temos Do Phone Guy Ainda desta época É justamente avisando Sobre a safe rooms Falando que não é Pra ficar levando cliente Ou outras pessoas Que não tem permissão Pra acessar essas salas Ele acabou de tocar Essa mensagem Justamente nessa época Que as fitas foram gravadas Que a gente acabou vendo No FNAF 3 Parece que foi indicado Nas novels Onde o Afton Já tinha planos De fazer uma outra pizzaria Nesta época O que que nem a gente viu No Sister Location Indica que a Afton Robotics Ela é antiga E toda a instalação Que foi feita ali Fora que também Ele já tinha planos De fazer a pizzaria Para ele Que vieram só nos anos 90 Afinal Desde os anos 80 A Fredris fez um sucesso Absoluto E também demonstrou Ter filiais E outras localizações Irmã Nos anos 80 Existe uma teoria De que a localização Irmã Que é citada Nessas fitas Seria a primeira tentativa Do William De criar um local E nesse local Teria acontecido Um acidente Do traje De Spring Lock Suite Mas né É aquilo que a gente fala É muita teoria Muita coisa Mas o fato é Que a instalação E a criação Da Afton Robotics Foi nessa época Mas os eventos Do Sister Location Aconteceram depois Muito bem As fitas deram Um pouco mais De clareza Para nós Do que poderia ter rolado Mas algo também Aconteceu nessa época Que é de extrema importância Indo agora Para o Survival Lock Book E tendo ainda pistas Na própria câmera 4B No Foxy Go Do FNAF 2 O Fruit Maze Do FNAF 6 E o Pizza Party Do O que é essa menina? Help Wanted No dia 26 de junho De 1985 William Afton Utilizou o traje De Spring Bonnie E atrai Cinco crianças Para a Sala dos Fundos Também conhecida Como a Safe Room E ali Na primeira Fred Fazbear Pizza A primeira criança Que ele mata É Suzy Onde a gente pode ver Até no minigame Do Fruit Maze Onde o William Afton Tava falando Para a criança Que sabia Onde o cachorro dela Estava Ele está realmente morto Ele está aqui Espera Apareceu alguma coisa Muito rápido Que isso? Que isso? Ah É só mais um texto igual Aí vai levar ela Para a Safe Room Aí é troll William Afton Acaba fazendo Mais uma vítima E nesta mesma época Ele também Faz outras vítimas Como Jeremy Fritz Gabriel E Cassidy Nesse dia Cassidy e Gabriel Muito provavelmente Estavam fazendo Aniversário Suzy tinha perdido Seu cachorro Como eu falei Para vocês E Jeremy Foi deixado Pelo seu pai No restaurante Todas vítimas Fáceis Para o William Afton Poder enganar E levar Para a Safe Room E aí então Isso é conhecido Como Missing Children Incident Ou também Conhecido como MCI William Afton Depois de matar As crianças Ele coloca Seus corpos Dentro dos trajes Animatronics Como indicado Pela forma Que eles matam O jogador Indicado pelo Pizza Party Que é aquele final Que a gente vê Do Git Trap Atraindo a gente Lá no Help Wanted Com isso Puppet Agora sendo possuída Pela Charlie Ajuda as almas A possuírem os robôs Para se vigarem Suzy Acaba possuindo Chica Jeremy possui Bonnie Fritz possui Foxy Gabriel possui Fred Fred Fesber Eu lembro Eu lembro que eu já fiz Essa pergunta Mas eu não lembro Qual que foi a resposta Eles tem consciência Disso ou não Tipo assim A Suzy Sabe que ela é Oh Agora sou uma animatronic Olha que eu Ela sabe que tipo Eu era Suzy Agora sou uma animatronic Tem ou não E que esse Ele possui Fredbear Que agora é conhecido Como Golden Freddy Com todos esses eventos A fama da Fred Fesber Pizza Mais ou menos Acho que sim Mais ou menos O que que é o mais ou menos O que que é o mais ou menos O que que é o mais ou menos Acaba ficando Cada vez mais tenebrosa Com isso Vem a ordem Da Fesber Entertainment De retirar o acesso Da safe rooms Isso também foi falado Na outra fita Que nós temos lá No final Tipo eles sabem Que tem alguma coisa De errado Mas eles não tem certeza Não tem o total controle Quanto tempo Aperta a consciência Eles sabem Mas não é tipo O alconsciente Tá Tomara que ele explique Na fita Com isso Vem a ordem Da Fesber Entertainment De retirar o acesso Das Que essa aí É a chefe A empresa mãe Isso também foi falado Na outra fita Que nós temos Lá no FNAF 3 E também temos Alguns indícios Do Follow Me Que é justamente O minigame Que a gente vai Passar lá também No FNAF 3 Onde a conclusão Do Follow Me É justamente Uma safe room Uma sala secreta Que os animatrônicos Não tinham Nenhum reconhecimento Disso no mapa Mas eu vou chegar Nisso daqui a pouco Pra vocês entenderem melhor Só saibam que O minigame Vai ter a referência Dessa safe room Que ficou tão conhecida Dentro do FNAF Tudo isso foi Uma grande tentativa Da Fesber Entertainment De subir a confiança Dela com o público Já que os pais Começaram a ficar Sabendo das lendas urbanas E também de ficarem Preocupados com seus filhos O lugar Meio que Talvez tem algum louco Entrando e fazendo Coisas ruins Com as crianças Bom, ela tentou fazer isso E reforçar mais a segurança E a polícia local Acaba prendendo um suspeito As câmaras de segurança Vem uma pessoa Andando pelo lugar E ele é detido Muito provavelmente Foi o William Afton Que tava andando pelo lugar Mas como ele é o dono Do lugar, né Ele pode andar livremente Meio que ficou tudo bem Ele foi liberado Ele foi liberado Só porque ele é dono Já que não encontraram Provas contra ele Mesmo ele tendo Uma atitude suspeita Durante a noite E ele foi liberado Justamente Ele tá rindo aqui, ó E o olho dele sumiu Ele tá rindo Porque nos livros Vão detalhar isso E em várias partes Dos jogos Onde os corpos Das crianças Foram escondidos Dentro dos animatronics Então a polícia Acabou não encontrando A polícia não sentiu O cheiro Não viu que tem Pedade de carro Corpo dentro Os corpos Dos tais crimes Que o William Afton Tinha cometido E então Sem corpo Sem crime Ele foi suspeito De uma movimentação Esquisita Mas ele foi liberado Com isso O William Afton Pode ter levantado Até uma suspeita Dentro da empresa E com isso Ele toma Uma atitude Ele vai abrir Uma nova localização Pra ele poder Tomar conta E não ficar andando Pela Fesber Meio que Tentando jogar Uma cortina de fumaça Para ninguém Ficar desconfiando dele E isso muito possivelmente Foi depois Dos incidentes Das crianças Que elas desapareceram Na pizzaria Eu expliquei Tudo isso agora Mostrando pra vocês O local do crime A data do crime O assassino E as vítimas Vocês agora sabem Tudo o que aconteceu Nesta época Mas uma coisa Muito importante Que eu tenho que falar É o porquê Que isso aconteceu O que levou O William Afton A fazer esse crime Terrível Justamente na época Que estava tudo ainda Muito bem Dentro da empresa Mesmo com os outros Acidentes que acabaram Acontecendo Justamente com o filho dele E também Os rumores De uma outra criança Que acabou morrendo Do lado de fora Da pizzaria E aquele crime Já tinha um motivo Justamente por conta Do Henry Que eu expliquei pra vocês Mas o que levou O William Afton A matar essas cinco crianças Entra agora em cena A trilogia De Five Nights at Freddy's Que são Super Nossa, você vai saber Se você quer ler três livros Tá bom? Só avisando Onde lá vai mostrar Que o William Afton Era uma pessoa sórdida O William Afton É descrito como Um tirano sádico Nascido do sentimento De uma agressão E também maltratos Na vida toda Justamente o sentimento De agonia E ainda em conjunto Com o gosto De querer ter mais poder Acreditando Ter razão Para as suas ações E satisfazer O seu cruel prazer O William Afton Ele tinha um fascínio Pela ideia dos animatronics Uma vida incapaz De sentir agonia E justamente Por ele admirar Essa ideia Ele acabou Transportando isso Para uma outra Personalidade Que é basicamente Uma licantropia Onde ele acabou Se impersonando De Spring Bonnie Pegando os trajes Dos Springlocks E fazendo tudo O que fez Justamente Para tentar Externar essa admiração Que ele acabou tendo Pela sua própria criação Porém Faltava algo Uma personalidade real Vida real Pois os animatrônicos Eram vidas sem propósito Mas como ele descobriu Que fazer isso Fazia com que as crianças Fossem para o corpo Dos animatrônicos E justamente O gatilho Que fez o William Afton Sentir que estava Perdendo seu poder E também vendo Que o seu amigo Era muito melhor E mais capaz Que ele Que fez com que ele Matasse a sua primeira vítima A Charlie Ele percebeu Que o Harry Conseguia amar Essas criações E tudo que ele acabou Fazendo ao decorrer Da vida E o William Afton Não tinha essa capacidade Foi aí então Que o William Afton Não só fez a Sempre que eu não pergunto Alguma coisa Ou você fala Que ele é louco Ou que o cara vai explicar Primeira vítima Mas na loucura Dessa cabeça Muito sórdida Acabou pegando as crianças E colocando elas Dentro dos animatronics Para justamente Dar vida A eles Mas ele já sabia Que isso ia acontecer Ou não Ele só é maluco Tipo assim Vou colocar O corpo deles aí E é isso Só porque ele é maluco Ou ele sabia Tipo assim Não vou colocar Porque eles vão reencarnar A gente tentando fazer Com que eles existissem E que ele pudesse Amá-los de volta Agora que descrevemos O que aconteceu Em 85 e 86 Vamos para o fatídico ano De 1987 Onde justamente Vai vir o FNAF 2 E a tão famosa Mordida de 87 Por mais que a antiga Freddy Fazbear Pizza Tinha fechado Justamente por conta Do MCI Que eu expliquei Para vocês agora há pouco Mas toda a repercussão Negativa que deu Na época A pizzaria foi fechada Mas A Fazbear Entertainment Acaba tomando Uma outra decisão E fazendo uma nova E melhorada Freddy Fazbear Pizza Tentando fazer um novo local Mais seguro Já que aconteceu Na antiga Freddy Fazbear Pizza Onde as crianças Desapareceram E aí né Os animatrônicos Não eram lá De grande confiança Mas agora Em um novo local Mas ainda Com as atrações antigas Freddy, Bonnie, Chica Foxy, Balloon Boy JJ e Puppet Porém né Como eles estavam Bem estragados Fediam Então tá Meu feio né E também muito feios Era difícil De implementar A nova tecnologia Que eles estavam querendo fazer Eles decidiram então Que seria mais fácil Fazer os animatrônicos Na versão Toys Baseados nos brinquedos De 83 E aí então Nasce Toy Freddy Toy Bonnie Toy Chica E uma nova versão Do Funtime Foxy Onde o Phone Guy Fica responsável Pelo lugar E é o porta-voz Da Fazbear Porém Essa decisão Veio de cima Onde William Afton Não estava sabendo Dessa decisão Ele vai então E chega na nova Freddy Fazbear Pizza E aí Ele tenta pegar O cargo De guarda noturno E muito provavelmente Ele enganou a galera Com o nome De Dave Miller Pera Então tem um Você joga como William Justamente Entrar no cargo E ser um funcionário Do local E ver o que a galera Da Fazbear Pera Então o dono O próprio dono Tentou se entrar Não, não entendi Pera, pera, pera Guarda noturno Chega na nova Freddy Fazbear Não estava sabendo Dessa decisão William 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 Ele vai então E chega na nova Freddy Fazbear Pizza E aí ele tenta pegar O cargo de guarda noturno E ele tenta pegar O cargo de guarda noturno Da empresa dele E muito provavelmente Ele enganou a galera Com o nome de Dave Miller Aí o pessoal fala Tu não é William? Não, eu sou o Davis Para justamente Entrar no cargo E ser um funcionário Do local E ver o que a galera Da Fazbear Está aprontando lá dentro Isso porque justamente Eu falei para vocês William Nefton Ficou suspeito Das coisas que aconteceram Lá de 85 E ele foi fechado Pela polícia Então é perfeitamente normal A Fazbear Para meio que Comunicar com ele Deixar ele meio que de lado E aí meio que Eles esqueceram Que ele é ele E a Fazbear Continuou se movendo Para tentar fazer Uma renovação Da sua própria marca E agora que o William Nefton Tem de novo o acesso Na nova Freddy Fazbear Pizza Ele acaba utilizando Um traje Do Fredbear E acaba atraindo Cinco crianças Até o horário da De novo Da noite da pizzaria E mata todas elas Pera, foram mais cinco Ou são as mesmas cinco pessoas? São mais cinco Ou são outras cinco? Esse é o MCI? É outro? Caramba Colocando seus corpos Nos pontos cegos Das câmeras Puppet ativa Freddy Para tentar impedir O Efton Mas o Efton Consegue desativar O Freddy Apenas dizendo a frase Você não pode E aí então As cinco almas Dessas crianças Vão parar no Toy Freddy Toy Bonnie Toy Chica Mango E Balloon Boy Eu falei agora Pô Se eu fosse Se eu fosse Morrer Eu queria ser o Azul Acho Pouco que O branco O branco é legal Eu guardo com o branco Ah Fast Brint Tem Tire Tô Relt Eu ia ficar puto Se eu fosse Nossa Nem ferro que eu morri Tô Nem esse aqui Mano A chance era de um em cinco Falei bem nele Ah mano Utilizar o modelo De uma raposa branca Que muito provavelmente É o Phantom Foxy Na versão Nossa Deve ser Não Acho que eu quero ser o branco Eu quero ter uma Uma mãozinha de gancho Assim São deles Melhor dizendo E aí eu vou Tipo ter uma tirolesa Assim automática Você vai em qualquer fio Assim Falar o que que rolou Pra chegar na Mango Mas como é que eu ia Passar o nariz O que é muito importante Pro FNAF 2 Voltando aqui Pro William Efton Ele começa a ver Que os animatrônicos Tem um comportamento Muito esquisito Que isso A noite Como se Por que tá falando Twerk mano Ele começa a ver Isso é do jogo Isso é do jogo Isso é do jogo Isso é do jogo Não não Fala a moral Isso é do jogo ou não Ele relata isso Pro FNAF 2 Ah mano Voltando aqui Pro William Efton Ele começa a ver Que os animatrônicos Tem um comportamento Muito esquisito A noite Como se eles Se ativassem sozinhos Ele relata isso Pro FNAF 2 Que também tá ali Na mesma pizzaria E o FNAF 2 Esse problema Pra gerência E aí eles Decidem trocar O William Efton Pro turno do dia E o motivo Do William Efton Também fazer Essa nova série De assassinatos É justamente Pra testar Uma nova possibilidade William Efton Ah então foi aqui Que ele falou Hum Será que as crianças Que eu matei Foram pros animatronics Por isso que ficaram Esquisitinhos Como sempre foi O homem por trás do ruim Ele tenta replicar O que aconteceu Em 85 Justamente pra testar A possibilidade Das almas das crianças Irem pros corpos Dos animatronics Mesmo não estando Dentro deles Mas estando Meio que perto ali Então ele tenta Testar essa possibilidade Escondendo os corpos Das crianças Dos pontos cegos Que eu expliquei Pra vocês agora há pouco Ele testa Essa possibilidade E a possibilidade Dá certo Ou seja As crianças Que ele matou No FNAF 2 Acabam possuindo Os toy animatronics Deixando eles Cada vez mais Irregulares E agindo de forma esquisita E agora Que a Fastbring Entertainment Decidiu mudar O William Efton Por turno da manhã Mas lembrando pra vocês Que eles não sabiam Que era o próprio William Porque ele tava disfarçado De Dave Miller E aí eles decidem Procurar Por um outro guarda noturno Mano Eu só não entendi Como Que o William Conseguiu enganar Todo mundo Falando que não era o William Fazendo um cosplay De Dave Como que É isso aí Tá Beleza E aí então Que finalmente Estamos controlando O Jeremy Que é o novo guarda Contratado Já que o outro Foi pro turno da manhã Ele recebe a chamada Do Phone Guy Na primeira noite Para começar a orientá-lo Do que que tá rolando ali Ele explica Sobre o local Explica do guarda anterior E também sobre os toys Terem reconhecimento facial E poderem andar Durante o dia Os técnicos não sabiam A real motivação Para eles ficarem Andando à noite Eles apenas achavam Que poderia ser um bug No reconhecimento Irmão Facial E que os animatronics Poderiam te ver Como um endoesqueleto Sem traje Sabemos que era apenas Porque eles estavam possuídos Então Para contornar esse problema Eles instalaram Uma caixa de música Que apenas funcionava Com a Puppet E uma máscara De Fred Fazbear Para você se disfarçar Para ver Que os animatrônicos Vão reconhecer você Como um animatrônico E não como um endoesqueleto Sem roupa A Fazbear dá Então a solução Mais barata possível E você que se vire A noite Com esse bando De coisa ruim Vindo para cima de você E agora meio que as noites São em sequência Você não tem nada embaralhado Vamos então na sequência Que é a noite 2 Do próprio FNAF 2 Pera só não peguei A máscara Para eles acharem Que você é um animatrônico A música para quê? Eu esqueci Eu me perdi um pouquinho A música para quê? O Fone Guy Ele vai explicar Que ele gostava Dos animatrônicos antigos Principalmente do Foxy Que era o seu favorito Ele diz que por algum motivo A parada Puppet Então quando ela estiver vindo Você tem que ligar a Puppet É isso? A máscara não funcionava Com o Foxy Então o mais seguro Era ficar piscando Uma lanterna na cara dele E isso reiniciaria Seus sistemas Ele também comenta Que não gosta da Puppet E é justamente agora Na terceira noite Que a gente vai ter A explicação Da Mango O Fone Guy Ele vai comentar Que essa nova versão De Foxy Da Funtime Ficava na Kids Cove Porém as crianças Viviam desmontando O animatrônico Zoando E bagunçando Ele inteiro E os técnicos Eram obrigados A ficar remontando Toda vez no final Do turno Eles decidiram Então que seria Mais fácil Largar o bicho lá Como uma atração Sabe? Toda desmontada E largada E aí começaram A chamar de The Mango Nessa mesma noite O Fone Guy Vai também comentar Que tem algo trágico O que ocorrendo O que ocorrendo Na pizzaria Vários rumores E boatos Ou melhor dizendo Lendas urbanas Que estão cercando O lugar E ele não sabe Dizer o porquê Que isso está rolando Ele perguntou Para o guarda Que está justamente Na parte da manhã Mas o William Nafton É claro Vai dar uma De João Sem Braço E não fala nada E ele avisa Para o Jeremy Não ficar preocupado Com esse tipo De conversa Na quarta noite A coisa começa A pegar um pouco Mais de fogo Já que o Fone Guy Avisa Que tem uma investigação Policial Acontecendo E que tal Durante a noite? Mentira Mas eles são crianças também E a quinta noite O negócio já está O pau cantando Os animatrônicos Não atacam crianças Atacam Não sei agora Muito feio Porque o Fone Guy Vai avisar Para a gente tomar Muito cuidado O local estava sendo Bloqueado E ninguém era permitido De entrar ou sair Principalmente se tratando De empregados anteriores Já que eles começaram A suspeitar Que algum outro funcionário Ou alguém conhecido Das antigas Estavam andando Por volta da pizzaria Muito provavelmente O nosso queridíssimo William Nafton Homem por trás do ruim Que está na parte da manhã E ninguém suspeitou E aí ele diz também Que quando estivesse Tudo resolvido Ele ia colocar o Jeremy No turno da manhã Já que a vaga Tinha ficado disponível O William Nafton Viu que a situação Estava apertando A polícia Estava ficando Cada vez mais Ali dentro da pizzaria E talvez perguntando Para os funcionários E aí ele decidiu Vazar como um bom protagonista De GTA Que vê a polícia chegando E sai correndo Infelizmente Não tinha ninguém Para substituir O Jeremy Para o turno da noite Então eles teriam Que entrar em contato Com o dono Do restaurante original O Harry Emily Para justamente ver O que poderia fazer Nessa situação E aí ele até fala Eu acho que o nome do lugar Era Fredbear's Family Diner Ou algo parecido Que foi fechado Há muitos anos Então duvido Que sejam capaz De tentar falar com o cara O que dá a entender Que o Harry Emily Depois da falência Da Fredbear's Family Diner Ele acabou saindo também Dessa sociedade Talvez passou Para novas pessoas E como o William Nafton Ficou suspeito Então o Harry tipo assim Sumiu Ele não está Ele não está nem um pouco Assimilado mais A coisa de Fred Como eu falei para vocês Em 85 Ele também acabou Saindo muito provavelmente Daquela época E aí ficou para outros donos Tomarem conta do lugar E agora chegando Na sexta noite O Jeremy Ele vai lá para trabalhar Como se nada Estivesse acontecendo Mas o Phone Guy Fica confuso Pois tinha um memorando Dizendo que era Para ele não entrar Na pizzaria O lugar estava fechado Pelo menos por um tempo Alguém tinha usado Um dos trajes Um amarelo Como é provavelmente O Fredbear Agora nenhum dos animatrônicos Estava agindo De forma correta O Phone Guy Pede para ele terminar O seu turno Já que é muito mais seguro Ele sair de manhã Do que sair no meio da noite E aí o Phone Guy Fala que ele vai ter que ficar Na parte da manhã Do próximo dia Justamente para garantir Que as coisas estão andando Tudo certo Ele vai talvez começar A ficar no período da manhã E ele vai ter que ficar Perto dos animatrônicos Garantindo a segurança De que nada vai dar errado Nossa deve ser tenso o jogo Quando o lugar que o cara fosse reaberto O Phone Guy Ele muito provavelmente Iria virar o novo guarda noturno Para justamente as coisas Continuarem andando E eles conseguirem cumprir Os seus compromissos Vendo que os pais Já pagaram Pelas festas de aniversário E tudo mais Mas aí Qual que é o jogo mais tenso De FNAF assim Desses aí De camerazinha e tal Então Tudo isso Bem que se rearranja A noite é extremamente atacada Mas eu tenho que falar De um fenômeno Que acontece no FNAF 2 Que é uma coisa Muito doida Chamada Shadows Ou melhor dizendo Os animatrônicos do tipo Mas por que que é o 4 Sombra Shadow Freddy Nasce justamente em 87 Porque pelo som Se não ouvir morre Aí é foda Ah o 4 é aquele do Da Do estado Que o Que a criança chorou Na tá Que ficou jogando né Obrigado Obrigado Deu do que ela Nato das 5 crianças Nessa nova Freddy Fazber Pizza Sendo uma sombra Do evento Em relação ao traje Do urso dourado Ele é inofensivo Como uma sombra De um ser Alguma coisa Pairando pelo lugar Porém ele pode Se encher de dor Em certas ocasiões específicas Como pesadelo Ou jogos Fazendo ele atacar Na forma de Dark Freddy Como se uma sombra Pudesse ficar material Shadow Bonnie também Como o Shadow Freddy Surgiu nessa parte Pela grande quantidade De agonia Vinda da Freddy's De 87 E é justamente aqui Que a gente começa A entrar nessa ideia Da agonia Porque também tem Os Paper Pals O Endo 02 Oi Paper Pals Oi Entrar nessa ideia Da agonia Porque também tem Os Paper Pals O Endo 02 Volta pro que eu me perdi Peraí 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 Ele nasce justamente Em 87 Com o assassinato Das 5 crianças Né Mas como que ele nasce? Essa nova Fred Fazber Pizza Sendo uma sombra Do evento Em relação ao traje Do urso dourado Ele foi criado Basicamente Relacionado Ao incidente Que teve Mas ele é físico? Ele é inofensivo Com uma sombra Né De um ser Alguma coisa Pairando pelo lugar Nasce do medo Ele só nasceu Ele só apareceu Ele surgiu Porém Ele pode se encher De dor Em certas ocasiões Específicas Como pesadelo Ou jogos Fazendo ele atacar Na forma de Dark Freddy Como se uma sombra Pudesse ficar material Shadow Bonnie Também Como o Shadow Freddy Surgiu nessa parte Pela grande quantidade De agonia Vinda da Freds De 87 E é justamente aqui Que a gente começa A entrar nessa ideia Da agonia Porque também tem Os Paper Pals O Endo 02 E a própria JJ E outras coisas Que estão contaminadas Por esses eventos terríveis As mortes Das crianças Que aconteceram Nesse restaurante Os sentimentos negativos Tristes Rancor Geraram um efeito Paranormal Que é conhecido Como agonia Que é explorado Mais nos livros Da Fazbear Frights Esse elemento Chamado agonia Faz com que Algumas coisas Mudem de lugar Ou andem Mas não possuem Uma alma Dentro delas Esse efeito Também pode ser Descrito como Uma assombração Que infectou O restaurante É criado a partir De Dessas coisas Shadow Bonnie Pode ter surgido E a partir De um arcade Chamado Hide and Seek No qual mostra A sombra De Toy Bonnie De sentimentos ruins Negativos E o incidente A agonia Daria vida Ao personagem Fazendo ele Se tornar Essa criatura Estranha O único Que nós temos Conhecimento De que viu Isso foi O Jeremy O Jeremy Pelo menos Nesta época E é Nesta sexta noite Que o Golden Fred Também vai aparecer Bastante Na câmera Da Parts and Services Nenhum animatrônico Está ali E é Como é que você Se salva do Golden Fred? Só possível ver O Shadow Fred Durante todas as noites Existe a possibilidade De vermos também O Shadow Bonnie O Jeremy Mesmo que ele Saia do lugar E vai Para sua casa Sabe Descansar Ele sente Que tem alguma coisa Seguindo ele Como se algo Tivesse grudado nele Que é justamente O Shadow Bonnie E isso também É referenciado No próprio Survival Logbook Que vai falar Que o guarda Também via coisas Como se ele Tivesse um sentimento Que estava Constantemente Sendo seguido E provavelmente O que ele estava vendo Que são essas sombras Muito esquisitas E essa sombra Que o acompanhava Provavelmente É o Shadow Bonnie Na sua casa O Jeremy Acaba vendo O jornal Dizendo que Os novos animatrônicos Seriam destruídos Que eles deveriam Voltar com um local Menor Com os velhos Animatrônicos Do futuro Mesmo com essas Situações Toda atacada Ele vai No outro dia Trabalhar Como prometido Já que ele ia cuidar De uma festa De aniversário De uma criança Jeremy então Foi para o seu turno Da manhã Vigiando os animatrônicos Nesta festa Até que Em um momento Um animatrônico Muito provavelmente A Mango Ou o próprio Golden Fred Já avisei E nessa mordida O animatrônico Arranca Parte da cabeça Que é o lóbulo frontal Do cérebro da vítima Com isso também cria A regra Que os animatrônicos Foram proibidos De andar durante o dia A festa de aniversário Foi um completo desastre E o lugar Foi todo fechado As pressas E aí então temos a facta Só acontece o desgraço Como é que ele tá Como é que funciona O restaurante Como é que alguém Tem a ideia De fazer um aniversário lá Eu sei que tem Um total de 20 mortes Mas eu vou fazer Um aniversário lá Que eu vou sair Ah então a morte A mordida de 87 Não foi nem com uma criança Foi com tipo O Jeremy Mesmo com isso acontecendo Na parte da manhã Um outro guarda noturno Aparece Que é o Fritz Smith Que é contratado Pra substituir o Jeremy Na parte noturna Daquela pizzaria O cara tem que ser pago muito bem Pra aceitar isso aí mano Pra ficar só um dia Já que o lugar Foi inteiro fechado Fritz Smith modifica Os Deixa eu desapanhar meu gatinho Que ele tá aqui Olha o gatinho Olha o gatinho Os animatrônicos Com isso deixando eles Já que o lugar Foi inteiro fechado Na parte noturna Daquela pizzaria Pra ficar só um dia Já que o lugar Foi inteiro fechado Fritz Smith modifica Os animatrônicos Com isso deixando eles Com um odor terrível Afinal Já que o Phone Guy Diz que os Veio dar aqui ó O Wheders também Tem um cheiro horrível né Meio que ele acabou descobrindo Que os Toys também Ficaram da mesma forma Com isso o Fritz Smith É demitido Logo nesse primeiro turno né Que ele passa Por mexer nos animatrônicos E com o fedor Que os animatrônicos Tavam causando O Shadow Fred Não aparece nessa noite Pois é impossível Ver ele na noite 7 Pois a câmera né Da Parts and Services Não funciona Com esse guardo no turno Que acabou aparecendo lá Pra deixarem as coisas Ainda controladas O local foi Completamente fechado E aí então Durando só apenas Algumas semanas FNAF 2 Ou a nova Fred Fazber Pizza Foi encerrada Eles estão fechados 30 vezes E os animatrônicos Novos Os Toys Foram descartados Em 1988 A próxima Fred Fazber Pizza Abre Que é justamente O restaurante Do FNAF 1 Esse é trazido Pelos arquivos Do FNAF AR O Special Delivery E eles acabaram Reutilizando Os pedaços Dos Weathers Para fazer Uma nova versão Clássica Dos animatrônicos E justamente E justamente ali Entre 88 A 93 A Fazber Entertainment Cria o Security Logbook Que é um diário Do segurança Para todos os vigias Noturnos Que forem trabalhar Em alguma Das suas filiais Em algum desses anos Também É aberto A Eltips Que seria uma rival Da Fred Fazbear Onde eles começaram A vender a linha mexicana De produtos Depois ela sendo Adquirida pela Fazbear Entertainment Nessa época Também o FNAF AR Vai trazer Que a pizza distorcida Era a mais popular Entre as crianças Onde de 10 crianças 6 gostavam Dessa pizza E também Os jornais da época Junto com O Survival Logbook Que vai falar Do diário do segurança Vai também falar Que alguns seguranças Foram brutalmente mortos Bem os jornais da época Junto com O Survival Logbook Que vai falar Do diário dos seguranças Vai também falar Que alguns seguranças Foram brutalmente mortos Nas atrações Da Fazbear Ou seja O negócio Que era pra começar A limpar o nome do lugar Acabou só piorando Desde a abertura Dessa nova Fred Fazbear Pizza Ficam aí Mais ou menos Uns 5, 6 anos Onde ela ficou ativa Então agora De 88 até 93 Chegamos em 93 Nos eventos Do primeiro Five Nights at Freddy's E agora o bom É que as coisas Vão acontecendo De forma Vamos pôr assim Mais sequencial Sabe Não tem coisa De ir pra frente Voltar pra trás Vai ainda rolar um pouco Mas agora as coisas Vão meio que na sequência Então a Fred Fazbear Pizza Tá procurando Um novo guarda noturno Justamente porque Vários Isso tem no jogo Não tem? Essa imagem Outros guardas Acabaram Tendo alguns Não responsável Por machucado Em injury E desmembramento Teremos essa imagem aqui 120 dólares por semana É possível Quanto que é isso Em reais? É possível Que é só isso 120 vezes 4 Vezes 5 2.400 reais 2.400 reais Para morrer Ah de boa Então Problemas por assim dizer Ao decorrer desses anos E antes Eu trabalho noturno De meia noite Nossa Mas é muito pouco É muito pouco E é noturno Tinha que ser bem mais E acabou manchando E acabou manchando mais A reputação Da empresa E também Da pizzaria Mas aqui Quem está vendo Esse jornal É justamente Michael É Para os anos 80 É verdade Tem que fazer a Regulsa de inflação Então Filho do Willian Afton O irmão mais velho Que fez aquilo lá Com a criança chorona Ele agora está precisando De dinheiro Da mesma forma que o Jeremy E aí aparece a oportunidade De ele ser guarda noturno De uma Fred Fazbear Pizza Que estava desesperadamente Precisando de um guarda noturno Mesmo ele não tendo noção Do que está acontecendo Ele vai na pizzaria Para começar a trabalhar Esses eventos Muito provavelmente Vão começar A ser melhor explicados Justamente quando sair o filme De Five Nights at Freddy's E vamos para a primeira noite Onde o Phone Guy Ele fala que era Sua última semana de trabalho Ele decide deixar Algumas mensagens gravadas Para o próximo segurança E aí ele cita A mordida de 87 E explica Que os opôs andam a noite Para não travarem E eles poderiam te ver Como um endoesqueleto Pera O Jeremy Ele foi Ele teve o lobo frontal O lobo A parte frente Do cérebro lá Arrancada Mas ele sobreviveu Ele está vivo agora Ele existe ainda Ele não está mal nem nada Na segunda noite Ele vai falar Que o Freddy Era mais ativo E que ele também Andava mais assim Nas sombras E ele vai avisar A gente Sobre o Foxy Que estava fora de serviço Porque ele também Superaquecia Já que era um animatrônico Meio instável Queria que ele se movimentasse mais Mas a galera Não consertou ele a tempo E deixaram ele Sabe? Ali fora de serviço Mas é para você Ficar de olho Na Parade Cove Porque ele pode aparecer Na terceira noite O Phone Guy Ele dá uma sugestão Já que quando as luzes Se apagassem Porque o prédio Ele tem um problema De energia E aí Se você ver isso Era para você Se fingir de morto Assim talvez Os animatrônicos Pensariam que você Era um traje Não um esqueleto Tem como se fingir de morto No jogo? Não sei E ele também comenta Que a maioria das pessoas Não chegariam tão longe Não E finalmente chegamos Na quarta noite Onde o Phone Guy Ele vai deixar Uma mensagem interessante Ele está numa noite difícil Que os animatrônicos Não estão tendo piedade dele E pergunta-se Quando acabássemos O nosso turno Se poderíamos ir lá Na sala dos fundos Checar se as roupas Estão vazias Os animatrônicos Matam o Phone Guy E seu corpo Não Não acredito Que foi encontrado Ou também Aonde foi colocado Pera Mas o Golden Freddy Não era uma criança Ah Mas eles Atacam os adultos Existe a teoria De que o Game Over Que nós vemos No FNAF 1 Provavelmente É o que nós vemos Que aconteceu Com o Guarda Noturno O corpo do Phone Guy Foi parar Naquele traje do Freddy Que a gente vê Quando a gente morre Praticamente É só uma referência Mas É só uma teoria A gente realmente Não sabe Aonde o corpo Do Phone Guy Foi parar Mesmo assim O Guarda Noturno O Mike Schmidt Vai até a noite E recebe Mais uma chamada De telefone Mesmo o Phone Guy Tendo o índio De americanas Os animatrônicos Deixam uma mensagem Gravada E uma voz Distorcida Os animatrônicos Ah tá Fala português Ele Como esses áudios Foram gravados Antes do Michael Everton Começar A trabalhar Mesmo Agora usando o nome Mike Schmidt Algumas coisas Que eu também tenho que falar Que vão acontecer Durante o FNAF 1 Tem algumas crianças Que aparecem chorando Nos pôsteres Que eles mudam Conforme a noite Vai passando Isso pode ser Meio que aleatório De acontecer Pode aparecer Rosto do Golden Fred Os animatrônicos Eles tem Sabe Poses diferentes Vai acontecendo Umas coisas Bem estranhas No lugar E é justamente No FNAF 1 Que o Michael Everton Adquire o logbook E usa ele Pra passar um pouco Do tempo Ali na noite E esse logbook Ele vira O survival logbook E aí nesse livro Tem a Cassidy Que seria o Golden Fred E também A criança chorona Conversando com o Michael Dizendo né Algumas coisas Alguns detalhes Como se a alma Da criança chorona Ainda perambulasse Pelo lugar E a Cassidy Também E outras crianças Sabe Que estão Meio que Amaldiçoando Ali o lugar Sabe Estão ainda Assombrando Toda a pizzaria E agora A gente tem Que puxar O negócio Lá do FNAF 2 Se vocês Lembrarem Tem uma parte Do FNAF 2 Que a gente Vai ver Os animatrônicos Do FNAF 1 Muito provavelmente Este sonho Que a gente Tá no FNAF 2 Meio que Pode ter acontecido Nesta época Do FNAF 1 Onde o Michael Afton Ele tá sonhando Que ele tá Dentro do Fred E aí ele Olha pro Bonnie Olha pra Chica E aí tem o Golden Fred E também a Puppet Observando ele Então são coisas Que ele começa A ser meio que Influenciado Impactado Pelo lugar E essa coisa Assombrada Meio que vai Grudando nele Aos poucos E é nesse FNAF Que temos O It's Me Tão icônico Justamente Do Golden Fred E também Aparecendo em alguns Outros lugares Da pizzaria É justamente Pra representar A alma da Cassidy Dentro do Golden Fred E outra coisa E outra coisa Muito interessante Que vai acontecer Por justamente Esses sonhos Essas coisas Sabe Que ele acaba Lembrando Do passado Ou sonhando Com a pizzaria Michael também Tem pesadelos Conforme nós vimos No Survival Logbook Bem feito E também Pelo áudio distorcido Que tem lá No FNAF 4 Ele acaba Enxergando Uma versão Distorcida Dos animatrônicos Fred, Bonnie, Chica, Foxy E até Do Golden Fred E o Shadow Fred Que acaba Virando Nightmare Então é daí Que vem o vínculo É como Nossa, muito feio Compre um microfone De mesa aí Se o irmão E a Cassidy Já estivessem Conversando com o Michael Enquanto ele anda Ali na pizzaria Passa por toda Aquela coisa atacada E ele acaba Vindo essa versão Nightmare Ali enquanto ele Tá no FNAF 1 Meio que fazendo O paralelo Com o que o irmão Dele viu Enquanto aconteciam As coisas Em 1983 Melhor dizendo Os pesadelos Da criança chorona Com todas as coisas Atacadas acontecendo Mike Schmidt Que é o nosso Queridíssimo Michael Afton Foi também Demitido da pizzaria Justamente A Fesber acaba Alegando Que era por Feder e também Mexer com os Animatrônicos O fedor Não é do próprio Michael Mas sim dos Animatrônicos Animatrônicos Que já estão podres E também Tem aquela coisa As crianças Morreram dentro Deles E também Deve ser por isso Que ficou podre Ficou mexendo neles Isso é fato Ele acabou fazendo Algumas coisas Nos animatrônicos Tentando verificar Como que eles estão Depois disso Temos a pista De que o logbook Vai falar Que teve um outro Segurança Pois o nome Mike Tá arriscado E aí ele até Comenta assim Desculpa Parece que alguém Já escreveu Nesse Você não se importa De eu escrever também Mostrando que teve Até mais um Segurança Depois do próprio Michael Afton Mas independente Se mais outro Segurança Assumiu aquele lugar A Fred Acabou fechando Fred Fazber Pizza Fechou em 1993 E bem Mesmo com tudo isso O William Afton Não estava parado Caso vocês não se lembrem O William Afton Ele fez as coisas Que fez em 87 Mas agora Durante esse tempo todo Ele tava maquinando Uma ideia nova Ele tava fazendo Uma parada Bem diferente Justamente Fazer o projeto Que seria Algo que definiria Sua vida De uma vez por todas Foi aí então Que ele foi na Afton Robotics E começou o projeto Pra criar os Funtimes Animatronics Pra criar os Animatronics Mais esquisitos Feios que eu já vi Pra justamente Fazer uma Nova MCI Como se ele tentasse Replicar O resultado Dos incidentes Das crianças O resultado esse De novo Foi além de possuírem Os robôs Eles também criaram Um tipo de uma Ligação Mas foi de novo Do de novo Não sabe Por conta dos corpos Terem sido colocados Dentro dos robôs Ele fez esse teste E começou a explorar Essas possibilidades Que ele tinha feito Em 85 E em 87 E é just Ele já não testou em 87 Que funcionou Justamente depois Dos eventos Do FNAF 1 Mas vai ter Algumas outras coisas Que aconteceram Que eu vou explicar Pra vocês Justamente os minigames Do FNAF 3 Aquela coisa toda Mas o que vocês Precisam saber É que A pizzaria Do FNAF 1 Fechou E aí depois Desse intermédio Do 1 pro 3 Que vão passar Os 30 anos Mas ainda muito Provavelmente Perto do FNAF 1 O William Afton Então ele acaba Criando a Circus Baby Pizza World Sendo uma Sister Location Da Fazbear Entertainment E agora Com os animatrônicos Funtimes Onde foi justamente Baseado no brinquedo Do Foxy Que vocês se lembram Do quarto da Elizabeth Lá do FNAF 4 Pode ser também Que ele tenha criado Outros animatrônicos Como Funtime Chica Music Man E Security Puppet Nossa O Music Man é feio Nossa É feio Nossa O Music Man é feio É bem feio O Puppet é bonitinho Mas o Music Man Ah que os modelos São um pouco parecidos Com os Funtimes Tudo isso O William Afton Planejou naquele lugar Que ele ficava No subsolo Onde ele também Vigiava os seus filhos Que eu falei pra vocês Em 83 E talvez ali dentro Ele também fez Os designs Melhor dizendo A engenharia Pra fazer as versões Dos Funtimes Como foi ele Que montou Esses animatrônicos Ele também colocou Algumas funções De capturar Crianças Além de que Os animatrônicos Eles podem andar Durante o dia Normalmente Porém Em uma festa Né Nessa pré-abertura Da Circus Baby Pizza World Elizabeth Afton Ela estava lá Brincando Numa boa Como se nada Tivesse acontecendo E ela sempre foi encantada Por uma animatrônica Específico A Circus Baby Tanto que tem até Um áudio dela Falando do quanto Que ela gosta da Baby Não, moço Não vai não Não vai não é não Não é não E é nesse dia Que está tendo A pré-abertura Circus Baby Pizza World E ali Está só a Circus Baby E a Elizabeth Afton Na mesma sala Foi aí Que a animatrônica Ativou Essa parte Que o William Afton Criou Para a animatrônica Capturar a criança E ela é Burra 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 Capturada Pela Circus Baby Mas ela não é só Capturada A criança É triturada E morta Fazendo com que Todo Ela não gostava Ser capturada Ela foi Triturada E morta E ela morreu Esmagada E prensada Também E zipada E morreu Todo o local Fosse fechado Mas o William Afton Disse que iria Retornar em breve E de que o motivo Do fechamento É que um gás Tinha vazado Na cozinha Com isso O William Afton Acabou Eu queria que ele Se explodiu Mas a gente fala Que foi um gás Que estava vazando Acaba levando Os animatrônicos De volta Para Afton Robotics E é justamente ali Que ele começa a perceber Que talvez Alguma coisa a mais Aconteceu Com os animatrônicos Ele começa a perceber De que o animatrônico Ele está se comportando De forma Um tanto quanto esquisita Primeiramente Ele notou Que os olhos Do animatrônico Mudaram de cor E também E também De que possivelmente O animatrônico Estaria possuído Que sim O cara tem que Vai falar assim Ah Eu vou matar Mais 5 crianças Aqui só pra ver Se realmente é isso Aí mata Não, mas Será que é realmente isso? Mata mais 5 crianças Aí fica assim E sim William Afton Já sabia Que quem possuiu O animatrônico Cresceu Hein minha filha Foi sua própria filha No livro The Fourth Closet Mostra que William Afton Já sabia Que a própria filha Tinha possuído O animatrônico Ele sabia disso Não só por ter Recolhido ela Lá do Circus Baby Pizza World Mas também Por fazer os testes Com ela Inclusive O controle de choque Que mesmo com isso Ele não parou De fazer a sua pesquisa Com isso Ele vai então E pega a peça Dos animatrônicos Que ele acabou Colocando as crianças Sabe Que ele pegou Bonitica Foxy Ele pega A parte desses animatrônicos Que estavam lá Jogados na pizzaria E ele tenta Derreter no Scoop Tentando ver assim O que poderia Estar acontecendo E fazendo O Remnant Bom Voltei que fazer Uma pequena aulinha De remanescente Pra vocês entenderem Obrigado Que foda mano Parece Parece muito Um vídeo De Errozinho De analógico Eu gosto Esse tipo de coisa Quer dizer Foi pra ser isso Mas eu gosto Dessa vibe Remnant Ou resíduo É uma presença Ulterior Quando uma alma Possui um metal Esse metal Não apenas Se torna Pera Presença Ulterior Quando Remnant Ou resíduo É uma presença Ulterior Quando uma Uma presença ulterior Possui um metal Possui um metal Esse metal Não apenas se torna Com capacidades paranormais Esperadas de uma possessão Ao possuir qualquer coisa Como também ele começa a ter Um normado O nome de resíduo Resíduo é uma mistura Do intangível Passado Memória Com o tangível Presente O metal Por isso seu nome Resíduo Por ele ser um traço pequeno De algo do passado Memórias da alma O resíduo pode ser usado De duas formas Ambas são notórias Pelos seus Indecifraveis Sussurros E cantos A forma mais comum É derretendo o metal Já que em forma líquida O metal pode ser Extraído Pera Mas isso aí Mas tem que ser o metal De um animatrônico Que foi possuído Por uma criança Né Aí tem as memórias dela Também Tem parte das memórias Pelo menos É isso Fala que sim chat Isso Obrigado Yes Yes Certei A outra é rara Porém ainda assim Possível Quando o metal Tem dentro de si Um alto nível de emoções E resíduo Isso pode ocasionar Que o resíduo Se solte do algo E flutue no ar Como uma nuvem Ou órbita emocional Nesta forma Ao toque Eles podem ser extraídos Direto do ar E inseridos No que for desejado Atenção O uso exagerado Deles Nega o efeito Completo Da substância Para a neutralização Total de efeitos Altas temperaturas São indicadas O resíduo Pode manter O algo Que estiver dentro Mesmo que em condições Impossíveis Por causa De sua parte Paranormal Por exemplo Um corpo Mesmo que em estado Decomposto Pode estar Vivo E assim como Um corpo Sem ossos Pode se levantar Também o resíduo Então se eu pegar Esses resíduos Aqui E meter dentro De um Cara morto Dentro de um Cachão Assim Ele vai Opa Tudo de boa Pode potencializar Pode potencializar As capacidades Daquilo que está Dentro O fazendo Mais forte Mais rápido Ou mais resistente Quando mais emoções E resíduo Mais potencializado O resíduo Por fim Pode conduzir emoções Por meio De sua parte metal Permitindo que ele Possa ser usado Para recriar elementos Passados No presente Quase que perfeitamente No caso Isso deve ao fato Que o próprio resíduo É referente A algo passado Memórias Obviamente Pode ser utilizada Essa propriedade É necessário Um ótimo controle Das emoções E uma grande Quantidade delas Dentro do metal Logicamente Já falando Que dá para Regenerar as pessoas Interessante Com essas almas Originais Injetando elas Depois No Phantom Fred Phantom Foxy Ballora E o Bombom O Scoop Caso vocês Não manjem Direito o que é É uma parte Que fica dentro Da Afton Robotics Que o próprio William Afton Meio que projetou Para tentar extrair Esta coisa Que ele acabou percebendo Que estava dentro Dos animatronics E essa parte Meio que Aquece o animatrônico E tenta arrancar Como se fosse Uma bateria gigante Dentro do bicho E aí Isso é o remanescente Onde fica uma parte Líquida ali Nos animatrônicos E é uma coisa Esquisita assim Uma matéria Meio estranha E aí Isso pode ser injetado Nos animatrônicos Colocado como se fosse Uma bateria gigante E aí Os animatrônicos Eles são reativados Mas toda essa bateria É a própria alma Da pessoa Com toda essa Animatrônica E esses três animatrônicos Vão virar Essa pessoa Eu posso dividir Ou tenho que colocar tudo Sim, sim Tá bom Descoberto William Afton Acaba ficando maravilhado E encantado De poder finalmente Ter algo Que ele descobriu Já que eu falei Já que eu falei pra vocês Que lá no passado Ele tinha muitos ciúmes Do seu amigo Que era engenheiro E fazer animatrônicos Melhor do que ele Agora ele poderia ter Algo finalmente Que seria Tão notável Mas também Tão poderoso E que até poderia Lhe dar A vida eterna O poder do resíduo O remanescente É mesmo, né E se ele se matar E se colocar dentro De um animatrônico E Depois O animatrônico Se derrete E ele se coloca No corpo dele Tipo assim Ele se mata Mas ele não se desfigura O corpo dele Ele se mata Ah, morri Aí a alma dele Vai pro animatrônico Perto Aí Ele vai E se derrete E esse resíduo Vai de volta Pro corpo dele Mas ele vai Ver um corpo Tipo Não precisa ser No animatrônico Ele pode colocar No corpo dele Não pode Acabar fazendo Com que ele fique Cada vez mais Como ele se derrete É, tem que ter duas pessoas Pra fazer isso Uma máquina Não sei Vicioso Pra tentar esticar Sua vida O máximo possível Tudo isso Ele descobriu Pegando as peças Que eu falei pra vocês Faz sentido Não faz Eu não tô maluco Vocês tão rindo Mas eu não tô maluco É de Fazbear Pizza Ainda assim Tem que avisar vocês Que aqueles animatrônicos Ainda estão amaldiçoados Melhor dizendo Ainda tem as crianças Que morreram lá dentro O que o William fez Foi pegar uma parte deles Pra justamente levar Pra cá No Sister Location E agora Precisando de dinheiro Mais do que nunca Ele fechou A Circus Baby Pizza World Porque deu todo aquele problema E ele abre A Circus Baby Entertainment And Rental Isso parece um bunker Tendo também um lugar subterrâneo Que é justamente Que ele já trabalhava ali Pra galera poder alugar Os animatrônicos Pra festas infantis E aí talvez Os animatrônicos Pudessem capturar Outras crianças E levar pra ele Em paralelo a isso Um restaurante chamado Chica do Chica's Party World É cliente da CBER E adquirem os animatrônicos Fantástico Esse é muito feio Esse aqui é muito feio Chica Music Man Security Puppet Se eu morrer E eu entrar aqui Dentro desse Eu vou matar de novo Verdade Nem ferrando que eu tô aqui Olha se tem um monte de patinho Eu falei Nem ferrando que eu tô aqui Não foram possuídos E foram lá Pra fazer Parte desse novo cliente Que também Deu uma grana Pro próprio William Nafton Agora com os negócios Caminhando com o William Nafton Fazendo suas próprias coisas Ainda assim Com o braço Da Fesber Entertainment Muito provavelmente Pode ter acontecido Aquela Yes Ele tá de lado assim O cara com o Shed Conversa que nós vemos Na cutscene Do início Do Sister Location E o William Nafton Está falando com nada mais Nada menos Que a Fesber Entertainment Agora recentemente Na enciclopédia de FNAF Foi revelado Que essa pessoa misteriosa É um membro Da Fesber Entertainment Dando realmente A ligação De que A parte que o William Nafton Fabricava E fazia as coisas A Fesber Entertainment Já estava envolvida Não tem que ter image É Tá ficando foda de falar Não entendo Fala aí como é que você fez? Duvido Ela pode dançar Ela pode cantar Ela está equipada Com um tanque de heliom Para infletir balões Direito na atingência Você pode E é caro Eu fui tentar Comprar outro dia Um tanque de hélio Para encher Alguma coisa Não lembro nem o que era Mas para encher Alguma coisa aí Mil reais Falei Ihhh Não vale a pena Ela pode tomar algumas Requestas Ela pode até dispensar Aice-cream Dora Com todo respeito Essas são as escolhas Que nós estávamos curiosos Abre Mr. Afton E é então que basicamente É, fala aí como é que ela está Tão realzinha assim Fala aí A primeira parte do Follow Me Caso vocês não se lembrem Que é aquele minigame Do FNAF 3 Onde tem o Shadow Fred Que vai guiando os animatrônicos Meio que para um lugar Lá do FNAF 1 Onde tem meio que Uma parte esquisita Depois dos banheiros Onde ali Depois quando o Shadow Fred Termina né De fazer a sua coisa De fazer os animatrônicos Os seguirem O William Afton Aparece E quebra todos eles Ele vai fazer isso Justamente para pegar As partes desses animatrônicos Que é justamente Onde vai fazer O resíduo Tudo mais Que ele vai colocar Lá na Scoop Então ele pega Dos animatrônicos Do FNAF 1 Sabendo que são Os líderes Do FNAF 2 E que vieram Da pizzaria Lá de 83 E se ele juntar Todos os resíduos Em um animatrônico só Pode que eu vou falar Das coisas Ele já deve ter feito isso Com certeza Ele pega esses pedaços Para justamente colocar No projeto Fun Times Ele vai colocando Cada parte que ele consegue De um animatrônico Do FNAF 1 Para colocar justamente Nos bichos Do Sister Location Que é o lugar Que ele está fazendo A pesquisa Ele faz justamente Isso quando o FNAF 1 Já está fechado Pois ninguém vai suspeitar Que ele está mexendo Nos animatrônicos Lá dentro Já que a Fesbra Intentemente abandonou Tudo lá dentro Então ele volta Para pegar E se esconder Na safe room E pegar cada animatrônico Pegar seus componentes Internos Para pôr Lá na Scoop E extrair o resíduo Para justamente Ficar maleável Que nem eu falei para vocês Que ele vai e coloca Uma temperatura enorme Nesse negócio Para justamente ficar Numa forma Que ele conseguisse Manipular o negócio Para justamente colocar No Fantame Fred No Fantame Fox E na Ballora E também no Bom Bom Agora que temos Mais ou menos a ideia Quando que o Sister Location Começou a nascer Que agora a gente vai lembrar Alguns diálogos Que a Circus Baby Matou a menina Que estava falando Dentro do Sister Location Isso porque Na época que ela fala Das coisas É justamente falando De coisas que ela já fez Lá dentro Da Afton Robotics Justamente quando a gente Vai jogar com o Michael Afton Bom O diálogo que a Baby Ela vai trazer primeiramente Ela vai mencionar Que eles já tentaram Escapar do Sister Location Porém Sempre levavam eles De volta Isso é a criança Dentro do corpo Dentro da Baby Mas ela está consciente Então como é que é Então a tentativa De fuga dos animatrônicos É evidente Porque aquela coisa Da pesquisa Dos resíduos Que o William Afton Estava fazendo Justamente nesses animatronics Eles tentaram escapar dali Mas não deu certo O William Afton Sempre ia atrás E trazia eles de volta E agora podemos Finalmente Entrar na gameplay Do Sister Location Que muito provavelmente Aconteceu Nesta época Onde justamente O William Afton Fala Para o seu filho Tentamente Resgatar a sua irmã E aí é a partir daí Que a gente começa A ver os eventos Do Sister Location Onde o Michael Afton Protagonista do jogo Vai atrás Para ver O que o pai dele Estava fazendo lá embaixo E o que aconteceu Com a sua irmã Enquanto o Michael Afton Está indo Para o Sister Location O William Afton Acabou voltando Lá no FNAF 1 Que nem eu falei Para vocês Que ele estava Destruindo os animatrônicos Mas agora Ele ia concluir Tudo que ele tinha Que fazer lá Ele muito provavelmente Vai voltar Para buscar a roupa De Spring Bonnie Mas acontece Um negócio Muito inesperado Vocês se lembram Que agora há pouco O William Afton Acabou destruindo Os animatrônicos Do FNAF 1 Arrebentando Completamente com eles Sim Mas nessa destruição As almas Dos animatrônicos Meio que saem Já que o lugar É todo assombrado Aquela coisa toda Atacada pra caramba E essas almas Acabam encurralando O William Afton E aí É que Cassidy Persegue ele Onde vai chegar Na sala segura E vê todas as outras Almas ali reunidas E o William Afton Com medo Vai até a roupa De Spring Bonnie Porém como o lugar Tava fechado Sem manutenção E também né Com vários problemas Ali na engenharia O lugar Tava com uma goteira Do caramba E isso acaba Caindo na roupa De Spring Bonnie As Springlocks Falham E acontecendo Uma das cenas Mais icônicas De Five Nights at Freddy's Como que não é Não é nem Prova da Resistente Uma gota Uma gota É possível Que uma gota Faça isso Com a falha Do traje Não é possível Não é possível Não era pra tomar um grito Não era um grito Mostra o áudio Não acho que tinha um grito Não tinha Foi por causa da gota Foi sim Foi uma goteira William Afton Agora se torna Springtrap O grito não tem no jogo William estava Num estado Meio que vivo Morto Dentro do traje Já que o seu corpo Foi fundido Com o animatronic E agora nós temos Que voltar lá Pro Michael Afton Que Entendi Entendi É feito por fã Isso aqui Não é só Nintendo Porque tipo assim Uma gotinha de água Mano Chega criança de 8 anos de idade Catarrenta assim Springtrap Aí cusp Cuspiu Morreu O cara que tá lá dentro Tá agora dentro Da Sister Location Justamente pra tentar entender O que tá acontecendo Com a família dele Bom Ele perdeu a irmã E perdeu o irmão mais novo Ele agora Nessa época Mais ou menos Ele já deve estar perto Dos seus 20 anos E justamente na primeira noite A quarta-feira Michael chega no Sister Location Indo trabalhar Como um técnico noturno Conhecemos o Randy Unity Que coloca o nome dele De Eggs Benedict E ele explica que Devido ao infeliz fechamento Da Fred Fazbear Pizza O palco tava montado Sem trocadilhos Para a concorrência Onde os animatrônicos Funtimes São alugados Para festas privadas Durante o dia Avançando na noite Nós damos choque Na Ballora Funtime Fox E na Baby Mas a gente não consegue Enxergar ela ali Onde a gente vai Tentar controlar A Baby Para ficar de boa No lugar dela E depois de todo Esse trabalho A gente vai finalizar a noite E o Michael Vai ver uma gravação Da fita Do seu desenho favorito Que é o Immortal O importante de notar Na primeira noite Do Sister Location É falar que A Fred Fazbear Pizza Fechou Lembra que eu falei Para vocês Que em 83 Eles começaram a expandir Fizeram uma nova pizzaria E depois eles montaram A Fazbear Entertainment Para ser Sabe Essa empresa Que toma conta De vários restaurantes Inclusive Outros temáticos Que eu até falei Para vocês mais cedo Então justamente Falando aqui Que por conta Talvez Dos problemas Dos animatrônicos Estarem Sabe Com defeito E também De toda repercussão negativa A Fred Fazbear Pizza Fechou E aí O William Nefton Viu essa oportunidade Para tentar Sabe Despontar A sua própria criação E ainda continuar Com as pesquisas Do resíduo Quando eu falo Resíduo Remanescente É a mesma coisa É essa energia Que tem dentro Dos animatrônicos Que é derivada da alma A próxima noite É uma quinta-feira E aí O Hand Unit Diz para o É hoje Quinta-feira Estou enferrando Michael Que um corpo Já foi achado Na ventilação Mais uma vez O Mike Dá um choque Na Ballora E no Funtime Foxy E quando vamos Dar o terceiro choque Na Baby As luzes se apagam Com isso Baby começa a falar Com o Michael Dizendo que não Reconhecia ele E que ele era Alguém novo Menciona também Que a pessoa Que trabalhou antes Do Michael Fez um buraco Embaixo da mesa Para sobreviver Após isso Mike também Precisa passar Pela Ballora Para chegar No local de energia E lá precisa sobreviver Ao Funtime Fred No mapa do local Podemos ver Que o Sister Location É conectada Com a casa De FNAF 4 Na Fredbear's Family Diner E justamente Quando a gente Vai um pouco Ali para a esquerda Que ali A gente começa A perceber Que tem realmente Conexões Do Sister Location Que é o local Onde o Michael E o Michael Afton Vai lá Para ver as coisas Do pai E o pai dele Conectou esse lugar Com o FNAF 4 Justamente Que eu falei Para vocês Que tem essa Segunda sala Que é onde O William Afton Acabava vendo Seus próprios filhos Na terceira noite Que é uma sexta-feira O Michael Ele vai Para a parte Do auditório Do Fantime Fox E ele precisa Ficar dando Um flash Para tentar ver Onde o Fantime Fox Está Mas ele tenta Chegar na Parts and Services Para consertar O Fantime Fred Depois de voltar Do auditório Do Fantime Fox O Michael É sequestrado Pelo animatronic Na próxima noite Que é no sábado A Baby Salva o Michael Do Fantime Fox E com isso A Baby Coloca ele Dentro de um Tracto De Spinglock A Baby Agora Ela fala Que ela sabe Fingir muito bem Para justamente Não ficar indo Sendo consertada Várias vezes E aí a Ballora Não sabe fingir E aí acontece A cena do Scoop Que é justamente Tentando consertar ela Sabe Aquela coisa toda Que o William Afton Mexendo no bicho Mas o William Afton Não está ali É só realmente Eles fazendo Uma verificação De rotina Então a Baby Ela abre as placas Faciais do traje Que a gente está usando Para que os outros técnicos Pudessem ver o Michael Mas aí um grupo De minirinas pequenas Começam a atrapalhar O Michael De tentar Sair daquilo ali Tentando afrouxar Os Springlocks O Michael O Michael Então consegue sobreviver Até que os técnicos Conseguem encontrar ele Lá embaixo Quinta noite E agora estamos No domingo O meu gato está preso No banheiro Ele entra Mano O meu gato Ele entra Ele abre a porta Do banheiro Aí ele está lá dentro Aí ele fecha a porta E não consegue sair Ele sempre faz isso O Michael chega ali E fala com o Hand Unit Que ele poderia escolher Uma cesta de presentes Com qualquer coisa Porém na hora De selecionar o Michael Ele acaba errando tudo ali E o Hand Unit Acaba corrigindo Escrevendo Exotic Butters O Hand Unit Também avisa o Michael Que os dois técnicos Anteriores Que ficaram ali Trabalhando E que era para o Michael Mandar eles embora Eles estavam lá dentro Então fala para os caras Vazar daqui Porém mais para frente A gente vê que os Funtimes Mataram os técnicos Para poder enganar O Hand Unit Achando que os Funtimes Estavam em seus palcos Usando o corpo Dos técnicos O Michael vai até A Parts and Services Onde se encontra A carcaça da Baby Que possivelmente Tinha capturado Uma criança Na festa do dia anterior E atrás da Baby Vemos o Ernest Sem sua máscara Ernest usando a voz da Baby Nos guia até a sala Da Scoop Onde lá descobrimos Que o Ernest Era um amálgamo De animatrônicos Funtimes Todas as partes internas Os animatrônicos Viraram essa parte Coletiva Onde eles se juntaram Em uma parada só E eles se fundiram Para tentar entrar No corpo do Mike Para tentar escapar Do Sister Location Com isso o Ernest Diz que o Scoop Apenas dói por um momento Mas que o Mike Não ia morrer Então o Scoop Acerta o Mike Abrindo um grande buraco Na barriga dele E o Ernest Entra dentro do seu corpo Destruindo os seus órgãos E os seus ossos Com tudo isso Com tudo isso que aconteceu Pera Mas não é uma animatrônica Que tem que Não é a pessoa Que entra na animatrônica Como é que é uma animatrônica Que entra na pessoa também A gente pode agora Começar a falar dos minigames Que temos dentro Do Sister Location Quero ser esse cara aqui Que tá sorrindo É praticamente uma sequência Do que rolou Na Scoop em 1 Com o Michael Afton E ali o Ernest Vai passar a controlar O corpo do Michael E com o passar dos dias O Michael vai O brincadeira tá louco Queria ser ele não É o último cara do mundo Que eu queria ser Então dentro desse cara Aqui tem o animatrônico E ninguém consegue perceber Vai apodrecendo mais e mais Quer dizer Dá pra ver né Ele tá esquisito Dá pra ver na real Até os vizinhos Começam a notar isso E chega um ponto Onde o Michael Fica com uma cor Sabe Meio roxa E aí o Ernest Começa a sair De dentro Do corpo do Michael Onde que ele foi? Do corpo do Michael É boboeiro É isso? Não, não Não vai morrer 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 Virou purple filho O resíduo, o remanescente Ele acaba se regenerando Assim recuperando parte dos seus ossos E também recuperando sua tonalidade de pele E com o tempo ele se recuperou E aí ele passou a não ser mais roxo E justamente agora a gente pode Vincular a cena icônica Que é o grande plot twist Do FNAF Sister Location Terminando a Custom Night De todas as coisas Temos a grande cena Onde o Michael Afton Tá deixando o recado pro seu pai Father It's me, Michael I did it I found it It was right where you said it would be They were all there They didn't recognize me at first But then They thought I was you And I found her A baby I put her back together Just like you asked me to She's free now Não, não era a baby But something was wrong with me I should be dead But I'm not I've been living in shadows There's only one thing left for me to do now I'm going to come find you I'm going to come find you There's only one thing left for me to do now O Michael Afton deixou É nesta época A gente vai voltar nessa cena Mais pra frente Podem ficar tranquilos Essa cena não acontece agora Só tô falando pra vocês Que quando acontece a cena de fundo O áudio é dessa época Da década de 90 Mas a cena Que a gente tá vendo Do Springtrap voltando É lá no futuro Tá bom? É depois do final Mas foi o Springtrap que Entrou no corpo do Michael ou não? Não, né? Não era o Springtrap Não era ele E agora temos um paralelo interessante Onde no Help One Aquele é o Ennard? O Ennard que entrou no corpo dele Tá bom, tá bom, tá bom O Ennard foi pra onde agora? O Springtrap é o William? Ah, tá Pode crer, pode crer Não, relax Foi burrice minha Mas tô ligado Eu não tô perdido não É só confundir Mas a cena Que a gente tá vendo Do Springtrap voltando É lá no futuro Não, não Eu falei certinho Eu só confundi o nome Só isso Eu só confundi o William Com o Michael e o Michael William Mas eu falei certinho Tá bom, é depois do FNAF 3 E agora temos um paralelo interessante Onde no Help Wanted Nós estamos controlando Como se fosse um técnico E esta parte que a gente vai fazer Meio que consertando ali Os dutos que a Mango Acaba andando Tem uma parte onde O Ennard também tá Controlando a parte ali Sabe, do Sister Location Depois que o Michael Vai, aquela coisa de cuspir Todos os bichos O Ennard Ele tá lá nos esgotos Ele volta pro Sister Location Mas naquele mesmo dia Quem faz isso? O cara conseguiu escapar E volta, mano A FastBurn Entertainment Acaba mandando um técnico Lá pra baixo Pra acender a fornalha Do local O técnico consegue sobreviver E liga a fornalha Com o Ennard Dentro dela O que o Ennard Foi fazer de volta No Sister Location Não é tão claro Mas como esta gameplay Meio que fala Que aconteceu E é baseado Em um evento Que rolou no passado Então realmente Pode ter acontecido Daí Que Deus, sabe A treta do Ennard Meio que se dividir Porque isso vai acontecer Lá no FNAF 6 Onde o Ennard Ele deixa de ser, né Essa criatura Cheia de animatrônicos Dentro dele E aí a Circus Baby Sai de dentro do Ennard E vira Scrap Baby E os outros animatrônicos Que ficaram Viram o Molten Freddy Que é justamente A alma que estava Mais controlando eles Seria a alma Que ficou no Phantom Freddy E é por isso Que tem o rosto Todo do bicho, né No corpo novo Do Molten Freddy O que eu quero dizer É que a separação Dos animatrônicos Pode ter rolado Justamente por conta Desse técnico Que foi lá Ligar a fornalha O que justamente Casa com o que rolou Numa discussão Que tinha Lembram No site do Scott Games Lá e do FNAF World Onde a Baby Discute com os outros Funtimes Já que ela é Controladora E manipulando todo mundo Ela vai ser expulsa Do Ennard Pelo resto da galera E aí o Phantom Freddy Começa Quantas pessoas Quantos animatrônicos Estão dentro do Ennard A tomar conta, né E ter o controle Virando o Molten Freddy Que eu expliquei 4 3 Agora 4 5 4 Quem são? Quem são os 4? São os do Funtime, né Tá Vocês A Baby Sem outras opções Acaba tentando Procurar por peças Justamente no Sister Location E até pega A garra Que foi utilizada Pra matar A Elizabeth Afton E isso vira Sua nova mão E aí ela acaba Virando a Scrap Baby E por mais que não tenha Tanta coisa de história Mas a gente tá Documentando tudo Temos que falar Justamente dos animatrônicos Que estão presentes Na Custom Night Da parte do Sister Location Temos o Phantom Freddy Que ele vai Meio que lembrar Do Michael Lá na noite 2 Tem alguns diálogos Do Funtime Freddy Ainda falando sobre o Michael A Ballora Ela meio que Não sabia Da presença do Michael Na noite 2 Por isso o diálogo Meio que é Sobre ela ficar Instigada Intrigada Mesmo ela Não sabendo dizer Se o Michael É um amigo Ou uma presa Mas sabe que ele tá ali Por ouvir Sons de carne Melhor dizendo Um som De um ser humano Phantom Foxy Vai saindo da Parate Cove Conforme a noite vai passando Os Bid Babs Assim na noite 2 Querem ir pra dentro Visto o contexto Que a gente viu No próprio Cicero Location E a outra parte É as Electro Babs Que tem como se fosse Os animatrônicos bebês O que é bem bizarro Tem a sua suposta Curta aparição Na noite 2 também Até o momento Que a gente consegue Encaixar as coisas Onde drena A energia do choque Que tava sendo controlado Pela Circus Baby O Electro Babs Possui olhos amarelos Sendo essa Uma capacidade De alguns robôs Da Afton Robotics Que podem alterar A cor dos olhos Temos duas partes De minirinas Que elas tem Por volta de 75 centímetros E mexem nos recipientes De oxigênio E também elas voltam Igual na noite 4 Sobem em cima do Mike Atrapalhando a visão dele Temos também Bonnet Que é uma versão Rosa do bombom Que é o Bonnie É um fantoche da mão Do Phantom Fred E ela é mais veloz Assim que nem Como se fosse o bombom Vai correndo pra cima Até que seja irritada Se tocar no nariz dela E ela pede pro Mike Pra ser levada com ele Temos o Yendo Que é um endoesqueleto extra Do Phantom Fred De olhos amarelos Como eu disse Os fantames Têm essa capacidade De trocar a cor de olho Phantom Fred Na trilogia São amarelos Por meio da demonstração Que age de maneira paranormal Retorna na noite 3 Agora de maneira Bem mais agressiva E temos Lowbit Que é uma personagem Que volta na noite 3 Da parte do Custom Night Agora com a face Aparece um pop-up Tipo Por favor espere Em casos de erro de transmissão Lowbit age de forma Mais brincalhona Afetando a mente E rindo por meio dos bits Ali da tela Por mais que a Custom Night Não seja canônica Os eventos ali Da Custom Night Essa location foi terrível Pro próprio Michael Afton Ele ia demorar Até um tempo Pra se recuperar Por inteiro Por conta do resíduo Que acabou regenerando O corpo dele E toda a Afton Robotics Foi completamente abandonada E também a Fred Fesber Pizza O lugar foi completamente abandonado Tudo que tinha ali dentro Realmente é Mas é doido pensar Tipo assim Mesmo customizado Ainda tem Lori Isso que eu tô falando Ficou à mercê do tempo E aí se passam 30 anos Onde William Afton Ficou preso na roupa De Spring Bonnie Se transformando Nesse meio tempo Ainda existindo Mais preso Naquela roupa de coelho E naquela sala secreta Foi 30 anos Que ele ficou ali Adormecido O ano agora é 2023 E estamos agora Na época da Fesber Frights Justamente o FNAF 3 Um grupo independente Acaba coletando coisas Do passado da Fesber E monta uma atração Em um parque regional Não sabemos qual é a cidade Não sabemos o local certinho Mas sabemos que eles Acabaram pegando Várias coisas da Fesber Entertainment De outras pizzarias Justamente os lugares Que foram abandonados pelo tempo E eles então criaram A Fesber Frights Recriando o ambiente Da pizzaria Mas agora com todo Temático de terror E agora temos o Fondude Que é basicamente O cara que vai conversar Com a gente Durante o FNAF 3 O Fondude Ele é um cara Que ficou responsável Para tentar pegar As coisas dos restaurantes Antigos Como os desenhos Que ficavam na parede A caixa que nós vemos ali Que tem os pedaços Dos toys E até mesmo Se baseia em uma das páginas Do logbook Para poder criar O escritório E o pessoal Que acabou montando Esse lugar Decidiram então Contratar Um novo guarda noturno Não só para servir De segurança Para o lugar mesmo Mas também para servir Como peça Da atração Já que o guarda noturno Era algo que ficou Meio que comum Naquela época De 80 e 90 Aqui eles decidiram Fazer parte da atração Onde as pessoas Passariam na frente Do guarda Que ele estaria tomando Conta do lugar Um detalhe importante Que é falado Nessa parte da chamada Que temos no FNAF 3 É que um guarda Podendo ser o Michael Afton Trabalhou por uma semana Ou pelo menos uma noite Antes dos acontecimentos Da gameplay Pois o Phone Dude fala Dando indício De que você Já estava ali Tipo meio que Fazendo parte Daquele lugar Não é claro Quem que é Que a gente está controlando Melhor dizendo No começo do FNAF 3 Independente disso Nós vamos começar então Pela noite 1 Onde o guarda Vai trabalhar Em uma nova noite Recebe a chamada Do Phone Dude Ele menciona Que encontraram Mais coisas Do local antigo Lá do FNAF 1 E também diz Que conseguiram Contato com alguém Que trabalhou Na construção Da pizzaria E descobrem A existência Da safe room E que iriam lá No dia seguinte O Phone Dude Comenta que era Para o Michael Tomar cuidado Com os sistemas Pois se a ventilação Ficasse muito tempo Fora Do ar Começaria a ver Umas coisas Meio esquisitas Que é justamente Os Phantoms E que pelo sistema Ser antigo Tinha possibilidade Do local Pegar fogo A primeira noite Não acontece Nada No FNAF 3 Ah Isso eu lembro Do outro vídeo Do Corey Vai pegar fogo A parada Junto com o Spring Mas eu sei que ele não vai morrer Eu acho Ele é a noite mais tranquila do mundo Eu lembro que eu vi o vídeo E falei Mano Ele não morre esse cara Mas agora na noite 2 Phone Dude Diz que eles foram Para a safe room E encontraram fitas De treinamento Justamente as fitas Que eu falei Que eram lá de 85 As fitas Dos Springlocks E eles finalmente Encontraram Um animatronic Mas dessa vez Um de verdade Eles acharam O Springtrap Phone Dude também diz Que deixaria as fitas Tocando para o Michael Já que é a última vez Que a gente vê o Phone Dude E depois dali São todas as coisas Que a gente escuta Lá de 85 E nessa noite O guarda começa A ter que lidar Com os Phantoms As alucinações Causadas pela grande Quantidade de agonia Os sentimentos negativos Que acabaram amaldiçoando O lugar E também somados As falhas da ventilação Além do próprio Springtrap Que vai ficar andando Pelo lugar Tentando chegar perto De você E é claro Que toda essa reunião De agonia Coisas amaldiçoadas Iriam deixar O lugar Cada vez mais atacado A cada noite Que vai passando Temos os detalhes Das fitas Que eu falei pra vocês Mas o Springtrap E os Phantoms Vão ficando mais difíceis Mas também Podem aparecer Algumas coisas Durante a gameplay Shadow Freddy Paper Pals Cupcake E o Golden Cupcake Também pôster Do Springtrap Pode aparecer Durante a noite Como reflexo Do Springtrap Estar naquele local Além da reunião De vários itens amaldiçoados De outros restaurantes Que contaminaram o lugar Com a própria agonia E acabaram Afetando a realidade Então chegamos Na noite 6 Onde depois do guarda Utilizar muito Pera, mas a agonia O lugar tá cheio de agonia Tá com aquela Aquela coisa pesada Negativa A agonia Tá em você E faz você ver coisas Ou realmente as coisas Tão ali por causa da agonia Essa é a parada Tá ligado Assim Você tá num lugar Com muita agonia Há muito tempo Você começa a ver coisa Se chegar um cara Agora Ele vê essas coisas Que você tá vendo Também ou não Tipo assim Você tem que estar Com muito tempo Na agonia Eles são por causa da agonia Então tipo Não é a pessoa É a área Tá bom Muito sistema Daquele lugar Que tava totalmente Podre também O lugar acaba Entrando em curto E tudo começa A pegar fogo E agora Acontece Basicamente Uma das cenas Mais importantes Do FNAF 3 Também vinculando Com um dos finais Do Sister Location O guarda consegue Escapar do incêndio Mas pouca coisa Sobreviveu Lá ali de dentro As carcaças Os animatrônicos Ou o que quer Que tenha ficado Lá dentro Foram leiloados Mas o importante É que o Springtrap Sobrevive Tem também Na capa do jornal Aparecendo Que o Springtrap Tá ali ainda Sabe Aparecendo no fundo Como se ele Tivesse vivo E isso vai ser Vinculado Lá no final Do Sister Location Quando o Michael Afton Tá falando Sobre seu pai E a cena de fundo É o Springtrap Sobrevivendo A Fazbear Frights Foi então Que depois de muito tempo Vendo essas coisas Esquisitas ainda Aparecendo por aí Um outro cara Retorna Pra toda essa franquia Ter meio que Uma conclusão Harry e Emily Depois de ver Todo o incêndio Da atração de terror Ele vai procurar O que pode ter sobrado Da Fazbear Frights E ele compra As coisas Que foram ali Leiloadas Pra ele começar A executar O seu plano De acabar com tudo A gente não tem Como falar pra vocês O que deve ter acontecido Com o Harry Desde a década De 80 até agora 40 anos se passaram Que o cara Simplesmente sumiu Mas agora Parece que ele voltou Pra justamente Arquitetar Um último plano Parar Tudo que tá acontecendo Do seu amigo Que ficou insano E agora Tá vivendo Uma roupa de coelho Sabe Ainda existindo Talvez o Harry Não sabia inicialmente O que tinha acontecido Com o seu amigo William Mas ele sabia Só o William descobriu Né Dessa parada de armas Que tinha algo Muito sinistro Acontecendo Foi então Que ele acabou Comprando esses pedaços Né Da própria Fazbear Frights Pra justamente Montar A Freddy Fazbear Pizza Place Essas evidências A gente pega No discurso Que o Harry fala Durante o jogo Mas também Nos pedaços Que nós vemos Do blob Já que A Freddy Fazbear Pizza Place É justamente A localização Que a gente encontra No Security Bridge E é justamente O restaurante Do FNAF 6 E pode ser justamente Nessa época Que o Harry Acabou gravando Tudo que ele acabou Descobrindo Que é justamente O áudio HRY223 Onde o Harry Descobre tudo Que o William Afton fez No passado E decide Chamar todos Em sua nova Pizzaria Que é a Freddy Fazbear Pizza Place Pra acabar Com todo mundo De uma vez Mas o áudio Que nós vemos Do final insano Meio que comprova Que o Harry Acabou descobrindo Toda a verdade Harry Ainda tinha Os direitos Dos animatronics E ele pede Pra uma empresa Smiles And Servos Pra criarem As versões Rockstars Do Fred Bonitica E do Fox Harry também Pede pra criarem Uma versão De Rockstar Fred Da cor preta Chamada Lefty E o Harry Modificou Esse animatrônico Pra virar Lefty Que aí Seria um sistema Pra capturar A Puppet E agora Nós finalmente Estamos no FNAF 6 Pois justamente A cutscene inicial Que é chamando As pessoas Pra se tornarem Um franqueado Pode ser a mesma Fita que seja Utilizada na década De 80 Que tem algumas Referências antigas Pode ser Mas a fita Que tá sendo tocada Pra gente Nesta parte É justamente agora Em 2023 E vamos Para os eventos Do FNAF 6 FNAF 6 100% De sucesso De sucesso Em alguns casos O que estamos falando De sucesso Estamos falando De sucesso De sucesso Fazbear Entertainment Franchisee É verdade Restaurent A propriedade E management Algo que quase Ninguém Pode fazer De sucesso De sucesso Claro É um monte de dinheiro Para investir Mas Todo mundo Faz E isso Significa Que é Seja E lucrativo Com a sua Inicial Investimento Você recebe Tudo Que você precisa Para começar Incluindo Uma pequena Tua 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 E Electricidade Mas não esquece O dinheiro Que você Fez Depois de comprar A sua Franchise Usa Para decorar Pácar 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 Animatronics E Muito 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 Agora Vamos A ver Algumas Que A FASBAR Franchisee Como Atmos O que já é tão real Não é pra ser real mesmo Havia um valor de entretenimento Em seu restaurante Vai garantir Que os clientes Virem Um dinheiro extra Que é outra vez Que é outra vez Em seu pocket Pronto Para reinvestimento Health And Safety There may be times When you purchase Something Of questionable Quality And we don't blame you Cutting corners Is just Good business But there are steps You can take To ensure You don't get sued For it And that brings us To Liability Being a thrifty Shopper Is smart But be aware That buying things On sale Comes with a certain Amount of risk Aside from the Daily risk Of lawsuits There's also The risk That something Might be hiding Inside Whatever you just Purchased With that steeply Discounted price tag Of course That would only Be a serious danger If there were Something outside That's been trying To get in For months Now Which we are Not confirming To be the case This concludes The amount Of help We are legally Obligated To provide Remember You are now The face Of the newly Rebranded Freddy Fazbear's Pizza Wear that smile With pride And let's Make some money Fazbear Entertainment Is not responsible For disappearance Death or dismemberment E aí Temos a abertura Da Freddy Fazbear Pizza Place E aí Está à procura De um novo Sócio Para cuidar Da pizzaria Esses sócios Precisam Seguir O parágrafo 4 Que é De salvar Velhas Atrações Animatrônicos Antigos Para poder Reutilizá-las Dentro Da atração O Harry Acabou Utilizando O sistema Rask Para atrair Os animatrônicos Caso você Não se lembre Rask É uma sigla Para Remote Activated Simulated C Ou R-A-S-C Que dá o Rask Esse aparelho Criado pelo Harry Foi justamente Utilizado Para atrair Os animatrônicos Pelo meio De áudios Que é justamente O sistema Que a gente vê Na gameplay Que usa Nas fitas E tudo mais Também E também Foi confirmado Pelo final Insano Que tem até As blueprints Desse negócio E que pode ser Utilizado Para atrair Os animatrônicos Para dentro Da pizzaria E usa Left Para capturar Puppet Foi então Que com o anúncio Que o Harry Fez Procurando Um novo sócio Michael Efton Se candidata Para este emprego Mesmo Não sendo Proposital Participar Do plano Ele está Indo atrás Vendo o que Está acontecendo Ele chega Nesse local E ele tem que ficar Dentro do lugar Como se fosse Um escritório Mas é Nos meios Dos dutos O que é um pouco Estranho Ele acha Que está tudo bem Por conta De toda a parada Que está acontecendo Mas ele também Tem que fazer Algumas tarefas Para poder continuar Caminhando Nas suas próximas noites Ele tem acesso A um catálogo Para poder comprar Coisas E utilizar no lugar Como a tecnologia De orçamentos Stem Os artigos Da Smile And Servos Que é os Rockstars E também Os leilões De achados raros Que aí você tem A Left Music Man Funtime Chica War Vile Secure É o tipo Egg Baby E o Egg Baby É um armazenamento De dados É justamente Esse animatrônico Que acabou Pegando muita informação E é graças a ele Que a gente tem acesso Por exemplo As blueprints E receitas De alguns animatronics Que foram escaneados Pelo Harry E outras informações Bem importantes Para a história A primeira noite Desse lugar Muito esquisito Não vem animatrônico nenhum A gente vai chegar Neles daqui a pouco Mas o End Unit Ele vai avisar Que a gente tem Outras tarefas Para fazer Mas também Que tem uma grande festa No sábado Que você vai ter Um teste final E você vai ser provado Se é um empreendedor De sucesso Que nós todos sabemos Que você pode ser Então você não perca O dia de sábado E como uma das obrigações Ele tem que pegar E cobrir o parágrafo 4 No Molten Fred Que é justamente O resto Da junção Do Phantom Fred Phantom Fox Da Ballora E do Bombom Sendo controlados Pelo Phantom Fred Pera Então Os 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 restos Da galera do Phantom Viraram um Você faz o parágrafo 4 E ele te agradece Os animatrônicos Estão instáveis Justamente Por conta Dessa quantidade De Resíduo Que tem dentro deles E a partir de agora O Michael tem que Sobreviver Nessa pizzaria Ele tem que fazer Essas paradas Acontecerem de verdade Outra coisa Que eu tenho que falar Para vocês É que a galera Como vê uma parte De duto Sempre interpretou Que o FNAF 6 Talvez fosse Em cima Ou na parte De cima Do restaurante Mas parece Que este local É o subterrâneo Onde tem mais Da parte Embaixo Que o Michael Ficava Controlando Ali as coisas Para fazer As paradas De cima Acontecer E os animatrônicos Irem na parte De baixo Para ficarem Justamente presos Mas a gente vai chegar Nisso daqui a pouquinho No próximo dia A gente vai salvar O Springtrap Que está um pouquinho Diferente Agora é o Scraptrap E o William Já sabe Que tudo ali É uma mentira Mas ele está Intrigado Pera Para saber o que é E por isso Que ele foi lá Ele também Acha fascinante Que os Funtimes Animatrônicos O Springtrap E o Scraptrap São a mesma pessoa Só que o Scraptrap Só está mais Ruim Viraram O que acabou Surgindo deles E também o William Vira um inimigo Para você enfrentar Durante as próximas noites A próxima Que a gente tem que fazer O Salvage Que é justamente Fazer o resgate De peças Dos animatrônicos É a Baby E ela até faz Algumas perguntas Estranhas Dando a entender De quem é o nosso Protagonista Que tem uma relação Com ela Ela fala Ué Você não sabe Direito Quem é teu chefe Né E ela também fala Durante a gameplay Que ela não esperava Ver o Michael Ali dentro Esperava outra pessoa Não ele E em muitas falas Ela diz Como se sente em casa Como se fosse Uma reunião Ou algo assim E também falando Que era o seu aniversário Mas ela também Vai entrar Para te atacar Durante a noite A última a entrar na festa É a Lefty Que vai justamente Também ter a opção De você comprar ela Antes no catálogo Mas o risco Dela já é muito alto Se você comprar lá E independente disso Como o bicho É atraído por som Justamente pela fonte dele Tentar atrair a Puppet Justamente por conta do barulho E a fonte de som Mais perto Que tem ali embaixo É o próprio Michael Naquele labirinto Por isso que você tem Que desligar o computador E ficar quietinho Para a Lefty Não vir para cima de você E finalmente Chegamos no sábado Onde todos foram reunidos Ali graças ao Harry O lugar é inteiramente selado E acontece O tão fatídico final Com um discurso maravilhoso Do Harry e Emily Dando um fim Aquela tortura toda Connection terminated I'm sorry to interrupt you Elizabeth If you still even remember That name But I'm afraid You've been misinformed You are not here To receive a gift Nor have you been called here By the individual You assume Although you have Indeed been called You have all been called here Into a labyrinth Of sounds and smells Misdirection And misfortune A labyrinth With no exit A maze With no prize You don't even realize That you are trapped Your lust for blood Has driven you In endless circles Chasing the cries Of children In some unspeed A chamber Always seeming so near Yet somehow Out of reach But you will never find them None of you will Eu não tenho This is where your story ends And to you My brave volunteer Who somehow found This job listing Not intended for you Although there was A way out Planned for you I have a feeling That's not what you want I have a feeling That you are Right where you want to be I am remaining as well I am nearby This place Will not be remembered And the memory Of everything That started this Can finally begin To fade away As the agony Of every tragedy Should And to you Monsters trapped In the corridors Be still And give up Your spirits They don't belong To you For most of you I believe there is peace And perhaps more Waiting for you After the smoke clears Although for one of you The darkest pit of hell Has opened To swallow you whole So don't keep The devil waiting My friend My daughter If you can hear me I knew you would return As well It's in your nature To protect the innocent I'm sorry That on that day The day you were shut out And left to die No one was there To lift you up Into their arms The way you lifted Others into yours And then What became of you I should have known You wouldn't be content To disappear Not my daughter I couldn't save you then So let me save you now It's time to rest For you And for those You have carried In your arms This ends For all of us In communication Com o incêndio Pizza Place A Fazbear Fica um tempo Sem criar novos restaurantes Harry e Michael Morrem Eles não saem do lugar E com isso O nosso queridíssimo Hand Unit Ele vem com a Pera O Michael morreu mesmo? Sua voz maravilhosa Pra falar do final Da conclusão Mas o Henry descobriu Que o Michael Maltou a filha dele Ou não? Deve ter associado Ah, mas deve ter associado No final Deve ter associado Fazbear Entertainment Nós valoramos FUN, FAMILY E FOOD Mas mais importante Nós valoramos A nossa comitência A atingir For pastos E atingir Endos Obrigado Por sua participação Não há necessidade Para você voltar Para o trabalho Na próxima semana Porque Fazbear Entertainment Não é mais Uma entidade corporativa Por favor Acerte Esse certificado De completion Good bye for now And thank you For taking this journey With us Uma coisa interessante Que temos Dentro do FNAF 6 É que ele tem Vários finais diferentes O primeiro final Que eu já posso descrever É a falência Onde o cara Foi com todo o dinheiro E acabou gastando Mais do que deveria Tendo vários processos Para ter que pagar E aí então Você não tinha como pagar eles E a empresa Quebrou Ok Final bom Finalmente acabou Ai gato Tá machucando Você colocou todos os seus eggs Em um vasco E fez o inimaginável Você morreu Sem dinheiro Enquanto Nós encorajamos Entrevadores Que seguirem seus sonhos Nós também Nós reconhecemos Uma causa perdida Quando vemos Não há E nós Nós confiamos Que você conhece A sua caminho Temos também O final medíocre Que você Escapa do salvage Porque é uma opção Que você pode colocar De fazer o salvage Deles ou não E aí se você Chegar nesse final É que você Não trouxe os animatrônicos Para dentro da pizzaria Você não cumpriu O parágrafo 4 Você só foi um empreendedor E pegou o final medíocre Também tudo bem Felicidades Você completou Uma semana completa No trabalho E você fez De uma forma tão Láclustra Que ninguém Está orgulhoso Ou desesperado É uma caminhada Mas você Completou o seu trabalho Com um nível Eficiente De maldade Que nós Estamos surpresos Que você puder Se você se arrumar Na manhã Enquanto Uma ética de trabalho É rara Não significa Que nós queremos Você voltar Na verdade Significa Que você Deve olhar Para o trabalho Outro Mas antes Você vai Pega esse certificado De mediocrity Você deveria ser orgulhoso Você estive Em dois metros E convidou De alguém Que você poderia Fazer algo Quando na verdade Você não podia Agora Sai Justo Temos também O final insano Onde você faz Aliás Para a gente Comprar o Egg Baby E faz o negócio Do computador Para poder escutar O áudio do Harry E também ver As blueprints Que estão guardadas No Egg Baby Fazendo isso Você pega o final insano Então Congratulados Você foi Em algum lugar Que você não deveria ir Viu Uma coisa Que você não deveria ver E prevaleceu Uma resolução Para um problema Quero dizer Você está Feito Mas antes de ir Pegue esse certificado De insanidade Nós estamos dando Para você Para garantir Que você não Trabalha Ou não Dá de dar ruim Ou ser demitido E garantir Que nós podemos Prontamente Replicar você Sem incidentes Tem um truque Esperando para você Outside Take care E temos também Um final Oi Lady Agora eu lembro de você Lembrei que a gente Escutou na fila da Twitch Lembrei Lembrei Esperando para você Outside Take care E temos também Um final Que você pega A blacklist Onde você pegou O risco tão alto E tomou tanto processo Que você vai ser Banido da Fesber Por ficar agindo Desta forma Tem um truque Tem um truque Qual que mudou Afinal Qual tem que fazer Esse ou outro O do insano E agora Também por vias De história E também falando O que poderia Ter acontecido No meio da semana Tem várias possibilidades Que poderiam rolar Também E essas possibilidades São os processos Que a empresa Pode tomar Sim Você vai responder Por cada um deles Por conta do risco Ter ficado muito alto Eu vou descrever Os processos Aqui pra vocês O primeiro processo É justamente A mordida De 2023 Uma criança Sofreu lesões Debilitantes Por conta Da conduta Exibida Pelo real Ele não por não cumprir os estatutos e os regulamentos estaduais. O outro processo vai falar de um menino que sofreu lesões externas e internas debilitantes por conta da... Ele quebrou 100 ossos. Fesber. Ele quebrou 100 ossos e sofreu uma hemorragia interna grave enquanto estava dentro da Fesber Entertainment. Embora ele não tenha notado seus ossos quebrados até chegar em casa, seus pais acreditam que a Fesber... Como é que ele notou, mano? É criança, criança se machuca, nem... Fesber Entertainment ainda deve responder por seus ferimentos. O outro menino sofreu um trauma mental grave por causa da indiferença e do coração frio que a Fesber Entertainment tem com a saúde e o bem-estar da população humana. Enquanto tentava aproveitar um dia e se divertir no estabelecimento da Fesber, ele ficou preso e envolto em uma pequena área confinada. Depois que o chão cedeu embaixo dele, a falta de manutenção da Fesber Entertainment levou ao terreno instável sobre o qual ele andou e caiu. Que já dá um pouco de indício que o lugar feito da Fred Fesber Pizza Place já tinha esse negócio de ter coisas podres mais por baixo, né? Justamente porque dá a dica de que a instalação justamente que a gente tá jogando é na parte de baixo e não na de cima. Igual algumas pessoas pensavam. Então, tudo que a gente tá jogando é no subterrâneo da Fred Fesber Pizza Place. Um outro menino foi hospitalizado por 10 meses devido à negligência da Fesber. Ele contraiu vários parasitas de alimentos e bebidas preparados dentro do estabelecimento. O cara pediu camarão no iFood de madrugada, mano. Pediu japonês lá de três estrelas de madrugada, quase meia da manhã ele queria comer. Cimento. Os parasitas causaram em desinteria explosiva, incluindo cólicas estomacais agudas e dolorosas e terríveis náuseas. Mais um aí que comeu bagulho podre dentro do lugar. Uma jovem também foi total e terrivelmente desfigurada pelo perigo imprudente também da Fesber. Enquanto ela estava dentro do restaurante, seu dedo indicador foi quebrado devido à falha do estabelecimento em instalar os aparatos de segurança necessários e aprovados. A criança sofreu dor e sofrimento por ser incapacitada de jogar The Itsy Bits Spider. É tipo dos dedinhos, o joguinho dos dedinhos. Ela foi pegar e pôr o dedo em algum lugar e o dedo quebrou praticamente. Outra joga ficou traumatizada pela Fesber também. Ela testemunhou a cabeça de um animatrônico cair e rolar pelo chão. Quando perguntada se ela estava bem, ela gritou. A equipe pediu ao chefe para não fazer mais perguntas. O trauma deixou a jovem em coma por 10 semanas. Ficou em coma porque ela viu a cabeça de um animatrônico sair do corpo? Quando ela acordou do coma, ela havia sido efetivamente lobotomizada. Então já dá indícios de a pessoa perder a cabeça, literalmente, dentro do restaurante. Uma outra criança sofreu uma concussão, resultado pelo comportamento de novo imprudente da Fesber. Ele reclamou por várias horas depois de estar dentro da Fesber, mas ninguém fez nada. Uma atração atingiu ele na cabeça dentro do restaurante. Depois de chorar inconsolavelmente por vários minutos, ele saiu e pegou a pizza e foi embora. Mais tarde, ele disse que estava muito chateado por ter que comer a pizza e jogou fora. Muito desperdício. Uma jovem foi na pizzaria e teve uma torção no tornozelo, causada pelo, também... Mas não para, também... Negligentes atos da Fesber Entertainment. Deliberadamente, a empresa não cumpriu com os padrões, no mínimo de segurança, para os seus clientes poderem visitar os seus restaurantes. Por conta do completo e absoluto fracasso da Fesber Entertainment em seguir a ler, a jovem ficou aleijada de maneira irreversível em uma noite de sábado, quando estava com a sua mãe, pai e outros clientes. Esses processos, eles não têm uma timeline, eles podem acontecer em qualquer noite, mas vai depender justamente da sorte que você tem o risco muito alto dentro da empresa, ou não, de como você está gerenciando as coisas ali embaixo. Enfim, o Final 6, ele tem um fim justamente com a parte das crianças com as suas covas, né? Tem ali os memoriais delas, e é justamente as crianças iniciais que estavam dentro do Mountain Fred. E temos também uma outra tumba mais no fundo, né? Um outro memorial ali, que talvez seria da própria Puppet. E as vítimas puderam ter o descanso merecido. E esse seria o fim. Os vilões foram mortos, os heróis também, as crianças descansaram, e toda a história envolvendo todas as coisas... Duvido que acabou aí. Aqui, uma hora de vídeo, hein? Ah, tá brincando, é meme, é meme, é meme. Mas não foi isso que aconteceu. A Ultimate Custom Night veio como um bônus para a comunidade, e tudo que Five Nights at Freddy's fez ao decorrer do tempo. O próprio jogo é uma grande referência a uma opção extra que tem dentro dos Five Nights at Freddy's, onde você tem a Custom Night, que vai justamente colocar os animatrônicos no máximo, que foi meio que a comunidade colocando o desafio no máximo para passar, sabe? Da maneira mais absurdissana possível. Ou também ser utilizada para treinar, para você ver como que o animatrônico funciona, para você fazer realmente o desafio supremo, que era todos os animatrônicos na dificuldade 20. Tem como você jogar com todos os animatrônicos? Todos, todos, ao mesmo tempo? Todos, todos. Todos, tem como todos, todos. Na maior dificuldade. É muito difícil ou não? Tipo assim, tem como. Então, muito bom você conseguir primeiro, assim. Por mais que tudo pareça um grande bônus, uma comemoração, né, do Scott Cawthon com a comunidade, a Ultimate Custom Night é o FNAF 7. Isso porque vão ter... Tipo assim, como é que é que vem pra isso? Não para de fazer nada, né? Detalhes muito importantes que a gente precisa trazer aqui pra vocês entenderem. A primeira coisa é o próprio Golden Freddy. A alma que está dentro dele, que é o Espírito Vingativo, que a gente acabou descobrindo que se chama Cassidy, ela entra dentro da mente do William Afton e o mantém vivo, torturando na Ultimate Custom Night. Trazendo todo o... Primeira coisa é o próprio Golden Freddy. A alma que está dentro dele, que é o Espírito Vingativo, que a gente acabou descobrindo que se chama Cassidy, ela entra dentro da mente do William Afton e o mantém vivo, torturando na Ultimate Custom Night. Como que faz isso? Trazendo todos os terrores que aconteceram até então e tudo isso sendo jogado de novo e de novo e de novo. Sendo um tormento eterno pro William Afton. O grande responsável pelas coisas ruins que aconteceram em Five Nights at Freddy's. O homem por trás do ruim. E é claro, o cara que torturou várias crianças e também acabou com várias famílias. Então é justamente esta vingança que é feita dentro da UCN. Um pesadelo que ele tem com vários pedaços e momentos da timeline que vimos nos jogos. Cassidy se apresenta como aquele que você não deveria ter matado. Os animatrônicos se referem a Cassidy como ele, pois estão falando do Golden Freddy. Mesmo que o gênero da criança nunca tenha sido revelado, pois Cassidy é um nome ambíguo. Pode ser usado pra menina ou pra menino. E também a foto utilizada é um dos filhos do Scott Calton. Então, tipo assim, é só pra representar que é uma criança, a alma dela é um dos filhos do Scott Calton. Então, tipo assim, é só pra representar que é uma criança, a alma dela, torturando infinitamente o homem por trás do ruim. Então vamos lá, pessoas. Eu tenho que trazer também o paralelo de algumas coisinhas interessantes. Dentro da Ultimate Custom Night, vai ter como se fossem duas histórias acontecendo. Elas vão ter alguns detalhezinhos, mas não lá muita coisa. É mais por meme ou piada. Temos a história do Foxy contra o Freddy, que vai ter como se fosse um embate de anime. É toda uma grande piada, aquela coisa toda, né? Como se a gente estivesse acompanhando um anime, né? Melhor dizendo. E também falando de anime, temos a Yanderetika, que vai ter algumas cutscenes dela, falando que ela pegava os namorados, aquela coisa toda. Depois que ela, sabe, via alguma coisa de errada neles, uma coisa que ela não gostava, ela ia lá e matava eles. Algumas pessoas tentam pintar como um paralelo a William Afton, mas não, é só uma grande piada. Isso não leva pra lugar nenhum. Outro grande detalhe que temos, é que se você colocar só o Old Man Consequências, que é um bicho lá do FNAF World, onde ele vai te apresentar como se fosse... Que isso? ...se alguém pescando num lago vermelho. Se você fizer só ele na noite e fizer o minigame dele na dificuldade 1, vai aparecer justamente a cutscene, que tá lá no FNAF World, onde você vai conversar com Old Man Consequências, e a frase é basicamente, deixa os demônios pra trás, não tem mais nada que você possa fazer, né? Tipo, descanse agora que já acabou. E tem um áudio distorcido no fundo. Esse áudio é um grande mistério. Tem muitas pessoas falando que é o William Afton gritando pro Michael, tem pessoas falando que é o Michael sendo torturado, enfim, não dá pra saber direito o que que é. E também esse áudio é mais um easter egg do que levar pra algum lugar. E se você fizer a entrada do lago, você fazer igual no FNAF World, entrando no laguinho ali com o Fredinho que você tá controlando, você pode pegar o mesmo save no FNAF World. O que eu quero explicar é o seguinte, se você tiver o FNAF World instalado no seu PC, e você fizer esse minigame na Ultimate Custom Night, vai atualizar o final lá no FNAF World. Interessante. Mas como é que é o gameplay do FNAF World? É normal? Tipo, é de câmera ver e tal? Incluente os dois jogos. Sim, o FNAF World é muito importante por mais... Não, tem nada a ver, tem nada a ver. A gente não tenha passado por tantas coisas dele aqui. Isso é uma das coisas mais importantes que teve lá dentro, que a gente pode colocar aqui também, com certeza, já vinculando na Ultimate Custom Night. Outra coisa que tem também é que se você colocar o Golden Fred na sua noite, você selecionando ele lá, e você pegando a Death Coin e colocando, né, pra matar o Golden Fred na sua sala, você vai ver o Fredbert dando o jumpscare. E também tenho que falar pra vocês, o grande detalhe da Ultimate Custom Night é que os animatrônicos falam. Toda vez que você morrer, né, você não chegar até as seis da manhã, os animatrônicos podem ter a chance de falar alguma coisa pra você. Eu falo podem porque não são todos que falam. Alguns têm algumas frases bem importantes, tanto que eu vou pedir pro editor colocar as frases, né, pra vocês ouvirem, agora legendado e tudo bonitinho. E também alguns animatrônicos falam algumas frases memes, que não levam a lugar nenhum, é só pra motivo de piada. Vamos deixar só a parte mais relevante, que vai falar daquele que você não deveria ter matado. Ele está aqui e sempre procurando, o que você nunca matou. Eu fui o primeiro que eu vi todos os dias. Eu tenho que ter um amigo melhor aí. O que você nunca matou. Eu sou remadido, mas não por você, por quem você não deveria ter matado. Nós apenas começamos. Eu nunca deixarei você. Eu nunca deixarei você. Eu nunca deixarei você. Isso é como se sente. E você consegue experimentar isso e novamente e novamente. Para sempre. Eu nunca deixarei você. Ah, me deixa, me deixa embora. Ele tentou liberar você. Ele tentou liberar nós. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou deixar você aqui. Eu vou manter você aqui. Não importa quantas vezes eles nos mataram. E agora, finalmente, podemos ir para a nova era de Five Nights at Freddy's. Depois da Fazbear Frights, aconteceu o FNAF 6. E depois do FNAF 6, logo na sequência, Ultimate Custom Night. E agora nós estamos ainda depois de 2023. Não sabemos qual é a data certa de alguns eventos agora. Mas esses eventos eu tenho que descrever agora. Para justamente vincular com o FNAF Help Wanted. E também com o FNAF Special Delivery. Para a gente poder, sabe, organizar melhor o que aconteceu nesse meio tempo. Até a gente chegar no Help Wanted. Bom, agora nós temos um detalhe que tem nas fitas do Help Wanted. Que vai falar que a Fazbear Entertainment acaba renascendo, né? De todas as polêmicas e todas as coisas atacadas que aconteceram. Isso porque a Fazbear Entertainment contrata um desenvolvedor indie. Que mesmo aparecendo a foto do Scott Cawthon, não é o próprio Scott Cawthon. O nome do cara pode ser Steve. Dado a pista que nós temos na história, no segundo livro do Tales from the Pizza Plex. É ele mesmo? Que é o Raps. Que a história se chama Help. Isso é o true, Scott Cawthon? Wanted. E aí, ele é contratado para criar jogos baseados nas tragédias que aconteceram. Eles são um grande sucesso. E até mesmo na venda de brinquedos e outros produtos. No quais fizeram a empresa crescer de novo. O Steve para de fazer os jogos possivelmente no FNAF 4. Porque possivelmente ele acabou tendo os pesadelos com os Nightmares, né? E também com a Nightmarione. O que meio que dá a entender que foi isso que atormentou esse bicho na história do Steve. Mas a gente sabe que a Fazbear acabou mexendo seus pauzinhos. Para pegar as coisas que aconteceram no passado e utilizar isso para... Pera, então é um jogo sobre eles terem feito um jogo, é isso? Ter e ganhar mais dinheiro em cima. E também tenho que explicar para vocês que antes da gente chegar no Help Wanted. Né, propriamente dito, o jogo. Teremos algumas coisas que eu tenho que explicar do Special Delivery. Que é justamente o FNAF de celular. Bom, vai ter alguns eventos que estão acontecendo em paralelo. A gente vai tentar organizar justamente para qual é a ordem que eles estão acontecendo. Então, tipo assim, não tem uma data exata agora. Mas a gente sabe que é de 2023 a 2035. Que são justamente esses 12 anos que a Fazbear acaba renascendo. Que nem eu falei, com os jogos independentes, aquela coisa toda. É tipo assim, esses jogos estão meio que dentro do universo também. Sabe? É meio que um self-insert do próprio jogo dentro do universo. Eu sei, é um pouco confuso. E com os jogos. Agora, a gente tem esses detalhes do FNAF VR e do AR. Onde eles vão andar meio em paralelo um com o outro. Até a gente chegar no Security Breach. Cara, que assim que joga? Que doido. É porque a AR eu pensei que fosse... Não, mas é. Legal, legal, legal. Tipo, você joga no seu quarto assim. Aí você ouve, você tem que virar assim para ver. Vamos lá. O primeiro evento que a gente tem é justamente uma mistura do Help Wanted com o Special Delivery. A Fazbear Entertainment, ela volta ativa depois, né? Com os jogos independentes que ficaram muito conhecidos, né? A franquia Five Nights at Freddy's. Ela acabou conseguindo se renovar. Construiu um museu onde ficava na Freddy Fazbear Pizza Place. E a ideia era ter novos animatrônicos como o novo Freddy. Para ter uma grande estátua na entrada do local. Junto a isso, além do retorno com o museu, eles queriam vir até a nova era. Curando o nome que aconteceu em todas as... Por que esse jogo horrível? Por que a galera não gosta desse jogo, galera? Polêmicas. Com o seu novo jogo de realidade virtual. A experiência virtual Freddy Fazbear Help Wanted. E tentando entrar de novo no mercado, agora com o serviço também de entrega de animatrônicos. O serviço Funtime Fazbear, que é justamente o Special Delivery. E a Fazbear acaba também iniciando a construção da Freddy Fazbear Mega Pizza Place. Ah, então a lore não é ruim, nem a história. Tipo, só a gameplay que é bugada. Tirando, né, o Pizza Place para virar um museu. E agora fazendo um novo centro de entretenimento. Para os dois projetos, eles decidiram que a ideia mais barata era utilizar os hardwares dos animatrônicos antigos. Já que alguns códigos poderiam agir por si próprios, assim acelerando a produção. É basicamente você escanear tudo que tem na placa, né, dos animatrônicos. A programação que foi feita naquela época. Para eles também ficarem mais reais possíveis e lembrarem daquela época para as pessoas. Que os animatrônicos seriam entregues nas casas das pessoas. Eles iriam até lá, sabe, para entregar um presente, alguma coisa do tipo. Mas nós sabemos o que acontece no Special Delivery. Os animatrônicos vão na tua casa para te matar. Eles colet... Pô, não vou gastar disso não. Para me matar? ...táram robôs altamente destruídos, em sua maioria nas versões da banda dos anos 90. Mandando os robôs para uma empresa terceirizada de Anaquento. Que é justamente a empresa que toma conta do Special Delivery. A Fazbear também encontra no Pizza Place alguns robôs quebrados. Em estados terríveis como Lefty, que é Puppet, Springtrap, Molten Freddy e Scrappy Baby. Eles abrem já ali e mandam as placas desses robôs para a empresa sobre contratada. No FNAF AR Special Delivery, Mark Show diz a Ra Salib. Que os animatrônicos da Fazbear e Tentament, eles dão muito medo, né. Porque eles estão todos parados lá dentro. A Salib, ela vai responder que não tem o porquê, né. Da Ana ter aceito esse emprego mesmo com pouco espaço. Justamente porque era uma empresa muito pequena. E sabendo que os animatrônicos, né, esse carregamento, melhor dizendo, para dentro da empresa. Daria alguns problemas de logística. O Mark diz que foi justamente por conta de dinheiro. Mas, né, a Salib, ela vai brincar falando que seria pouco dinheiro. Daniel Rocha também pergunta a Ana Quento se poderia usar uma furadeira para abrir os trajes dos robôs. A Ana responde que não, porque a Salib é a única certificada para usar esse equipamento. O Daniel pede ajuda para a Salib para abrir os robôs. Afim de pegar as placas desses circuitos que estão dentro dos animatrônicos. Steven Wilson acaba perguntando para a Ana, para a Salib, para o Mark e para o Daniel, que é todo mundo praticamente dentro da empresa, se alguém além dele foi chutado dos sistemas por um erro desconhecido. Após ele escanear as últimas placas trazidas pelo Daniel. A dona da empresa que está fazendo o Special Delivery, ela vai falar para a Salib e vai perguntando sobre as placas que ela acabou escaneando. O Steven, outro funcionário, responde que todas as que o Dan acabou levando para ele foram escaneadas. Então, depois de tudo ter sido escaneado, eles acabam mandando a digitalização para o banco de dados deles, para uma outra empresa que é a Silver Parasol Games. E que também fez a digitalização da placa dos animatronics para também fazer a mesma coisa, só que agora para a parte Help Wanted. Então, tenho que falar para vocês que a Fazbear fez uma parceria com essa desenvolvedora, Silver Parasol Games, para fazerem o jogo em realidade virtual, usando VR, aquela coisa toda. E para facilitar esse processo... Então, agora todos os jogos do Five Nights existem na lore do Five Nights, no universo de Five Nights, ou só a parte desses? Os antigos não existem, né? Tipo, um, dois ou três. A Fazbear entrega as mesmas placas que foram anteriormente... Não existem? Ou sim? Sim, todos? Todos? Todos. Incluindo o do Springtrap... Ou a parte desse? ...com a alma do William sendo atormentada pela Cassidy. Enquanto elas estavam escaneando as placas, William Nafton se liberta, assumindo a forma... Deixa o cara morrer, cara. O cara não morre, mano. ...com a alma de um personagem do jogo, o Spring Bonnie Man, agora chamado de Glitch Trap. E a Cassidy acabou indo junto. Eu sei, é uma coisa de louco. A galera vai falar, Cor, essa é a justificativa? Sim, para o William Nafton ter voltado, é justamente o escaneamento das placas, que foi muito importante para ter infectado o sistema da Silver Parasol. E também foi a mesma coisa que acabou infectando, né? Depois a gente vai chegar nessa parte, do pessoal do Special Delivery. Enfim... Tá, mas... Ele libertou o William, só que o William está dentro do jogo ainda. O Jeremy, que é um funcionário agora da Silver Parasol, a gente está falando mais do Help Wanted, ele vai relatar que tem pesadelos, onde a empresa começa a achar meio esquisita a atitude e já começa a pensar em substituí-lo pela Tape Girl. A Tape Girl é justamente a garota que vai gravar a própria voz nas fitas que a gente encontra dentro do Help Wanted. Ela vai falar dos eventos que aconteceram antes do Help Wanted, para justamente outras pessoas poderem dar um jeito na merda toda que está rolando. Então, a empresa começa a pensar em demitir mesmo o Jeremy por conta de algo que ele acabou vendo dentro dos jogos e dentro dos arquivos e aquela coisa toda. A empresa começa a documentação para demitir o Jeremy e a Tape Girl pensa que é sobre algo que ele viu, mas ele não é... Ele não fez nada, melhor dizendo, para causar a sua demissão. É mais o que ele viu e acabou testemunhando. E a empresa decide mandar ele embora antes de que ele veja a coisa demais. Enquanto os testes foram acontecendo, o Jeremy, esse funcionário, que foi o beta tester praticamente do Help Wanted, ele acabou vendo muita coisa, mas também isso acabou mudando dentro dele. Ele acabou se tornando uma pessoa meio esquisita. Porém, em uma manhã de testes do Help Wanted enquanto eles estavam desenvolvendo o jogo, a Tape Girl vê a silhueta do cara pela manhã e acaba testemunhando meio que o cara tirou o próprio rosto fora. Ela diz... Pô, deve arder isso aí, mano. Deve ser um rinzinho. No início, não entendia o que estava acontecendo, o que estava rolando, mas depois ela passou a ver o que praticamente o Jeremy testemunhou, pois agora ela substituiria o Jeremy para ser a nova beta tester do Help Wanted. Mano, mano... Pô, meu amigo aqui teve o rosto arrancado, então agora é meia vez. E nisso, um processo chega, né, para a empresa, a Silver Parasol, já que o cara morreu dentro do escritório do negócio, né? E aí ocorreu algo grave relacionado ao Jeremy e mais outras coisas pesadas envolvendo tudo isso. Mesmo o Jeremy tentando avisar o que estava acontecendo, a empresa ignorou. Ou seja, o Jeremy viu ruim, testemunhou, acabou avisando e não deu em nada. Acabou passando para a nova pessoa, talvez cuidar desse problema, que virou a Tape Girl. E aí, então, que acaba disparando um e-mail para as empresas associadas à FESB Entertainment. O setor jurídico, liderado pela Kelly Stringer, uma das associadas do Conselho Geral, acaba mandando sobre os assuntos legais a respeito da FESB Entertainment. Mas por que ele arrancou o próprio rosto? Foi relacionado ao código do William que está dentro do jogo? E ela pede para que as empresas contratadas cessem imediatamente todo o trabalho com as propriedades da FESB Entertainment. Especialmente os que usam os hardwares antigos, como por exemplo... Mas o que ele viu? Isso é discutido? O que ele viu? Ou ele só, tipo... O que ele poderia ter visto? Foi algo que ele viu? Ou foi algo que realmente, literalmente, mexeu com... com o cérebro dele? Foi um negócio físico que entrou? Sim, ou só ele, tipo, viu? E uma delas também é a empresa da Ana Quento, que é justamente o e-mail de endereçado que nós estamos vendo, que foi lá no Special Delivery. E a FESB afirma que logo dirá o que a empresa deverá fazer, pedindo que a mesma entre em contato com o Departamento de Finanças para finalizarem todo o processo e fazerem os pagamentos. E aí, então, agora nós estamos de volta vendo a Tape Girl, que assumiu a bronca, né, de testar o Help Wanted, e ela... Basicamente, o que o Glitch faz é perturbar a mente das pessoas, meio que parece agonia. Parece que é um vírus. Ela começa a falar que o Jeremy já tinha avisado que tinha alguém entrando dentro da empresa. Ela cita essa pessoa como um cliente, mas a gente não sabe dizer direito quem seria essa pessoa. Mas o importante é que essa pessoa misteriosa começou a aparecer, principalmente depois que disparou o e-mail das pessoas pararem de trabalhar com as placas antigas dos animatrônicos da década de 90. E essa pessoa acabou pegando esses arquivos e levando embora dessas empresas conectadas à Fesber Entertainment. E agora, voltando para a empresa que está cuidando do Special Delivery, a empresa da Ana, ela vai e avisa o Mark, a Salib, o Daniel e o Steven, basicamente todo mundo que estava trabalhando ali dentro, falando que a Fesber mandou eles pararem e que logo daria uma guia, sabe, conversar com a próxima parte que eles iam fazer e quais seriam as próximas atitudes. Dizendo que eles soavam que estavam cortando as relações com as empresas contratadas. O Steven então pergunta se ainda seriam pagos a respeito disso. A Ana fala que apenas as últimas mudanças, ou seja, deveria estar tudo documentado para eles receberem da forma que já foi acordado. O Mark fala para a Salib que tudo ia ficar bem, já que eles possuíam os outros contratos com outras empresas que eles iam continuar recebendo normalmente. Salib, ela fica triste porque o trabalho da Fesber era um negócio muito grande. O Daniel ainda alerta a Salib, o Mark, a Ana, dona da empresa, o Steven, que na realidade aquilo não era apenas um glitch. O que eles acabaram encontrando dentro das placas era uma coisa um pouco mais perigosa, que também um vírus acabou se espalhando de forma rápida nos sistemas de escaneamento e isso foi justamente na última placa. Urgente, vírus causados pelo upload da placa de circuito da Fesber Entertainment. Que isso? O Steven, vírus causados pelo upload da placa de circuito da Fesber Entertainment. E o Steven vai e avisa o Jim, James Campbell, sobre o caso do vírus nos sistemas da empresa da Ana, pedindo auxílio se possível. E aí tem um outro aviso de vírus falando que na mesma semana o Steven, que fez o escaneamento, avisa de novo o Jim que o vírus ia causar problemas. pedindo para que contacte o mais cedo possível. Então é tipo, agora é a hora mais ou menos que os funcionários do lugar começam a descobrir que talvez eles acabaram escaneando alguma coisa dessas placas. Principalmente na empresa da Special Delivery que acabou descobrindo esse negócio de última hora e a empresa do Help Wanted começa a descobrir pela Tape Girl. Então um lugar acabou descobrindo de última hora e talvez, tipo, meu Deus, o negócio está infectando tudo. e agora no Help Wanted a gente tem a Tape Girl falando justamente que ela começou a entender todas as coisas que viu naquele dia. Ela fala de novo da guilhotina lá na sala de suplementos do papel que o Jeremy ia lá. E depois do que a gente descobriu ela finalmente ligou os pontos. O Jeremy acabou vendo alguma coisa e isso influenciou ele a fazer algo contra a sua própria vida. E nesse meio tempo ela acaba recebendo um desses e-mails mas ela recebeu de forma errada. Igual acontece muito no Special Delivery muitos e-mails são enviados de formas, vamos pôr assim, estranhas. Os e-mails acabam sendo direcionados para pessoas erradas e aqui a Tape Girl acaba passando pela mesma coisa e acaba revelando uma das mentiras da Fazbear que é justamente falando do desenvolvedor indie que acabou fazendo os jogos a respeito de todas as lendas urbanas da Fazbear Entertainment. e agora vocês tem que entender que é o seguinte a Fazbear Entertainment ela contratou de propósito sendo bem sincero é difícil acompanhar tudo nossa é difícil é muita coisa e não para de informação 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 assim é muita informação mano mas pelo que eu tô entendendo até agora que eu meio que eu já ouvi no outro vídeo foi que o William tá lá é tipo um vírus né é um vírus na real e o que o cara que tava jogando que tava vendo testando arrancou a própria cara foi por causa que alguma coisa ele viu do William um cara pra desenvolver os jogos falando dos assassinatos falando das coisas ruins falando das lendas urbanas dos ataques dos processos de tudo fazendo uma grande enorme brincadeira envolvendo tragédias que aconteceram na Fazbear e isso foi do FNAF 1 até Ultimate Custom Night e aí o que tá dando a entender é que na verdade ela quis botar a culpa no desenvolvedor indie falando olha essas coisas loucas que vocês estão vendo é culpa desse cara que acabou colocando essas coisas e a gente não sabia que ele estava fazendo isso e a gente meio que só falou pra brincar com algumas coisas mas a verdade entre aspas é como se eles tipo isso é verdade mas vamos falar que é mentira só pra tipo esse cara aqui tá inventando tudo nada aconteceu que foi revelada nos jogos era pra só ser uma lenda urbana não era pra ser nada demais a galera acreditando ou tendo coisa séria mas na verdade a Fazbear Entertainment é que mandou o desenvolvedor indie colocar essas coisas pra justamente botar a culpa em uma outra pessoa e não na Fazbear e o desenvolvedor indie some o que aconteceu com ele qual foi o destino do cara muito provavelmente foi na segunda história do Raps que é o Help Wanted o cara acabou virando basicamente mais um de todos os outros que foram comprados ou influenciados agora dentro das gaiolas da Fazbear Entertainment mas isso acabou vazando nas fitas do Help Wanted bom agora a gente tem justamente a próxima fita que vai falar que a Tape Girl ela agora é mesmo uma beta tester até então ela só tava vendo o que tava acontecendo e sendo organizada ou melhor dizendo remanejada pra virar uma beta tester e agora ela começa a ver as coisas dentro do jogo e é a primeira vez que ela vê a Anomalia o Glitch Trap então a Anomalia começa meio que a interagir com a Tape Girl ao mesmo tempo que ela tenta ver o que ela tenta ver o que ela tenta ver já que a Fazbear Entertainment cortou os relacionamentos com as empresas terceirizadas tanto que estavam fazendo o jogo em realidade virtual quanto a galera lá do Special Delivery e é justamente aqui que a Tape Girl ela toma uma decisão de tentar remover a Anomalia de qualquer jeito pra um outro estúdio que a Fazbear for realmente encarregar esse projeto pra que eles tenham como ter alguma coisa pra poder fazer e tirar essa Anomalia do jogo já que ela acabou causando todo o ataque em cima do Jeremy então o que ela faz ela vai e junta todos os pedaços das mentiras ela entende o que aconteceu com o Jeremy e ela começa então a separar cada mensagem pra próxima equipe em 16 fitas diferentes onde cada fita que estão em ordens completamente embaralhadas vão explicar basicamente o que a pessoa tem que fazer pra tentar eliminar essa Anomalia ela não ia ter tempo de remover o que Trap então ela fez isso no desespero e é então que ela começa a esconder as fitas dentro do jogo pra tentar passar a informação pra próxima equipe de desenvolvimento e é justamente nesse momento que ela tá fazendo a separação das fitas dentro do jogo que a Anomalia começa a se esconder dentro delas pra talvez se camuflar e não ser detectado pela próxima equipe de desenvolvimento o que leva a gente a entender que a Anomalia percebeu a atitude da Tape Girl que tava mexendo no jogo pra deixar essas dicas que seja existe uma certa forma de consciência que leu essas mensagens lá dentro do jogo que a gente sabe muito bem quem que tá a por trás do Glitch Trap que é o homem por trás do ruim então ele acabou se escondendo nas fitas e aí quando ela percebe isso ela tenta apagar as fitas de qualquer jeito e o máximo que ela conseguiu fazer é justamente espalhar o máximo possível de fitas pra que também a Anomalia fique separada pra evitar que ela contamine o resto do jogo e por fim ela conseguiu fazer mais duas fitas para tentar separar totalizando as 16 a Vita 15 que é justamente o aviso do que tá acontecendo da Anomalia ter virado praticamente um cavalo de Troia e como supostamente você conseguiria terminar com ela eliminando dentro do jogo porém o tempo da Tape Girl acabou a Fastbrain Entertainment então pega todas as informações dos arquivos do FNAF Help Wanted e passa pra uma equipe de desenvolvimento interno não sabemos se é uma outra terceirizada mas sabemos que agora a Fastbrain Entertainment pegou tudo da Silver Parasol e passou pra uma outra equipe e aí então temos uma nova beta tester que é justamente uma pessoa chamada Vanessa Vanessa também é programadora e acaba trabalhando na FNAF não é aquela menina que aparece assim ó com uma lanterna ou não? e aí agora nós estamos praticamente na gameplay do Help Wanted bom tudo que vocês estão vendo é pelo ponto de vista da Vanessa justamente as provas que a gente vai apresentar daqui a pouquinho pra vocês mas saibam que é a Vanessa que está testando o jogo e vendo as coisas que estão acontecendo e que a outra equipe acabou deixando lá dentro ela acaba passando pelos níveis e vai encontrando as fitas que eu acabei de descrever pra vocês então ela vai achando as fitas e vai descobrindo o mistério que rolou com a outra aí vai ter uma fita que vai estar infectada pelo vírus e ela vai mamar outra equipe e nisso ela acaba vendo mais pedaços das mensagens que a Tape Girl deixou e acaba também deixando a anomalia cada vez mais inteira tanto que ela vai se aproximando da gente enquanto a gente está jogando até que quando ela consegue juntar as 16 fitas e ela vê a última coisa que precisa fazer pra eliminar essa anomalia de dentro do jogo ela não consegue o Glitch Trap acaba utilizando toda a tecnologia que acabou aprendendo ali toda a parte da realidade virtual e também acaba infectando a pessoa que está utilizando o óculos e aí então ele acabou infectando a cabeça da Vanessa entrando dentro da mente dela e aí nasce a segunda personalidade dela chamada Vanny bem pode ser que agora a gente tenha terminado eu pensei que ela viraria eu pensei que o William que está no Glitch Trap sairia e iria iria pra cabeça da Vanessa e a Vanessa seria a nova Glitch Trap ele não fez isso por que ele não fez isso primeira parte do Help Wanted e agora a gente tem que voltar pro FNAF Special Delivery que vai ter detalhes lá até a gente voltar no Help Wanted daqui a pouco com a DLC mas ele está foi quase isso pra mim tipo assim meio que moldou a cabeça dela mas ele não saiu de lá deve ter saído né o que aconteceu foi o seguinte da mesma forma que a Silver Parasol foi chutada pela FESB Entertainment a equipe da Ana Cuento também e toda parte dos dados as informações tudo banco de dados o escaneamento foi agora passado pra mão da FESB Entertainment e ainda assim eles decidiram fazer o lançamento do jogo e só por vias de curiosidade vocês vão ver agora o ARG de FNAF sim existiu e é justamente no Special Delivery que eu vou contar pra vocês o que aconteceu antes do lançamento oficial do serviço que chegaria apenas em novembro a FESB Entertainment acabou disponibilizando alguns bilhetes exclusivos eu posso dizer que eu até recebi vou estar mandando até pro editor e aí um usuário poderia pegar esse bilhete e portanto ter acesso antecipado à entrega esse acesso antecipado aconteceu em setembro e acabou que nem tudo estava do jeito que deveria estar os robôs acabavam agindo de forma duvidosa e os animatrônicos que foram entregues ou que iam nas casas das pessoas estavam agindo de forma totalmente diferentes do que a programação era pra estar ali bonitinha aquela coisa toda alguns incidentes gravados e postados até no YouTube o primeiro deles foi gravado no dia 2 de setembro onde um dos assinantes desse acesso antecipado gravou mensagens misteriosas vindo do seu celular tudo isso e alguns outros detalhes foram feitos pra fazer um arg meio que não foi pra frente mas era um negócio bem divertido na época você receber do nada o e-mail da Fazbear Entertainment e tipo não vai levar nada pra história é só realmente um documentário que eu tenho que falar pra vocês que tem né esse pedaço da história o que eu quero que vocês entendam é o seguinte enquanto nós estamos jogando os animatrônicos vêm de forma do celular no universo do jogo o special delivery existe pra que os animatrônicos fossem até a casa das pessoas entendeu e aí os animatrônicos iam fazer uma entrega especial é isso que eu quero dizer e aí o animatrônico aparecia o negócio não tava testado e acabava acontecendo um ruim com a pessoa que recebeu um animatrônico dentro de casa e agora nós estamos em outubro deste mesmo ano onde a DLC Curse of Dredgemer é lançada e aí então a Vanessa joga a DLC Curse of Dredgemer e no final vemos que a Vanessa tem uma conversa com o William Afton pera a Vane nova nisso não 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 há desigualdade eu entendo sim eu tenho eu fiz eu fiz eu mesmo eu acho que você gostaria não não ninguém suspeita nada não não preocupe eu vou ter pronto e eu não deixo e outro grande detalhe da DLC é justamente que tem um easter egg do It's Me ou seja indicando muito provavelmente que Cassidy Golden Fred também foi escaneado e estava junto com o Afton mas o que aconteceu com a Cassidy ia ser um pouco mais esquisito mas enfim depois de tudo isso a Vanessa aqui era só uma mera beta tester programando as coisas mas ela consegue a Fesbra Entertainment decide contratá-la de uma vez também pelos seus esforços e também pelo belo trabalho que ela fez mas essa coisa que ela adquiriu essa é a personalidade nova ela escolhe tipo quero ter agora não quero mais ter como é que é agora só virou outra pessoa do nada agora com o William Afton dentro da sua mente ela foi contratada para ser segurança da empresa onde agora ela vai monitorar as coisas pelo computador e ela vai trabalhar no terceiro andar da Fesbra Entertainment junto com o rapaz do departamento de TI que é o Luiz Cabreira e agora que a gente está vendo os e-mails do Special Delivery ali também vai falar que o vírus William Afton acabou contaminando os sistemas de serviço e começou a produzir de um jeito paranormal e Spring Traps em massa eles são extremamente agressivos e possuem lembranças do que aconteceu na Ultimate Custom Night já que ele fala várias coisas que tem lá naquele jogo e também possui meio que carne dentro dele simulando como se fosse o próprio Afton a Fesbra Entertainment até o momento não tem conhecimento do que está rolando e vai trabalhando normalmente e é então que no mês seguinte a Fesbra Fun Time Service ou Special Delivery lança oficialmente para todos não apenas para as pessoas que tiveram ticket e acesso antecipado lá daquele ARG que eu falei para vocês e aí enquanto a gente está vendo os eventos do trailer que é justamente o Markiplier apresentando claro não é o Markiplier Markiplier é só um apresentador não é ele dentro da Lord FNAF agora ele acaba falando do que está acontecendo e como é que é essa Fesbra Fun Time Service e aí o problema é que o assinante que é atacado violentamente e simultaneamente por todos os robôs de serviço que estão presentes no jogo que até naquela época eram Fred, Bonnie, Chica o Cupcake, Foxy Balloon Boy Plush Trap Circus Baby e Spring Trap sendo todas réplicas graças às placas de circuito que foram escaneadas lá na Ana Quento lembram? mesmo escapando dos animatronics e tendo a casa repleta deles a Circus Baby vem e acaba matando ele no final bem apesar desse trailer e dessas coisas loucas que a gente viu o nosso personagem durante a gameplay é basicamente mais um de tantos assinantes da Fesbra Fun Time Service como indicado pela descrição do jogo e aí então a gente assina o termo de serviço para ser para sempre 999 anos para ser mais preciso bom e agora até a gente chegar no Security Breach a gente vai ter que ver os e-mails do FNAF Special Delivery tá certo que eu já falei de alguns deles aqui para vocês entenderem e vamos justamente para a assessoria de equipe de serviços de e-mail da Fesbra Entertainment e justamente quem está mandando isso é o escritório de junta jurídica da Fesbra onde ela manda e-mail para todos os funcionários informando que tem algumas complicações técnicas acontecendo e devido a elas o servidor de e-mail da Fesbra está mandando alguns e-mails para destinatários errados esse e-mail que é desculpa da gente estar tendo essas informações dentro do jogo e aí ela avisa que caso você receba algum e-mail que não é destinado para você você tem que caminhar para o destinatário correto ou leve ao departamento de TI e aí se você ler o e-mail e não for para você por conta das políticas da Fesbra você está sujeito a demissão caso quebre essas regras e depois nós temos um e-mail explicando o Animstealth que é um módulo desenvolvido dentro da Fesbra Entertainment que faz com que o animatrônico fique invisível possibilitando que só alguns efeitos visuais apareçam na câmera quando apontada diretamente para o robô bom, isso é mais para explicar as coisas do porquê os bichos ficam invisíveis quando vocês estão vendo pela câmera mas é claro isso não evitou que a Fesbra recebesse muitas reclamações também por conta do comportamento agressivo dos animatronics que segundo os clientes tem cabeças girando e danos à propriedade das pessoas um negócio completamente terrível e é então que a Fesbra acaba mandando como se fosse um guia de soluções de problemas falando como você tem que lidar com cada animatrônico não é melhor só devolver não vai de nenhum alguns e-mails dentro do Special Delivery vão só te ensinar basicamente o que você tem que fazer para lidar com cada bicho e é justamente por conta devolver porque está com falha de fábrica falha de fábrica não aprende a lidar com isso módulo e também por conta desses problemas você pode lidar com o que o comportamento do animatrônico está apresentando e o que você tem que fazer para fazer com que ele pare de agir daquela forma então é tipo ó se o animatrônico fizer isso caso ele tenha problema você faz isso para fazer ele parar por conta desses bugs e desses problemas é evidente que a Fesbra sabe o que está acontecendo e o porquê que os bichos estão tão irregular assim então ela acaba inventando essas desculpas e vai deixando os relatos dos clientes como algo incrivelmente raros mas é aí então que ela tem a ideia de fazer que os assinantes do pacote eterno acabem recebendo justamente a multi ferramenta de reparo diagnóstico 2.0 não tem o eletrizador tecnicamente falando porque as versões mais antigas do AR tinham apesar de que o eletrizador provavelmente ainda é canon pela época mas a multi ferramenta ela tem o eletrizador onde você pode aumentar a potência elétrica para justamente reduzir a durabilidade do robô os escudos que vem para proteger o assinante dos animatrônicos o equipamento de multi ferramenta para você sabe ativar reforços que podem ser usados nos encontros e também é informado que os animatrônicos que estão no pacote eterno possuem uma maior durabilidade para que segundo a Fesber cheguem seguro na casa do usuário com todos esses acontecidos dos animatrônicos as coisas ruins do special delivery o nosso personagem tenta se desinscrever do serviço mas não dá certo e mesmo tentando de novo e de novo a Fesber até faz algumas alterações nos seus acordos legais onde devido a essa insistência eles estão removendo o direito do jogador de acessar a parte de atendimento do cliente ao vivo e também removendo qualquer direito de apelar as decisões tomadas por nossa unidade de resposta ao cliente resumindo você não tem como sair dessa os animatrônicos vão vir e você tem que lidar com eles e enquanto nós estamos no meio desse pacote eterno a Fesber Entertainment vai mandar alguns e-mails errados e um desses e-mails vai estar totalmente distorcido falando a respeito de um negócio muito esquisito chamado Remnant ou o resíduo e esses e-mails distorcidos muito provavelmente estão sendo enviados pelo Git Trap nisso é possível que em raras ocasiões o Remnant o resíduo pode sair dos robôs derrotados como forma de uma nuvem e tudo mais onde um ser humano pode pegar manualmente essa nuvem e colocar onde desejar mas o grande problema é que se você vê esse resíduo no ar tem também uma parte sombria e se você pegar esse Dark Remnant você acaba ativando um bicho esquisito juntando uma certa quantidade desse negócio isso pode anexar o cliente e aí invocar o RWQFSFASXC isso não é o Shadow é sombra? sim, eu tô lendo isso porque o nome desse bicho é um absurdo o Shadow Bonnie que pra derrotar ele é só você jogar a luz na cara dele algumas vezes que ele vai sumir esses incidentes aconteceram com vários outros clientes e é garantido que nem todo mundo saiu vivo a Fesber também nesse meio tempo acaba mudando os contratos de serviço e a mudança mais importante é que você não pode mais cancelar o serviço substituindo esse processo automático pela revisão humana para garantir que nenhum cancelamento tenha sido feito acidentalmente meio que a Fesber manda que se os clientes tiverem dúvida é pra conferir de acordo operacional que ele recebeu se inscrever no serviço de entrega basicamente te aprisionando nesse serviço mais ainda e depois do serviço já estar rolando finalmente a Fesber o governo pode fazer nada o governo sobre os Spring Traps Easy que é do serviço de atendimento ao cliente acaba tentando quanto tempo falta? falta uma hora uma hora ainda ela está altrista justamente que tem vários relatos de clientes falando que tem muitas coisas esquisitas acontecendo uma espécie de coelho vintage e com um cheiro desagradável chegando na casa das pessoas e não sabe o que fazer pra resolver ou pra responder não é relatado mas as teorias que a galera lula fazendo é que a Fesber acabou descobriu que tratava-se do Spring Trap e também um animatrônico que não estava planejado pra ir pra casa das pessoas essa teoria sugere que a Fesber começou o projeto de eliminação desses modelos e esse projeto a gente acabaria vendo num evento que teve no Special Delivery chamado Scycling Summer que é justamente o da lança-chamas e também da Baby com a barriga de fornalha depois de um tempo a Fesber acabou atualizando o seu serviço com mais personagens que iriam pra casa das pessoas com Toy Freddy Toy Bonnie Toy Chica Mango Funtime Freddy Bombom e Ballora até o animatrônico versão de verão do próprio Freddy original e também no dia de São Patrício veio o Shamrock Freddy e também um futuro talvez Lefty o importante desse detalhe é mostrar que isso está acontecendo ainda antes do Security Breach vendo que o DJ Music Man ele consegue andar pelos lugares e tal só que na época a Fesber tinha dificuldade de programar os animatrônicos para fazerem isso e o primeiro teste foi justamente a Mango no Special Delivery essa programação é a mesma programação que foi utilizada depois no DJ Music Man não exatamente a mesma mas a tecnologia dos animatrônicos andarem pelas paredes melhor dizendo agora tem um negócio um tanto quanto interessante a Nora ela vai falar pro Charles avisando que a equipe de pesquisa e desenvolvimento não testou os animatronics isso porque pelo padrão que estava vindo dos e-mails a equipe de beta testers elas estavam encarregadas de fazer os testes em todos os animatronics mas parece que mesmo eles apresentando erros e falhas e diversos problemas o negócio meio que foi passado pra frente é como se alguém tivesse aprovado o negócio todo e o negócio foi só sendo empurrado com a barriga o Charles ele responde isso dizendo que os testadores estão reclamando justamente que os bichos são extremamente agressivos mas ele vai avisar pra que não se preocupe que o negócio vai ser resolvido e agora teremos alguns eventos dentro do Special Delivery pra gente descrever agora a gente tem o evento de Páscoa onde eles fazem uma parceria pra ter uma loja de doces e guloseimas o Boni de Páscoa justamente todo o chocolatão das ideias mas parece que tudo foi por água abaixo já que uma madrugada os animatrônicos ativaram eles quebram a vitrine da loja e acabam escapando pra cidade bom, esse comportamento mais agressivo foi explorado quando o cliente o jogador enfrenta ambos eventualmente as réplicas desses modelos desapareceram depois da cidade e a loja de doces era também um antigo escritório da Fazbear Entertainment depois de um tempo já no natal tivemos o Fred Frostbear e outros bichos de gelo né não mano, eu acho que o Scott o Scott Calton ele deve criar essa coisa aqui tá ligado coisa de gelo Fred de gelo ele deve rir enquanto ele faz isso mano, imagina se eu faço um um Fred colorido que brilha negócio nada esquisitão Fred de sorvete ah, vamos fazer sorvete o Ice Cream Freddy também com a Toy Chica que era originalmente pra ficar fora de serviço e ela voltou de vez né se tornando a mais cara da loja enfim depois disso a gente teve também o evento de verão escarlate que é justamente o Seasling Summer que foi justamente nas férias de julho onde a teoria é meio que apresentada falando que a Fazbear Entertainment pode ter feito justamente esses animatrônicos pra acabar com aquela infestação de Springtrap que teve né eliminando esses bichos que estavam invadindo a casa das pessoas mas isso é só teoria tem um Endo que joga fogo e queimaria os Springtraps e também a Baby que pegaria os restos queimados deles e queimaria dentro de si isso meio que deu certo até né que os modelos Springtraps acabaram sumindo entretanto não funcionou como eles esperavam mesmo pegando fogo o Springtrap continuava vivo pra piorar o reconhecimento o reconhecimento facial do Endo deu defeito o que no processo fez ele identificar modelos Chica como também sendo modelos Springtrap colocando eles também pra baixo do fogo assim na cena escorte em Chica esses quatro personagens foram ressonados ao fogo também ficaram por um tempo durante o serviço do Special Delivery depois de agosto a Fazbear Entertainment notou que muitos modelos Springtraps ainda sobreviveram mesmo queimados mas isso não importa a Fazbear tinha outros planos ainda pra fazer que seria um circo mas antes de chegar nisso Golden Freddy foi criado pra justamente entrar no Special Delivery Golden foi criado pela Cassidy que é o C dos trailers e também de outras referências lá naquela época lá atrás e tudo mais da mesma forma que o William Aftel fez vários Springtraps Cassidy fez versões paranormais do Golden Freddy também extremamente agressivos e por fim tivemos o evento do Circo dentro do Special Delivery onde foi colocado alguns personagens de forma sabe de um picadeiro aquela coisa toda e também no outro ano tivemos o Anchor que foi justamente meio que uma repetição do evento sabe fazendo um bis trazendo outros detalhes e outras coisas legais sabe fazendo os animatrônicos ficarem com skins diferentes e nessa nova atração teve o Great Escape do Golden Freddy a Fazbear pegou uma réplica paranormal do Golden Freddy feito pela Cassidy colocar uma camisa de força e também algemas e outros objetos para prender e colocar em um tanque de água e aqui entra os eventos da DLC onde o cliente está nos bastidores do serviço e precisa sobreviver a Ballora o Foxy e o Golden ok eu sei que vocês devem estar olhando tipo você está descrevendo o evento mas para onde a história está andando e tudo mais a história que eu estou descrevendo os eventos do Special Delivery são os eventos e as coisas que rolaram dentro do jogo de celular as skins e tudo mais que iam para a casa das pessoas mas agora nós vamos voltar acredito para o que vocês realmente querem ver vamos voltar então para o Pizza Plex que agora ele ficou pronto Freddy Fazbear Mega Pizza Plex está feito nele temos várias atrações para crianças e adultos se divertirem como Fazer Blast o boliche do Bonnie o Chicas Baker o Manzer Size e Roxy Raceway Montes Golf o Well Chips o Fast Cage o DJ Music Man a Superstar Day Care e muitos outros lugares para você se divertir e comer basicamente um shopping enorme todo tematizado essa parte da lore do AR então tu faz Special Delivery tipo essa parte aqui ó essa parte aqui daqui até aqui foi foda foi foda essa parte aqui foi foda nem por causa do Core não não é nem isso é da lore mesmo que tipo tanto faz tá ligado a beleza da Fazbear bom o local tem como atração seus animatronics os Glam Rocks que seria Fred Fazbear Bonnie Chica Roxane Wolf o Core está fazendo o trabalho dele está explicando toda a lore beleza é que a lore é ruim e desinteressante aqui essa parte aqui tipo assim nossa nada a ver tinha que ter parado aqui mano tinha que ter parado aqui acabou aqui acabou isso perfeito e Montegomiri Gator e também Sun and Moon para fazerem o entretenimento para as crianças mais novas e é claro o DJ Music Man o animatrônico que está lá na Faz Cage o Pizza Plex pode até mesmo hospedar festas do pijama lá dentro da Day Care e também no Pizza Plex tem uma área na Rockstar Row que é como se fosse um museu com as peças originais dos clássicos animatronics que posteriormente algumas delas foram pegas pelo Blob pelo menos é o que dá a entender o Blob nós vamos chegar nele também daqui a pouco e as carcaças todo mundo concorda até eu gosto que deveria ter acabado no 6 mano dá pra tipo assim é que já tava longo aqui já deu pra perceber que tipo assim ok ele tá realmente enchendo muita coisa só pra fazer jogo só pra vender conteúdo mas aqui já foi demais já tá mano chega 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 tá bom mas a Vanessa mas a Vanessa é velha ter sido avisado sobre uma red flag que é como se fosse alguém que acabou violando uma das políticas da empresa de acessar alguma coisa que não era permitido no horário de trabalho e aí então o que mencionou justamente foi uma palavra que a Vanessa acabou procurando a palavra era tortura isso soa ao alarme que foi mandado pra ele verificar já que ele é da parte de TI e tem que cuidar de todo mundo a informação que ele tem é que a Vanessa tava comprando um calendário com uma parte de Viking Blood Eagle que é justamente uma águia de sangue que eu não quero nem mostrar editor nem pensem por isso aqui pelo amor de Deus e bom a empresa não vai proibir eu vou pesquisar e bom a empresa não vai proibir de você comprar coisas online utilizando o computador fora do horário do expediente e o trabalho sendo feito corretamente mas ele chama a atenção dela e também chama pra tomar um café pra eles conversarem a respeito disso o que que é? mano, parece um negócio de torturas do cara com a costela toda aberta assim é esquisitinho assim, é desenho tá ligado? desenhar não é ninguém true mas é um negócio meio gore um negócio meio gorezinho tá ligado? no segundo e-mail o Luiz ele vai usar palavras como conformidade já explicando pra Vanessa que não vão soar o alarme mas a frase como induzir a conformidade em seres humanos ou como induzir a autoconformidade vão chamar atenção e vai ativar o alarme de palavras meio perigosas ele diz que após essas pesquisas a Vanessa também pesquisou por ajuda o que literalmente não iria dar respostas pra ela ele novamente convida pra tomar um café e pra falar sobre a política da empresa o terceiro e-mail o Luiz começa agradecendo a Vanessa por ela estar seguindo os conselhos dele sobre os termos e pesquisas já que tava dando tudo red flag entretanto ele cita que recebeu um novo alarme e ficou preocupado achando que algo estaria acontecendo com ela pois em um dia ela procura flores e padrões de migrações das abelhas e no dia seguinte está pesquisando por até que ponto o ser humano pode ser cortado ao meio antes de perder a consciência nossa bem pensado não sei o Luiz deduz que ela esteja escrevendo um roteiro de algum filme ou coisa do tipo o quarto e-mail o Luiz diz que viu que a Vanessa pesquisou por máscaras de borrachas masculinas humanas realistas e ele está curioso para saber o que está acontecendo ele pergunta se está sendo feito para algum filme ou algo assim ou também alguma performance sei lá no final ele diz que qualquer coisa que eles ainda podem tomar um café e resolver essa questão e agora nós temos também o paralelo da Vanessa usando a credencial de um funcionário da Fesber como se estivesse se passando por outra pessoa V underline A entre em contato com o Steven justamente lá da parte do special delivery após dias desde que o vírus começou a afetar os sistemas ela finge se passar por um representante sênior do suporte técnico da Fesber Entertainment diz que avisou o Jim sobre a preocupação do Steven a respeito do vírus e pede acesso total aos sistemas para que possa removê-lo o mais rápido possível o Steven avisa todos da Fesber que mandou o contato ele diz que a representante quer acesso total mas por medo do vírus ele quer garantir que a credencial é de fato da Fesber Mark responde avisando que checou a credencial e é de fato realmente da empresa o Steven agradece e diz que já estavam na hora bom o Steven dá a permissão né então para Vanessa acessar todo o sistema e o Steven responde né a V underline A que ao mesmo tempo fez com que Ana e Mark vissem essa mensagem esse Steven ele vai dizer que estava só se defendendo desse tipo de coisa mas até agora eles não conseguiram tirar a coisa que acabou infectando esse sistema a Ana acaba perguntando o que está acontecendo que é lá na empresa do que rolou lá do negócio lembra que eles estavam fazendo o special delivery ele foi passado para outra equipe e aí então ela estava querendo saber o que estava rolando o Steven responde que o Mark verificou as credenciais era realmente da Fesber e alguns minutos depois o Mark responde que é melhor do que isso ele informa que a VA isolou o vírus em um lugar agora mas não entende o porquê do vírus não ter sido destruído mas não importa ele ficou fora dos servidores a Ana informa que o Mark diz que o vírus também está finalmente eliminado e Daniel pergunta se isso significa que não precisa ir ao escritório mas a Ana diz que não precisa aí depois tem o próximo e-mail Mark alegremente diz que o vírus está finalmente 100% eliminado do sistema e em paralelo a isso o Luiz está mandando os e-mails tá ligado querendo falar com ela todos comemoram o fim do vírus depois de mais alguns e-mails e o Steven diz que entrará em contato com o Jim para resolver as pontas soltas o próximo e-mail ocorre mais ou menos no início da semana alguns dias depois que o vírus foi eliminado o Luiz manda uma mensagem de novo para a Vanessa e ele diz que aparentemente não irá no trabalho hoje o que é uma pena pois a Vanessa ilumina o escritório para ele tá, um cara é absurdo gado pra caramba mas enfim mas é anotei aqui anotei aqui é mais problema ainda pois ele precisa falar com ela isso porque aconteceu um problema onde a Vanessa acabou criando um endereço de e-mail no departamento de TI para si mesma utilizou credenciais da empresa que é a V para entrar em contato com o subcontratado Steven Wilson o pessoal da equipe lá do Special Delivery que fez o negócio antes e tudo mais lá da Ana Quento e acessar o sistema dele Luiz disse que certamente foi uma falha ou algo do tipo ou seja sinto falta da época que os crianças morriam até o quinteto da Lord tô confuso é, essa parte aqui é mó paia mano tanto faz a Vanessa eu tô com raiva dela já ele acaba defendendo a Vanessa como eu falei ele tava completamente louco por ela querendo conversar com ela talvez pelo trabalho mas também com outras intenções e a Vanessa começou a agir dentro da empresa tentando realocar ou falar com algumas pessoas e também pegar o tal vírus entre aspas que tava infectando outros computadores sabe ela tava começando a ter bastante acesso pra justamente fazer o plano dela dar certo e é justamente aqui que a Vanessa com todo esse poder conseguindo manipular e tendo todas essas informações ela vai então fazer mais coisas dentro da Fastbring Entertainment e agora a subcontratada da equipe da Ana bom a Salib ela vai avisar isso porque ela vê o que tá acontecendo ela avisa a dona da empresa o Marco Daniel Steven toda a equipe né que tava lá fazendo o Special Delivery pra comunicar que um usuário acabou de mandar um comando alguém está usando o sistema para dar comandos incorretos aos animatronics o que explica que eles estavam tão agressivos quem fez isso? Vanessa Daniel responde dizendo que alguém desligou os recursos de segurança e agora ele não consegue ligar mais nada a Ana confronta a Salib e diz que a Salib tinha dito que todos os vestícios do vírus foram eliminados mas não foi isso que aconteceu a Salib diz que sim o vírus foi eliminado e a Ana também pergunta se a V Underline A tava ainda dentro do sistema pela Fastbrink Entertainment sabe acessando as coisas ali o Mark disse que não tem como informar isso pois ele acabou de perder o acesso de administrador o Mark não consegue mais desligar o sistema na sequência ocorre que um usuário com a credencial de Underline PizzaPlex manda um e-mail para todos os funcionários anexando um arquivo de dados chamado Block Underline 128 que na verdade se revelou sendo um vírus em potencial junto a isso tem a lista de aniversariantes do terceiro andar onde Vanessa Luiz e Jim e outros 10 funcionários trabalham junto da lista de aniversariantes está uma mensagem sobre a cozinha do escritório citando sobre como ela é compartilhada e falando 5 regras que os funcionários precisam seguir em 3 grupos do retiro da empresa junto com os funcionários que fazem parte desses grupos mas o principal há também um registro de incidente de segurança do mês de setembro data das 2h40 da manhã do 1 do 9 até as 3 e meia da tarde do dia 16 do 9 o que mostraram para os funcionários JB A Underline L e V Underline A que a Vanessa se passou por esse usuário anteriormente a senha de um desses usuários foi redefinida justamente a galera tentando reacessar o sistema e também no dia 14 aconteceu de novo e então o JB rejeitou o pacote de dados do dia 1 mas no dia 7 ele teve sua conta bloqueada e conseguiu alterar a senha no dia seguinte dia 8 o seu dispositivo foi digitalizado devido a suspeita de malware mas o malware foi eventualmente removido no dia 16 aconteceu de novo que sua conta foi bloqueada dando erro de usuário mas ele consegue redefinir a senha já a VA sem querer aceitou o pacote de dados mesmo sabendo que tinha o vírus basicamente essa parte que pode ser muito confusa o que está querendo dizer é o vírus já está todo mundo confuso nessa parte talvez nos últimos 40 minutos sim é que não é o glitch trap é um outro vírus para pegar o acesso do pessoal não é o glitch para poder pegar as informações que ela precisa a Vanessa ela sabia do que estava fazendo ela que passou o vírus para o pessoal para pegar o acesso então tipo assim ela passou para ela mesma para ninguém suspeitar dela para ninguém sabe falar olha meu Deus do céu olha só o que você está fazendo aqui entendeu então é mais isso esses e-mails essas trocas e tudo mais é para ela continuar tendo acesso e também pegar sabe as informações que ela precisa com toda essa manipulação de dados e informações de usuário a Vanessa ela conseguiu se camuflar é isso que eu quero dizer para vocês e aí então o Luiz manda um e-mail para ela perguntando se ela está bem e aí ele avisa que chegou um pacote no escritório de uma loja de tecidos que foi mandado para ela e ele pergunta se ela está fazendo uma fantasia então ela conseguiu o acesso esse negócio mais moderno tá ligado é porque antes a história passava tipo anos 80 90 que é um negócio mais antigo que é um negócio com mascotezinho e tal pô era muito da hora agora tem um negócio mais moderno tipo com vírus e-mail VR mano tanto faz já perdeu tipo o charme tá ligado eu acho que o Scott deveria ter tipo ficado mais no antigo mano porque que 2023 mano 2023 mano e daí as informações da equipe dentro da Fastbring Entertainment começou a pegar as informações a bloquear os usuários a passar o vírus tudo isso para pegar as informações que o espécie era legal um negócio mais antigo era mais simples também e agora só está muito viajado só para mano só não sei é só é entediante é tipo é entediante não é interessante a lore não é não está interessante ser bem sincero ele tinha justamente de ter escaneado partes tudo mais que vocês viram que virou William Afton fora que também ela conseguiu infectar os animatrônicos para justamente fazer com que eles fossem ele está tentando muito e dá para ver que ele está tentando muito isso que é foda ele está tentando muito e está muito claro que ele está tentando muito as pessoas fazer tudo ruim que eu descrevi agora há pouco para vocês a culpada dos animatrônicos estarem totalmente desequilibrados e irregulares é a Vanessa no Special Delivery ela faz toda essa maracutaia e consegue se esconder com toda essa bagunça que vocês ouviram o departamento de marketing da Fesber sofre uma reestruturação eles vão reorganizar algumas pessoas de dentro da empresa e aí então eles acabam colocando novos funcionários e aí o Luiz Cabreira passa para o departamento de marketing e aí então ele não mas por que tanto faz o Luiz que passa o marketing e recebe o e-mail mano eu quero ver tipo as crianças lá indo para a alma sei lá o que consumindo as mordidas era muito mais doido mano tanto faz o tem mais todo o controle também de proteger a Vanessa aquela coisa toda ou talvez né ela até queria que isso acontecesse mas o que rolou mesmo é que o Luiz ainda tinha contato com a Vanessa e é justamente aqui na bagunça toda a Vanessa ela vai fazer as sessões de terapia justamente para ser apontada para o novo cargo que seria do Pizza Plex ou seja ela teria mais responsabilidades para poder seguir então a Fesber decide fazer as sessões de terapia nela e é aqui que a gente entra justamente no Five Nights at Freddy Security Breach justamente o paralelo dos CDs que são gravados que a gente encontra sabe andando no Glam Rock Freddy com os olhos da Roxane a gente anda pelo jogo e vai ver os CDzinhos que estão espalhados pelo lugar cada CD tem uma informação muito importante e a gente vai explicar cada um deles para vocês mas não só os CDs que foram gravados na terapia da Vanessa existe talvez a ideia do Paciente 46 que talvez não seja a Vanessa seja uma outra pessoa enfim vamos para o primeiro CD com a primeira terapeuta chamada Mary Schneider ela disse que a Vanessa apesar de fazer um ótimo trabalho detectaram um histórico de mensagens criptografadas entre ela e uma outra pessoa o Glitch Trap ou o Paciente 46 a terapeuta afirma que vê a conversa dela com o Luiz mas diz também que tem uma conversa com uma outra pessoa o segundo CD é justamente falando desse Paciente 46 onde a Mary Schneider vai estar conversando com ele falando a respeito eu quero ver essa criança perdendo os órgãos amassados eu quero ver essa criança morrer explodindo eu quero ver a menina na terapia aí o e-mail aí o cara em cima dela olha eu não sei que você não gosta de claridade eu vou fechar aqui as cortinas e a terapeuta alega que já que não está falando da mesma forma que nem a última vez e que isso não seria tão produtivo se o paciente não cooperasse a terapeuta poderia ser mandada embora por não dar os resultados que o pessoal quer tipo assim acho que minha cabeça não está nem mais absorvendo informação porque está ficando entediante a Lore estava tão doida aqui que estava tão na hora e ele parece que está achando graça é que tipo assim antes é que eu não me importo acho que essa é a resposta eu não me importo com esse personagem tanto faz a Vanessa o Luiz pô era muito a hora acompanhar tipo o Michael o William a criança chorona lá era da hora esses personagens era da hora o Henry era da hora mas quem que é esse aqui surgiu tanta gente de empresa sei lá o que mudou totalmente o ambiente tipo a vibe da parada mano mudou tudo tipo ele não se importa com a terapeuta o terceiro CD agora é com a Vanessa e parece que a terapeuta eu não ligo pra Vanessa eu ligo pro Luiz eu ligo pro Luiz a terapeuta foi trocada pela Rylan Lawrence e ela tá surpresa de ter uma troca de terapeuta no meio do tratamento ou pelo menos do apontamento que ela tá fazendo e ela diz pra não se preocupar pois eles se conheceriam conforme o tempo fosse passando a terapeuta explica que já tinha lido os arquivos da Vanessa e fala do pai da Vanessa chamado Bill fala que Bill jogou o sujo na custódia da Vanessa eles não tem nem fanart né eles não tem nem rosto aqui não sei nem se eles existem eles tem rosto de verdade fazendo a mãe parecer uma pessoa ruim para os outros ele tinha feito isso manipulando a Vanessa e a terapeuta diz que algo aconteceu com a mãe da Vanessa após o divórcio não se sabe o que que é o CD fica todo na estática não dá pra entender o que que aconteceu com a mãe da Vanessa o quarto CD é justamente do paciente 46 que também não quer falar com essa nova terapeuta Rylan também vai perceber que incomoda o aroma de flores ela também percebe que ele tá agindo de forma estranha e também se senta muito desconfortável na cadeira e mesmo essa nova terapeuta chamada Rylan perguntando se pelo fato da Mary não estar ali isso incomodava o paciente 46 ele não parece estar surpreso né pelo menos diferente da primeira que ele acabou vendo e lendo nos arquivos dela ela diz que o Gregory não é um causador de problemas até menciona que o paciente 46 é quase como se fosse um hacker voltando pra Vanessa no quinto CD Rylan recebe uma mensagem à noite sobre a própria Vanessa e foi meio perturbador o departamento de TI disse que as comunicações não relacionadas ao trabalho estavam vindo do computador a galera a galera gosta a galera gosta dessa parte da lore os fãs de FNAF gostam ou não as mensagens que a Vanessa com a terapeuta estavam ali sendo ditas pareciam de natureza manipuladora e ela pergunta quem é que está mandando também tinha nada a ver tipo assim aquele negócio do special delivery dos animais que estão indo na sua casa mano nada a ver com essas mensagens pra ela Vanessa apenas responde que recebe mensagens de muitos amigos e que ela gosta quando o Luiz escreve pra ela e ele é engraçado a terapeuta apenas diz que Vanessa sabia de quem estava falando e não era o Luiz e que essa pessoa tem hackeado os arquivos pessoais da Vanessa voltando no sexto CD com um paciente 46 ele vai mais uma vez na consulta e ainda tem uma troca da terapeuta Trena Welch o que é essa Vanessa é uma mulher que é empregada de uma empresa que foi infectada com o vírus do cara que morreu está no cérebro dela terceira terapeuta dessa bagunça toda ela disse que leu os arquivos e já estava meio que preparando falando que as outras terapeutas tem já um trabalho com ele ou seja o negócio poderia continuar sem problemas o paciente 46 pega um doce que está dentro da sala e dessa vez parece que está mais calmo e relaxado Trena também vai falar que já tinha falado sobre os pais do paciente e o que aconteceu com eles foi trágico ela também diz que o 46 passa bastante tempo falando sozinho com ele mesmo e a terapeuta recomenda ao paciente a falar consigo mesmo para entender melhor também o que aconteceu no seu passado sabe continuar com isso para ele poder entender o que aconteceu com ele e também né para que ele pudesse esquecer e seguir em frente essa terceira terapeuta agora também vai falar com a Vanessa Trena também oferece um doce para ela e ela nega porque dá calorias e tudo mais a terapeuta ela estreia um pouco mas segue a sessão ela sugere que a Vanessa poderia fazer um teste de Rorschach que é justamente aqueles borrões de tinta que formam como se fosse um desenho a Vanessa primeiro vê uma casa na árvore na segunda ela vê um besouro ainda na terceira terapeuta agora falando com o paciente 46 ela vai perguntar se ele pensou mais a respeito da última sessão que aconteceu em off a gente não tem né o que aconteceu nessa sessão o paciente tinha dito que estava triste e assustado sobre o que tinha acontecido com ele e a terapeuta eu não consigo nem falar nada mano eu não estou nem reagindo porque eu não tenho o que reagir a terapeuta pediu pra que ele anotasse o que tinha deixado triste e também com medo não inserio eu estou torcendo pra que passe logo essa parte da lore até comentou que ela fazia a terapeuta das pessoas de todas as idades e cada uma reagia de forma diferente a pergunta até se o 46 conseguisse processar esses sentimentos no CD9 nós temos a Vanessa falando que gosta do cheiro de flores treina até perguntas se ela já tinha plantado algumas não estou falando que é culpa do quadro não ele fez o que deveria ser feito que é falar a lore do fantasy todo mas a lore que é ruim trabalhava muito a terapeuta concorda falando que ela trabalha mesmo pra caramba e diz pra Vanessa ter um hobby ou fazer alguma outra coisa a terapeuta ainda vai continuar falando com a Vanessa no próximo CD onde parecia que ia cochilar de tão confortável que estava na cadeira a terapeuta pega um arquivo dizendo que a Vanessa trabalhou até tarde há umas duas semanas ou não trabalhando entre aspas ela pergunta se a Vanessa já está pronta para dizer com quem ela estava interagindo a interação estava ficando séria a terapeuta até pergunta se essa interação estaria distraindo ela do trabalho e agora nesse CD as coisas ficam bem mais apertadas a Vanessa a Vanessa fica somente olhando para a janela e diz que gosta do céu azul a Trena concorda mas a terapeuta também fala que parte do trabalho da Vanessa requer que ela faça pesquisas online e porém o histórico de buscas diz que a Vanessa tem feitas buscas privadas durante horas do trabalho Vanessa responde que fazia pausa às vezes para ver essas coisas mas nada preocupante a terapeuta fala que durante essas pausas Vanessa parecia estar comprando algum tipo de fantasia um material de pele falsa Vanessa só faz os murmúrios que não dá para entender a terapeuta ainda fala que tudo seria meio que um segredo mas tudo bem Vanessa responde dizendo que não podia falar a terapeuta pergunta se esses sentimentos são a respeito do pai dela a terapeuta ainda fala que se ela quer ver feliz ela precisa resolver esse problema a terapeuta diz que para a Vanessa tentar processar esses sentimentos com um diálogo sabe falando consigo mesma conversando sabe tentando eliminar isso dentro da cabeça dela a Vanessa responde que não gosta de fazer isso e a pergunta final da terapia era só dando um paralelo de alguns animatrônicos para vocês o DJ Music Man ele recebe como se fosse um módulo de segurança experimental que é o Bouncer Mode mas isso foi removido mas ainda ficou a gente saiu de um negócio mó da hora tá ligado negócio mó pica da hora negócio de agonia pra isso aqui do DJ não sei alguns vestígios na sua programação e também temos o paralelo justamente do Sun and Moon que ele era um animatrônico de teatro da Daycare e tinha vários truques que fazia apresentação para as crianças mas quando as luzes apagavam ele virava o Moon e ficava extremamente atacado posteriormente o Sun foi mudado e reprogramado para virar um atendente da Crash mas muitas de suas funções ainda ficaram lá dentro dando ainda a existência do Moon e é por isso que o lugar precisa ficar completamente iluminado tem até o livro do Submecanofobia que vai falar das Bob Dots parte 1 que vai dar mais detalhes desses dois animatronics e eles se encaixam mais ou menos aqui quando o Pizzaplex já está funcionando e a terapia com a Vanessa já está rolando e aí então tipo eles deixam alguns geradores dentro da Crash justamente para que o Sun não seja desligado e fique somente ele andando na Crash e aí então se tudo apaga eles tem que ligar o gerador correndo para o Moon ficar sabe mais contido e poder voltar a luz ao normal e ele né não ficar atacado porém é agora que as coisas começam a acontecer dentro do Security Breach também não só o paralelo do DJ Music Man e o Sun and Moon mas também temos aqui algumas informações principalmente de mensagens do Security Breach que vão falar que o Moon foi hackeado e começa a ser muito agressivo com as crianças mesmo a Fesber tentando evitar que ele virasse o Moon vírus hackeado eles acabaram não conseguindo impedir que o Moon fosse vir à tona sendo muito agressivo com as crianças mesmo sendo levado na Parts and Services ele não conseguiu ser consertado o Sun tinha conhecimento da agressividade do Moon e a Fesber com isso tentou né fazer alguma coisa e cancelou as festas do pijama isso é uma partida onde você lock all the children in a building e eles tem uma partida que ninguém pode entrar ou sair é divertido a Fesber Entertainment não é mais hostes lock-ins por razões legais nisso também pra tentar evitar os problemas a Fesber Entertainment começa a contratar guardas noturnos pra sua pizza flex tanto que a primeira segurança entra na pizzaria e acaba fazendo as coisas eu quero um guardinho eu quero de noite que eu usei animatronics eu ligo pra ai a Vanessa lá em um e-mail mas as portas são fechadas e aí depois ela se demite porque ficou tremendo de medo com vários outros problemas com funcionários e animatronics a Fesber acaba decidindo iniciar o programa Staff Bot os robôs faziam várias funções dos empregados tanto de cozinhar quanto fazer a segurança verificar se todas as coisas estavam funcionando fazer limpeza por exemplo e eles foram tão eficientes que a Fesber decidiu demitir os outros funcionários no turno da noite mas ainda tem alguns funcionários humanos durante o dia e também pelas mensagens vai começar a falar que algumas pessoas meio que ficaram no pizza flex até tarde tentaram até roubar alguns tickets do local e eles tentaram chamar a polícia lá de dentro porque aconteceu alguma merda colossal com os dois mas o alarme foi considerado falso já que eles entraram tentando invadir o lugar pra roubar tickets da Fast Cage e é nesse meio tempo que temos também o incidente do Glamrock Bonnie Glamrock Bonnie foi hackeado pela Vennie pois ele foi até o Monte Golf e também como o Monte foi hackeado destrói o Glamrock Bonnie infelizmente o que aconteceu com o Glamrock Bonnie foi desconhecido mas a gente sabe que o Monte Gomer acabou substituindo o Bonnie na banda né agora como o baixista porém o Hike deixa o Monte mais agressivo e também irregular uma vez que ele chegou a cair do Monte Sgator Golf e perdeu as suas duas pernas já parece que tá muito maluco eu queria um negócio mais terrorzinho sabe mais escuro mais sei lá o que tá tão glorido iluminado ele já tava meio estragado por conta justamente da Vennie talvez fazendo testes com esses animatronics não sabemos mas sabemos que ele já foi meio que estragado da cintura pra baixo e a Vanessa aproveitando que tá mexendo com essa parte de hacking ela também faz o hackeamento da parte do alto escalão da Fazbear fazendo uma recomendação pra ela mesma na vaga de segurança no Pizza Plex ela consegue entrar mesmo com a contratação reconhecendo que ela não tem a experiência mas como a ordem veio de cima ela consegue então ir pra vaga que ela tanto quer e com isso temos o CD 12 onde a Trena que é ainda terceira terapeuta comenta da transferência da Vanessa que está triste já que ela vai ser transferida e acha que elas não fizeram tanto progresso assim Vanessa poderia solicitar pra falar com a terapeuta durante o tempo livre as sessões não precisavam ser ligadas à empresa e que a terapeuta atenderia aonde fosse necessário nesse meio tempo temos mais um bug acontecendo onde a Glamrock Chica vive comendo lixo ela fica atrás do monte Mystery Mix inclusive atacando clientes e staff bots pra conseguir um pouco eles escondem esse mix né absurdo na cozinha lá do boliche do bone e a Chica acaba comendo lixo várias e várias vezes pra tentar alimentar esse bug que está dentro dela mas ela acaba indo parar às vezes no compactador de lixo da cozinha então o pessoal da cozinha pede pra ter cuidado antes de ativar o compactador e com isso temos o 13º CD e agora em diante os CDs são do paciente 46 o paciente 46 depois de 7 semanas do início do tratamento mais uma vez a terapeuta é trocada agora é a Georgia Louie onde ela vai perguntar pro 46 o que ele gostava de fazer a terapeuta deduz que Gregory gostava de ficar em casa e explica que foi instruída a fazer uma pergunta aparentemente eu sou o 4º terapeuta que você teve e aparentemente todos os 3 dos seus primeiros terapeuta foram mortos ou 2 de eles foram mortos eu não quero te assustar mas tenho que dizer que um de eles foi morto isso não parece que te assustar você não não é uma criança que morreu e que estranhamente isso não parecia afetar o paciente a terapeuta continua dizendo que a polícia não tinha achado nenhuma prova ela pergunta para ele como ele se sentia sobre isso e se a terapeuta deveria andar vigiando as costas dela o paciente parece que acha engraçado bom não temos uma prova de quem possa ter feito os assassinatos das terapeutas pode ter sido a Vennie ou até o próprio paciente 46 que é o Gregory a Georgia vai continuar perguntando para o 46 se ele já tinha ouvido falar de um lugar chamado Fred Fazbear Mega Pizza Plex ela continua dizendo que os técnicos do Pizza Plex conhecem ele ou pelo menos acham que conhecem eles também dizem que pegaram os 46 nas câmeras ou algo que parecia ser ele os técnicos tem certeza que o 46 tinha hackeado o sistema deles muitas vezes apesar de não ter uma prova eles tinham esse palpite os hacks estão causando problemas no sistema o paciente acha engraçado a terapeuta diz que acha estranho o 46 gastar tanto tempo em um local agitado e com muitas pessoas já que para o paciente era mais isolado e ficando falando com ele mesmo a terapeuta a terapeuta vai comentar também que o 46 desenvolveu softwares que falavam com ele repetidas frases e também comenta que também viu registros das conversas criptografadas e achava que via uma pessoa falando com ele mesmo mas os técnicos acharam algo diferente como se fosse outra pessoa e aí vem a pergunta e novamente a terapeuta é colocada agora como a quinta terapeuta e ela vai falar dos resultados dos testes do 46 sobre o teste de Rorschach o borrão de tinta e queria repetir o teste de novo o 46 aceita primeiro o 46 vê uma máscara como disfarce a terapeuta pergunta se gostava da ideia de ficar disfarçado o paciente também demonstra que sim a terapeuta avança dizendo que respondeu outra denúncia sobre ele os técnicos estavam revisando as comunicações e descobriram algo interessante que 46 estava se comunicando com alguém ou algo os técnicos disseram que parecia uma tentativa de manipular o 46 ou a atrair para algum lugar mas a terapeuta diz que parece mais é que o paciente que está manipulando e o paciente não responde a terapeuta pega uma foto tirada de uma câmera de segurança na imagem parecia que 46 não estava sozinho 46 estava falando com alguém ou com alguma coisa e essa coisa parecia ter um formato com orelhas de coelho que é justamente a vene a quinta terapeuta recebe mais mensagens do pizza plex com receio de ser o 46 de novo os técnicos estão tentando consertar vários glits dos robôs que estão passando lá embaixo esses glits faziam os robôs ficarem estranhamente mais do que divertidos o paciente vai dizer mais uma vez que acha isso tudo engraçado mas a terapeuta fala que o glitch tomou conta do sistema eles estão procurando a fonte do glitch e o glitch está transmitindo uma mensagem perigosa enquanto os técnicos estavam tentando reprogramar o sistema e remover o glitch a fonte mudou pelo que a terapeuta tinha entendido o glitch parou de ser um glitch e se tornou um conjunto intencional de subrotinas que tinha o mesmo objetivo de fazer o que o glitch fazia da onde vinha o 46 a terapeuta pede uma explicação do paciente tentando encorajar ele a falar já que os técnicos não tinham como provar o que estavam acusando o 46 continua em silêncio a terapeuta então começa a falar que pesquisou a fundo sobre o passado do 46 passado esse que ele pegou dos arquivos da Vanessa o 46 tinha uma ótima infância com ótimos pais e ele pergunta por que o 46 tinha mentido a terapeuta então pede para tentar resolver isso na próxima sessão o paciente balança a cabeça como se isso não fosse acontecer em paralelo a esses eventos da terapia de tudo que rolou com o paciente 46 e com a Vanessa temos um outro relatório de um dos técnicos de um dos fiberamas de dentro da pizza plex onde ele vai conferir o motivo de alguns dos arcades estarem dando defeito até que ele descobre que tem como se fosse uma parada do tipo um princess quest e que na terceira parte teria como salvar uma princesa como é dito nas mensagens para você jogar o princess quest 3 você precisa fazer com que todos os outros balum world o técnico passa alguns dias em esconderijos dentro do pizza plex na daycare na kids cove e no final ele é demitido antes de conseguir fazer o princess quest 3 que estava justamente no quarto que a vene se escondia dentro do pizza plex o técnico pode ser um personagem novo ou tem a possibilidade de ser o luiz cabreira mesmo a gente não tendo nenhum vínculo ou prova de que seja ele e falando da vene muito provavelmente ela rouba brinquedos do music man de cordas na rockstar row os brinquedos já modificados pela vene começam a andar pelas ventilações e causar barulhos eles chamam também uma empresa para verificar mas eles não encontram nada e agora nós temos a ação da vene agora já dentro do pizza plex como segurança podendo agir de forma livremente no comando ainda do glitch trap dentro da sua cabeça ela começa a fazer o que o william nefton fazia e nisso nove crianças desaparecem graças a isso o pizza plex você nunca será o william após reabrir nunca será o william vai nisso você nunca será o william nunca nunca com muitos clientes se perguntando por que que isso foi reaberto já que todo mundo se lembrava das crianças e do que aconteceu com elas a vene agora ela estava de novo no lugar com tudo funcionando para justamente fazer o plano dela dar certo e agora nós finalmente vamos para a era mais nova de five nights at freds que é justamente 2035 o ano do security breach bom tudo começa com a reforma da roxy raceway onde eles estavam fazendo novas pistas de corrida para lá a chica recebe uma atualização onde ela ganha uma caixa de voz nova porém isso mexe com a navegação dos outros robôs fazendo com que os staff bots o legal é que ela botou as crianças da hora mas putz o core falou isso em 10 segundos eu queria que tivesse tipo mais alguma coisa com as crianças tá ligado tipo falar o que aconteceu qualquer coisa a parte boa foi tão rápido porque e alguns clientes acabassem se machucando bom eles pedem para fazer uma nova caixa de voz para que essa seja removida imediatamente porém isso não acontece poderia ser muito mais bem trabalhado essa parte das crianças não é desenvolvida mas nessa parte da lore tinha sido muito foi muito mais pica o que foi desenvolvido aqui nessa parte da lore foi uma coisa que tanto faz acontece no mesmo dia que a gente está passando a lore não tem o que fez o FNAF ser o que era o que foi tá ligado não tem o FNAF ficou da hora a lore do FNAF estava da hora por causa de certas coisas que não estão mais aqui e nisso a Roxane também recebe um upgrade dos seus olhos para ver a pista de corrida melhor que nem eu falei que estava rolando já a reforma porém acabou tendo um efeito colateral e ela acaba enxergando através dos robôs e também através das paredes e os olhos antigos não conseguiam detectar a Vanny mas agora com essa atualização a Vanny pode ser revelada pelos olhos da Roxane a Vanny agora dentro do PizzaPlex ela consegue ter acesso às tecnologias da Parts and Service ela consegue ter outras funcionalidades para poder colocar na sua roupa e ela faz essas melhorias já que as câmeras não conseguem detectar os animatrônicos também não então tipo a roupa que a Vanny fez é muito muito poderosa um negócio absurdo mesmo enfim voltando para a Roxane ela fica invadindo o local da construção e indo até a pista atrapalhando os construtores e aí a construção passava por diversos problemas não só pelas diversas pausas mas eles começam a suspeitar que a pista pode ter sido construída em cima de um buraco até que descobre que tem um cabo drenando a energia da construção e eles vão investigar o cabo e levam até um antigo elevador debaixo da Roxy Raceway elevador do FNAF 6 os empregados decidem que vão investigar isso no dia seguinte e também isso aparenta ser no dia da gameplay ou seja quando os caras iam investigar no outro dia pra ver o que seria esse buraco é justamente quando acontece os eventos do Gregory e aí temos a gameplay do FNAF Security Breach onde na apresentação da noite os Glamrocks estavam fazendo o show o Fred vê algo que parece uma criança fora do sistema alguém não reconhecível e aí então a sua programação entra em conflito ele dá uma bugada né e desmaia no meio do palco com isso o corpo dele entra no modo de segurança e um recurso no qual anula os efeitos do hackeamento da Vanny porém se ele chegar a ficar com a energia baixa ou esse negócio for desativado o hackeamento da Vanny volta e passa a perseguir a criança e nisso quando eles tentaram consertar o Glamrock Freddy lá na Parts and Services ele foi deixado no modo de energia baixa pra que ele consuma pouca energia mas também fique na forma de segurança né pra ele não fazer nenhuma besteira com a queda do Glamrock Freddy vários clientes acabam reclamando que o show foi estragado por causa disso e que tem um funcionário chamado Dave que não para encher o saco da galera e devido as falhas de segurança que rolaram com o Glamrock Freddy a organização do PizzaPlex decide fechar até a próxima semana isso foi interessante ok mas foi com a Vanessa que eu odeio e o Glamrock Freddy que eu acabei de conhecer então tanto faz se fosse com a galera certa entendeu talvez sem tanto personagem já deve ter mais de 60 personagens na lore que não tem como você gostar de todo mundo só que a galera que eu gostava e que a maioria gostava era antiga entendeu colocando todos os robôs para manutenção e finalmente agora nós estamos jogando mesmo a parada essa parte é meio da hora o cara o cara falou essa parte é meio da hora mas é mal introduzido é meio não é nem da hora é meio da hora a gente acorda na barriga do Fred eu não sei nem que eu estou sendo chato de ficar reclamando mas putz eu estou sendo sincero e ativa e abre a barriga dele que seria para vamos pôr assim bolos e pinhatas e dentro dele tem uma criada nenhum cara aqui do chat que gosta de FNAF falou que é da hora ele falou que é meio ele acaba escaneando o Gregory que ele encontra ali dentro do seu quarto e ele vê assim olha eu não te reconheço você não está no meu sistema que coisa esquisita e aí ele até fala olha a guarda está aparecendo aí vamos lá falar com ela e aí o Gregory fala não não quero falar com ela não ela é atacada ela está vindo atrás de mim eu não quero que ela me pegue e aí então ele acha estranho mas ele vai tentar levar o Gregory até a saída nesse meio tempo o Gregory ele entra numa ventilação e acaba se machucando e o Glamrock Freddy acaba detectando que ele está sangrando eu sei no jogo vai falar que ele se machucou mas na tradução original nos arquivos do jogo a frase era sangrar ou seja ele é uma criança de verdade eu só estou dando esse detalhe porque tem muita gente que dá a teoria de que o Gregory seria um robô sendo que não é uma criança de verdade mesmo o Gregory também ganha do Glamrock Freddy um Fast Watch um aparelho muito importante para poder ver as câmeras do lugar e poder se guiar se protegendo dos animatrônicos e também um aparelho muito importante para receber mensagens do Glamrock Freddy e também pegar outras mensagens que tem pelo lugar sabe atualizações e coisas que aconteceram no PizzaPlex voltando ao ferimento que o Gregory acabou recebendo o Glamrock Freddy troca ideia com a Vanessa a Vanessa está procurando uma criança mas acaba não encontrando e o Glamrock Freddy dá um perdido nela falando olha eu não vi criança também não e nisso o Glamrock Freddy então acaba tentando guiar a criança porque no meio do caminho ele acaba né tendo a bateria baixa e precisando recarregar mesmo ele ficando ainda no estado de bateria baixa nesse meio do caminho ele acaba encontrando os outros animatrônicos que já estão hackeados pela Vanny mesmo o Gregory sendo mais rápido que o Sonic fugindo dos animatrônicos ele chega na porta da entrada e o lugar fecha ele não consegue sair por ali ainda ele vai ter que passar por muita coisa dentro do PizzaPlex até chegar às 6 da manhã onde as aberturas de emergência vão finalmente ser acionadas e ele pode escolher alguma outra rota para poder fugir e agora os eventos do jogo são praticamente a gameplay onde nós vamos enfrentar o Daycare Attendant e a cada hora completado o Daycare Attendant vai vir para cima da gente porque nós somos uma criança fora da creche seremos um dos meninos levados e ele tenta nos deixar de castigo mas é claro que se ficar tudo escuro o Moon vai aparecer e vai bem vocês entenderam ele vai acabar com a criança no soco acontece várias coisas como o Glamrock Freddy acaba quebrando e você colocando o Glamrock Freddy na Parts and Services para justamente atualizar o Glamrock e também para consertar os pedaços que estão quebrados dentro dele que ele fica até bugado uma hora nisso você precisa pegar cada parte de um animatrônico da Glamrock Chica ou do Monte Gomeri e depois a gente tem que ir para o caminho que é da Roxane não vai ter muita escolha porque que acontece nesse meio tempo a gente também vai ter algumas trocações de ideia com a Vanessa e a Vene vai aparecer mais ou menos ali nas 3 horas da manhã vindo para cima da criança bom a gente vai ter essas partes para o Fred mas vai dar 6 horas da manhã a gente toma as primeiras decisões justamente do que a gente vai fazer no jogo a gente pode ir então era para dar um medo a Vene só que não dá porque é tão iluminada tão colorida tão brilho claro que é o final ruim onde o Gregory dá 6 da manhã e ele não vai atrás sabe de mais nada ele vai querer se proteger ele vai para um beco e tenta se esconder e tem ali o jornal falando das 9 crianças que desapareceram no Pizza Plex mas é em vão o Gregory tenta fugir a Vene aparece e acaba com a raça dele esse final a gente pega se a gente fugir pela porta da frente outro final ruim é justamente quando a gente está na parte da logística na expedição a gente consegue achar uma van e fugir por ali com o Glamrock Freddy tanto que é o final mais bizarro de todos e aí quando a bateria do Glamrock Freddy acaba o moleque bota basicamente faz ali uma chupeta né de bateria no Glamrock Freddy e aí o Glamrock Freddy volta e fica tudo bem e aí eles vão viver altas aventuras tem o final VIP também quando a gente vai lá no Price Corner depois dos fliperamas que a gente vai eu tipo fliperamas e lá no Price Corner e lá em cima a gente indo pra tudo mas no alto a gente consegue fugir pela parte do terraço o Glamrock Freddy toma a decisão de queimar tudo que está por trás né todos os brinquedos aquela coisa toda aparece a Vene e o Glamrock Freddy nos protege o Glamrock Freddy acaba caindo né despencando e a Vene tem o seu rosto revelado e é a Vanessa meu Deus do céu que surpresa e aí a gente perde o animatrônico e te descobre que estava por trás da gente e aparece uma outra Vanessa por cima olhando de forma triste o que dá a entender é que a alma da Vanessa nunca saiu do Pizza Plex e esse também é um final ruim mas agora se você já não gostaram da Vanessa tem duas meu Deus de ir mais a fundo nessa história você pode ir por Fraser Blast onde lá você consegue descobrir o esconderijo da Vanessa que a gente está e faz a soma da Vanessa ser a Vene e também lá tem um outro final que a gente vai pegar e terminar o arcade aquela coisa toda pegando todas as coisas ali para chegar justamente por trás do negócio onde a Vene vem para cima e ali nós temos outra decisão para fazer a gente pode pegar e apertar o botão justamente para os animatrônicos né os Steph Bots irem para cima da Vene e aí ela é totalmente assim destruída para não falar outra coisa pelos animatrônicos ou nós temos a última parte do Princess Quest onde terminando o Princess Quest nós temos justamente a libertação da Vanessa da influência do Glitch Trap e aí então ela sai do Pizza Plex como se nada tivesse acontecido mesmo o Glamrock Freddy sendo destruído nesse final bizarro o Glamrock Freddy vem em forma de cabeça os três se juntam numa colina e temos mais um final bom esses finais que eu descrevi aqui eles não são os finais verdadeiros o final verdadeiro é esse que vai vir agora para esse final você tem que enfrentar os três animatrônicos o próprio Monty Gomer que pode ter ficado para trás ou a Glamrock Chica pegando todos os detalhes do que está acontecendo né indo lá no esgoto e também pegando a parte da Roxane quando você monta um animatrônico completo você volta na Roxy Raceway e acha o elevador para ir para o FNAF 6 o Fred Fazbear Pizza Place lá embaixo nós temos uma coisa bizarra além da pizzaria completamente destruída temos também uma criatura chamada Blob o Blob é Pica esse não é o nome de verdade dele a gente não sabe o nome desse bicho ainda e ele está com todas as partes dos animatrônicos antigos peças essas que foram utilizadas no museu então temos ali pedaços por exemplo da Chica da Mango da Baby todas as crianças que foram vítimas e acabaram se inspirando com o Montemfred o Montemfred acabou engolindo essas peças dessas placas e se transformou nesse bicho bizarro ou foi só uma parte de restolho da Venni tentando recuperar alguma coisa do passado ali embaixo quando a gente vai descer mais a fundo vemos o plano concretizado da Venni tudo que ela estava armando tudo que ela queria fazer pegando peças enganando as pessoas mentindo sobre e-mails não, o que foi rolou foi essa parte aqui pra frente fazendo tudo isso criando roupas high-tech mas um monte de coisa era justamente pra restaurar quem estava na cabeça dela e ali então nós temos o Burn Trap chegue o Trap chegue o Trap Burn Trap também não é o nome oficial é um nome dado pela comunidade e nos livros estão confirmando que tanto o Blob quanto o Burn Trap não tem esses nomes mas vou chamar eles assim pra vocês saberem de que eu estou falando e ali acontece a batalha contra o Afton e aí então a gente tem que se defender dos animatrônicos dos Glam Rocks que ficam né vindo pra cima ali da gente e ao mesmo tempo o Glam Rock Freddy acaba bugando justamente porque ele está perto da influência do homem por trás do ruim e aí a gente tem que botar fogo no homem ruim pra ele parar de fazer essas palhaçadas com o nosso amigo Fredão conseguindo queimar bastante o bicho a gente consegue escapar do lugar mas aí o Blob acaba agarrando o Burn Trap e levando ele pra algum lugar e na fuga tudo vai desabando vai tudo pra baixo tudo destruído tudo é arrebentado lá embaixo e aí temos uma parte depois dos créditos onde tem o Glam Rock Freddy e o Gregory sentados numa colina e aí agora nós temos a continuação disso que é a Ruin que iremos controlar Cassie onde é uma outra criança que conhece o Gregory recebe uma mensagem dele pra resgatá-lo lá de baixo justamente depois do Pizzaplex ter sido todo destruído e abandonado durante algum tempo não sabemos o que a Fazbear Entertainment fez no meio do caminho não sabemos o que aconteceu direito né sabe porque o bagulho foi todo largado não sabemos esses detalhes ainda mas descobriremos na continuação da história do Ruin mas ainda não acabou tem uma outra parte que infelizmente não encaixa em nada do que eu falei aqui pra vocês algumas pessoas já devem se esgoelando nos comentários a essa altura mas eu vou falar agora do Happiest Day caso você que não acompanhou o FNAF não saiba o que está acontecendo Happiest Day foi um minigame do FNAF 3 onde lá você tinha que fazer uma sequência de alguns minigames bem específicos colocando coisas bem estranhas na parede como os números e tudo mais onde ali você ia para alguns minigames e controlava alguns animatronics e dentro desses minigames você pegava algumas coisas secretas como um pedaço de bolo aquela coisa toda e quando você juntava todos esses minigames você chegava no Happiest Day fazendo o final certo de cada minigame você chegava justamente a libertar todas as almas e esse seria o final bom pra Five Nights at Freddy's você libertaria todas as almas das crianças a Puppet também descansaria todas as crianças seriam libertadas dessa bagunça toda e aí tudo ficaria bem mas o grande problema é que o Happiest Day nunca aconteceu as almas das crianças continuaram ainda existindo por conta de um bicho chamado Molten Freddy justamente o Energy e todos os bichos que ainda tinham as almas das crianças originais eles acabaram persistindo e continuando por muito... eu acho que foi por isso não foi culpa dos cóticos que ele fazia mais grande muitos anos e ainda continuou persistindo no Blob ou seja se o Blob ainda existe Blob é igual Molten Freddy Molten Freddy igual Energy Energy recebeu as almas das crianças que vocês viram então eu não gosto do Blob porque o Blob estragou tudo se esse bicho ainda existe então o Happiest Day não aconteceu o verdadeiro final do FNAF 3 é justamente o Bad Ending justamente as almas estão presas ainda dentro dos animatronics e mesmo assim com tudo sendo pegado fogo no FNAF 6 que seria pra ser um final não foi todas as crianças ainda existem de alguma forma e estão ainda presas nesse bicho bizarro chamado Blob e agora como se não bastasse a gente vai ter ainda Five Nights at Freddy's 10 que é justamente Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 e aí meus amigos eu já dei algumas ideias do que pode rolar com esse jogo mas a história de FNAF está longe de acabar mas eu creio que com esse vídeo com todos os detalhes com tudo que apresentamos pra vocês vocês estejam prontos pro futuro de FNAF estamos vivendo a nova era que é justamente Venni mas que é a era ruim mano eu não gostei dessa nova era cara eu odiei essa nova era tava tão doido tava tão da hora antes mano Bunny Trap Blob Security Breach e ainda vai ter mais coisas no futuro como o próprio Help Wanted 2 e enfim pessoas demorou muito o editor deve estar cansado foram dois anos de projeto e eu só quero agradecer a todo mundo que assistiu todo mundo que viu esse vídeo até o final foi muito trabalhoso eu quero agradecer a equipe maravilhosa que me ajudou durante todos esses anos e que não só acreditaram no trabalho que a gente faz aqui entregaram o seu tempo talento conhecimento pra que esse vídeo pudesse existir eu peço muito de coração que você vá na descrição e dê pelo menos uma olhada no trabalho de todo mundo tá certo que muitas pessoas já nem estão na equipe mas eu quero agradecer de coração pela contribuição pelo trabalho pela dedicação e pelo carinho que vocês tem por toda essa franquia durante todos esses anos eu sei que eu posso não ser o portavoz perfeito eu sei que eu já errei muito e peço desculpas algumas coisas erradas e frases ditas erradas e coisas que acabaram não encaixando mas eu espero que com esse vídeo e com tudo que vocês viram esse seja pelo menos um vídeo um pouco mais certo e se você que tá vendo até agora eu quero pedir pro editor deixar um spoiler do nosso próximo documentário que a gente vai estar preparando pra vocês se você sabe que jogo que é comenta aí o nome dele que eu vou saber que vocês viram até o final o amor e... ó enquanto isso a gente vai ver a introdução de novo vamos lá o vídeo tá muito bem feito muito da hora gostei muito é bem envolvente dá pra ver muito bem bem de boa dá pra acompanhar teve parte que eu me perdi um pouquinho sendo bem sério acho que eu me perdi assim não sei se é porque a lore ou é muito esquisita ou passou muito rápido eu não sei eu não sei eu não sei mas tipo deu pra pegar deu pra pegar tem uma parte aqui as partes dos e-mails eu vou ser bem sincero eu não eu não liguei não sei se tipo assim se a lore ruim ou se foi explicado muito rápido mas eu não peguei nada eu 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 sinto que eu não senti nem falta eu não senti falta de saber assim tanto faz esse negócio de e-mail aqui tá ligado de hack também foi a menina que ó o que poderia ter sido aqui essa parte de hackeamento e tudo tá ligado ok o vírus tá lá o cara viu putz deu ruim o cara se matou arrancou a cabeça aí deixa eu ver o que aconteceu pum aí a menina levou o hack lá e pronto poderia ter falado toda aquela parte lá de empresa de e-mail de sei lá o que tanto faz mano de várias empresas do vírus essa parte aqui de AR também mano dos animatórios que estão na casa das pessoas e daí aí aí não sei se tipo assim a lore ruim ou se eu realmente não tava tão interessado assim mais mas essa parte aqui também eu não gostei de dos pacientes aqui tanto faz não sei não sei não sei não sei não gostei não achei interessante mas nada a ver mano eu não sei se eu gostei da ideia eu acho que talvez eu não tenha gostado da ideia dos jogos fazerem parte da lore acho que não acho que não não sei se eu gostei não sei não acho que eu não gostei não sendo bem sincero começar a virar tipo não ser mais uma franquia uma franquia tipo assim de restaurante agora virar jogo sei lá eu acho que eu não gostei não mano não foi da hora foi ficando não legal mudou muito foi muito brusco muito do nada eu não sei nem se é ruim em si talvez se a lore do FNAF começasse se isso aqui fosse a lore base talvez ele nem tenha achado ruim mas é porque era muito da hora e foi ruim e começou a ficar ruim eu acho que talvez eu esperasse uma outra coisa assim não sei tudo bem cheguei a tempo de ver o documentário chegou umas 4 horas atrasado foi isso mas sei lá parece que mudou muito rápido aqui estava muito as crianças mortas as almas os remanescentes os resíduos William Michael do nada vem no e-mail a criança o paciente sei lá o que negócio tudo colorido cadê aquela gameplay com as câmeras não tem mais um negócio em primeira pessoa sei lá o AR o VR sei lá o que aí forçou muito que é o jogo do vírus aí a galera assinou um contrato que vai ter que vai o jogo na casa delas pra sempre parece mais um não sei mano não sei parece um negócio meio distópico de terror analog horror antigão só que feito ah não sei não sei não ficou legal não não ficou legal não é que estava muito da hora estava muito da hora essas partes aqui eu não sei o que aconteceu não sei o que eles decidiram acho que eles não pensaram mais mano o que pode fazer não tem mais o que fazer tá então bora zoar a história toda e caguei enfiar 30 mil personagens a sala aqui trap do glitch trap do body trap do veneno trap do tunnel trap do trap vai ter um montão de chega chega é pior que essa parte de vários traves eu senti falta de ficar com raiva do William não morrendo morrendo ou não morrendo morrendo ou não morrendo ele volta eu senti eu senti falta era da hora mano tá bom eu admito era da hora ele quase morrendo e vum ele volta mas agora ele ficou virtual no cérebro da pessoa o vírus tanto faz mano tanto faz cara essa parte aqui é muito doida mano esse aqui é Fox vou lembrar o nome de todo mundo agora é Chica o Fred né putz já não sei aí já não vou lembrar o Mango Balloon Boy Bonnie não sei não sei Puppet esse é um Fox diferente não é Nightmare né coloca a música senão eu não vou conseguir falar galera esse é um Nightmare coisa esse é o Mango de novo esse é o Nightmare Fred eu não sei alguma coisa Boy esse é o Nightmare Chica esse é o Nightmare Fox esse é um não lembro esse é um nomezinho engraçado não sei quem é Nightmare Bonnie não lembro quem é Ballora é isso esse é o Funtime Fred né não lembro o nome disso aí Funtime Fox Funtime Baby não 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 essa aí é a versão depois da Funtime Baby né putz não sei Scrap Baby é Scrap Baby não não eu lembrei que era depois a Ace já não é Salok Trap né pegando fogo inclusive a Sailor Nightmare Salok da Funtime não sei e tem 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 é é o Shadow coisa Golden Freddy esqueci mano é a Chica e o e o Springtrap eu eu confundo mano a Inter ficou muito boa é verdade isso eu nem lembro esse que tem esse que não lembro faço a menor ideia esse aqui esse aqui eu não faço a menor ideia esse eu sei que eu esqueci esse é o que eu não gosto não gosto qualquer coisa coloridona assim eu não gostei não gostei isso aqui é o pior de todos nossa odeio isso isso aqui isso aí é pica tá é eu sei mas não vou falar eu sabia tudo mas eu não queria falar pra vocês seria seria né não fala assim do glam rock fred ah mano eu queria ter a sociedade da vanessa eu não gosto de nada da sociedade da vanessa é que dá pra dividir em dois né tipo dá pra claramente dividir em dois é duas eras que a era do william e depois a era da da vanessa vai pode ser? dá pra dividir assim william michael a família a família qual o nome da família? afton né a era afton e depois a era vanessa a parte da vanessa ficou muito não aguentei a parte antes da vanessa que a parte afton da família afton era muito foda muito foda muito muito da hora muito da hora muito da hora essa parte mano essa parte aqui do deles do do core explicando ah no modo meio analog horror tá ligado pois eu perdi já mas eu tinha colocado o mouse aqui muito da hora mano eles explicando assim muito foda eu sinto falta dessas animações pixelzinhas que do nada pué dá um jumpscare do nada pum a mordida era muito da hora mano essas animações em pixel tá ligado ai que tanto faz o negócio em 3D de e-mail o hackers ai o Luiz que é apaixonado a dona vanessa tanto faz mano nossa cara é que era muito mais pica mano eu sinto falta do cara do telefone eu sinto falta do do Michael cara do Henry falando pra filha dele nossa é muito da hora ai agora essa parte aqui cagou lembrando tipo não falei que o vídeo do core é ruim é bem explicado é muito bem explicado ele faz tudo bem explicadinho com muitos visuais legais pra gente entender só que tipo tipo ele faz tudo ele faz tudo tá perfeito é só a lore mesmo que é ruim a lore é ruim a lore eu não gostei da lore não gostei da lore não gostei da lore é a lore não não deu não parece que foi forçando foi forçando muito muito o design da avena é muito da hora muito foda muito foda muito foda muito foda muito foda mas de resto complicado mano uma pena uma pena mano poderia ter ido pra muitos rumos diferentes mas não foi ele vendeu o jogo ah com certeza mano o trabalho do core é bem feito mas a parte da avena isso é meio meh eu não acho que nem foi culpa do core eu não sou não é culpa do core não eu acho que não tem como salvar mesmo não nem se tivesse feito pelo sei lá mano algum diretor de cinema pica não sei nem se tem como salvar isso aqui acho que é a lore mesmo que não é interessante ficou muito é que é que distorou muito distorou muito mudou tudo virou outra coisa mano virou outra coisa cara eu quero ver o começo ah vai ficar eu acho que vou passar no youtube depois pá mesmo não tendo gostado muito da lore assim tendo ficar meio chato pra cá mas tipo foi da hora de assistir pelo menos eu conheço a lore agora toda né assim é bem é bem da hora ah tem parte que eu nem lembro mais tipo eu lembro dessas coisas aqui mas essa parte aqui dos e-mails aqui de sei lá o que de empresa que depois a galera foi na casa dos outros do VR aí essa parte eu já excluí da minha mente sendo bem sincero excluí totalmente eu já vi o trailer já vi o trailer assim do filme 5 horas de live mano pois é eu acho que podia ter terminado na Cursão Night é na Cursão Night eu já senti que foi começando a ficar ok vai pode ser só um deslize assim mas beleza começando a ficar mais ou menos assim mas ok depois nossa aqui cagou tudo cagou tudo mano cagou tudo cagou tudo não mas agora a gente tá totalmente formado em FNAF mano com certeza mas cagou mano nossa já até sinto falta aqui mano putz aí teve uma parte aqui que falou ah e aí a Vane matou 9 crianças só fala passou 10 segundos e você fala é passou um montão de coisa tanto faz nada a ver e daí aí o que a gente queria que era a Lord de Guinness morrendo falou assim ah ia vendo uma turn 9 crianças continua e isso não é nem culpa do core isso aqui foi porque não teve desenvolvimento mesmo só tipo mencionaram isso tá ligado poderia ter muito bem tipo desenvolvido alguma coisa mas não teve mais nada a parte boa não teve mais a parte boa que pena e da raiva mano porque dava pra fazer um negócio legal mas não fizeram tá ligado não fizeram mano eu não gostei da parte desse processo também assim é não uma crítica ao vídeo do core acho que enrolou um pouquinho na parte do processo sendo bem sincero tanto faz essa parte aqui não foi acho que ele não precisava ter falado tipo assim todos os finais dessa parte aqui poderia só ter falado o final verdadeiro logo tipo da da Lawrence a parte foi meio um pouquinho maçante mas de resto foi muito bem feito ele pediu falar todos é meio que tanto faz eu pulei a parte do processo um pouquinho não é interessante saber ele poderia ter falado sei lá se não quiser ver a parte do processo para ele pular a parte do vídeo sei lá pula para tal x tanto que ele falou lembro esse processo é cano isso é tudo meme piada é a lore daqui eu não gostei não só essa parte do processo aqui que eu teria cortado o vídeo mas tudo bem aí a escolha dele mas de resto tá perfeitinho mano a intro ficou muito foda também queria deixar claro né mas eu entendo também o lado do core que ele queria englobar tudo 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 eu até falei com o chat mano será que eu que estou sendo chato tipo ficou chato só para mim tipo a galera gosta mas todo mundo falou não realmente a galera não gosta dessa parte realmente se perdeu muito até o gol teve alguém que falou nossa até o gol acha que o a lore o FNAF deveria ter acabado no 6 sei lá o que aqui ó até agora aqui é aqui enfim em geral foi bom não foi ruim gostei de ter visto o vídeo de qualquer forma até para conhecer a lore tá tudo bem explicadinho eu me diverti não me arrependi de ver mesmo dessa parte aqui não tendo gostado uma hora e meia de coisa que eu não gostei foi da hora ver